Cláudio Campos realizará o seminário O Desmonte do Setor de Energia Petrobras e Eletrobras e os caminhos para sua reconstrução. As mesas contarão com especialistas, entre pesquisadores e gestores, que se dividirão em duas mesas. A primeira, sobre a Petrobras, tratará do desmonte de uma das maiores petrolíferas do mundo, da importância para o desenvolvimento nacional e o significado do pré-sal. Será no dia 23 de maio, às 18 horas. A segunda mesa terá como tema a Eletrobras, empresa de suma importância para a industrialização e soberania energética, que passa pelo sucateamento e o perigo de privatização. Será no dia 30 de maio, às 18 horas. As duas mesas serão transmitidas pela TV Grabois. Participe! Boa noite, camaradas! Tudo certo aí para me entrar, Marta? Ok. Boa noite a todos, boa noite, camaradas, companheiros internautas, companheiros que nos assistem pela TV Grabois. Nós estamos dando início a mais essa sessão do nosso seminário sobre energia e a reconstrução, Petrobras e Eletrobras, e a reconstrução dessas duas importantes empresas nacionais. E na semana passada nós tivemos o foco na Petrobras, tivemos aqui ilustres palestrantes, e hoje o foco é a Eletrobras. Nós vamos falar sobre a Eletrobras, temos aqui companheiros da mais alta importância para nos brindar com seus saberes, com seus conhecimentos, com seus ensinamentos, para a gente poder avançar e desenvolver o máximo que for possível o nosso trabalho de defesa do patrimônio nacional que está ameaçado. Semana passada, Bolsonaro falou na privatização da Petrobras, e essa semana já foi para a Bolsa as ações da Eletrobras, o que significa que já começou o processo de privatização da Eletrobras. Não sei se nas condições em que isso se dá, se vai ser uma grande coisa para o nosso país e para o nosso povo. Nossa preocupação de quanto está a conta de luz, de quanto está a carestia no país, de quanto está o nosso desenvolvimento, porque sem energia não há desenvolvimento, não há crescimento econômico, não há emprego, não há melhora no custo de vida, na habitação, na educação, em tudo que é de interesse da nossa população. A questão da energia está extremamente vinculada. E a gente entender o que acontece hoje com a Eletrobras é da maior importância para a gente entender entender o que está acontecendo com a economia do nosso país, com o nosso desenvolvimento, com o salário do povo, com a comida do povo, com o aumento da pobreza, da miséria, da fome. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo isso, muito a ver. Então, o nosso debate é extremamente oportuno, ele está sendo transmitido, como já foi dito, pela TV Minha Voz, e por mais de 100 páginas do Facebook e do Instagram, de uma série de parcerias que nós estabelecemos. Entre essas parcerias estão várias entidades e, entre elas, a Confederação das Mulheres do Brasil. Antes da gente dar início ao nosso debate, nossa discussão será mediada, coordenada pelo nosso grande camarada Nivaldo Santana. Nivaldo Santana é do Comitê Central do PCdoB, membro da Comissão Política e, sobretudo, comanda o nosso trabalho sindical. Ele é o secretário nacional sindical do nosso partido e, portanto, é da maior importância podermos contar com ele aqui nesse debate. Muito obrigada, Nivaldo, por sua disposição em apoiar esse trabalho, você que também é membro da Fundação Maurício Iguiabez. E, antes de eu passar a palavra para o Nivaldo, para o Nivaldo dar início aos nossos trabalhos, eu queria pedir ao camarada Nilson Araújo que faça o uso da palavra por alguns minutos para nós. O professor Nilson Araújo, ele é o professor titular da Cátedra Cláudio Campos. Nilson é também diretor da Fundação Maurício Grabois e é membro do Comitê Central do PCdoB e da Comissão Política Nacional. Todos os camaradas conhecem o professor Nilson, sabe que ele é economista, mestre, doutor, PHD, pós-doutor, e é um companheiro de grande importância para o desenvolvimento do nosso trabalho de formação e deu uma contribuição decisiva para as discussões que nós tivemos no partido todo e que estão hoje consolidadas no nosso Comitê Central, que é sobre a nossa plataforma para o desenvolvimento, diretrizes, para uma plataforma de desenvolvimento nacional e que, sem dúvida, vai ter uma grande importância nos debates eleitorais daqui para frente. Assim como essa discussão que a gente está fazendo hoje que a gente espera poder colher muitos subsídios para utilizar durante a campanha eleitoral, seja para esclarecimento do nosso povo, seja para influir nas campanhas eleitorais e nas campanhas presidenciais, especialmente a campanha do presidente Lula, a quem a gente está apoiando. Então, eu queria agradecer a presença do professor Nilson, ele acabou de chegar de Cuba onde estava fazendo um tratamento de saúde muito bem sucedido e a gente está muito contente com a volta dele e o fato de ele estar podendo estar aqui nos dirigindo a palavra hoje. Obrigada, professor Nilson, é com você. Obrigado, Alsonita. Primeiro, minhas saudações àqueles que atenderam ao nosso convite e estão aqui nesse debate hoje à noite com a gente. De um lado, os palestrantes, do outro lado, os demais participantes. Essa equipe de palestrantes que nós escolhemos... Só eu que não ouço... Acho que congelou, o Nilson está congelado. A internet dele. pelo importante trabalho que ela vem fazendo na frente da Cátedra para o Cláudio Campos. Nilson, ficou congelado. Você recomeça, por favor, a sua fala? E... Está ouvindo agora ou não? Agora sim. Bem, então, eu estava dizendo que, primeiro, minhas saudações àqueles que atenderam o nosso convite, só para participar como palestrante, como participado do debate. Escolhemos e tivemos a sorte de todos eles aceitarem o melhor grupo de pesquisadores que, em conjunto, entendem sobre a questão, sobre a nossa temática, que é a questão da Eletrobras. Estamos de parabéns. Queria cumprimentar, Rosane, pelo importante trabalho que ela vem fazendo na frente da Fundação, da Cátedra, da Cátedra, da Cátedra da Fundação. E cumprimentar o Nivaldo, que é o nosso melhor coordenador e moderador de mesa. Não conheço o melhor do que ele. Bem, esse seminar se realiza no momento em que, como a Rosane já citou, se deplagrou o processo de doação da Eletrobras. Que, na verdade, é uma verdadeira doação. Os companheiros vão ter mais dados sobre isso, mas o governo disse que espera arrecadar 67 bilhões para perder o controle, se ceder o controle da empresa. o ministro lá do ST, do Tribunal de Contas da União, do TCU, falou que era no mínimo 140, e eu tenho visto o Roberto dizer que ia estimar em 400 bilhões, comparando com empresas semelhantes em outros países. na verdadeira doação. Isso é um crime de leis apátria. É um crime contra a segurança e a soberania nacional, pelo significado estratégico que tem a energia em qualquer processo de desenvolvimento. O significado é tão profundo que a primeira revolução industrial, o que caracteriza a primeira revolução industrial é exatamente a revolução energética que ocorreu com a máquina vapor. O que caracteriza a segunda revolução industrial é também a outra revolução energética com a eletricidade que botou a explosão. E eu digo que a terceira revolução ainda não se completou porque não fez uma nova revolução na área energética. Porque exatamente é o que dá a qualidade do processo de desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem energia. O Getúlio Vargas percebeu claramente isso e criou, já construiu o Paulo Afonso, e depois mandou o projeto para o Congresso para aprovar, para criar a Eletrobras. Determinou pelas tensões que ocorreram durante aqueles 10 anos a partir da morte dele. Só aprovou 10 anos depois, quase 10 anos depois, e terminou sendo sancionada pelo João Goulart, pelo herdeiro do Getúlio. Então, o Getúlio percebeu, o Getúlio percebeu um significado estratégico que tem a energia no processo de desenvolvimento. E não dá para a energia estar sob controle estrangeiro. Porque a questão de segurança nacional, se você tem algum conflito sério com o país que controla as suas fontes de energia, você fica vulnerável. Então, a questão de segurança nacional, como eu já falei. O objetivo desse seminário, como a Rosane já falou, é municiar os nossos combatentes que vão travar uma das lutas, uma das batalhas mais importantes da nossa história. E as eleições desse ano não vão ser eleições comuns, não vão ser eleições quaisquer. Vai ter muita tensão, muito conflito, e é importante que os nossos combatentes que vão estar na luta estejam municiados com o máximo de informação possível sobre o conjunto da realidade e sobre essa questão da energia mais ainda. É um embate entre os dois lados que estão claramente definidos. É um embate entre os dois lados. De um lado, a antinação, o entreguismo deslavado, o autoritarismo fascista, o antipovo, o obscurantismo, a negação da ciência. De um lado, isso. corporificado na figura do Bolsonaro. E, por outro lado, é a defesa da nação, é a soberania nacional, a democracia, o bem-estar do povo, a defesa da ciência, da cultura, do desenvolvimento, da retomagem do desenvolvimento. E estamos em várias trincheiras nesse lado. A tendência cada vez mais é se bifurcando na única direção para poder unificar essas trincheiras. Tem várias trincheiras que estão nessa luta. Mas é fundamental, no momento decisivo, não necessariamente agora, mas no momento decisivo, haver a unificação dessas trincheiras na luta só. Marchar separado, mas bater junto, como dizia Lênia, disse Marx também. Marchar separado e bater junto. Então, no momento decisivo, é importante que sejamos unidos nessa batalha e com o máximo de subsídio possível. e essas informações, essas análises que vocês vão trazer sobre a Eletrobras vai ser um instrumento fundamental de luta. Porque vocês vão trazer elementos sobre como se construiu a Eletrobras, como ela chegou até aqui, qual a situação dela atual, porque o Bolsonaro quer privatizá-la, o que fazer ainda nessa direção, quais são as consequências para o país dessa privatização e se for consumada, o que um governo democrático tem que fazer depois para poder recuperar o Comando Nacional sobre o Controle da Energia. Então, estou satisfeito com a presença do presidente do ville. Rosanita, acho que deu... Acho que... Congelou de novo. Mas ele já concluiu É, ele já estava concluindo A fala dele Bom, se por acaso tiver faltado Alguma coisa, depois ele fala com a gente Eu queria, camaradas Antes de Em frente Eu queria fazer um agradecimento aqui A nossa comissão organizadora Que fez Um trabalho muito importante Para nos ajudar a realizar Esse trabalho Eu queria agradecer ao Fernando Garcia Que é diretor do Centro de Documentação Da Fundação Maurício de Amós Está aqui com a gente Depois vai coordenar A parte da fala Dos inscritos Aí depois que o Nival Estiver coordenando a mesa Eu queria agradecer A companheira Marta Alves Que ajudou muito aí A fazer os convites A interface com os palestrantes Muito obrigada, viu, Marta? A Alessandra A Ingrid Ao Gustavo Alves Ao Cláudio Gonzalez Ao César Chanié Alessandra Stroop Que na área técnica Eles nos ajudaram Com os materiais E com esse negócio da internet Tudo Muito obrigada, camaradas Vocês foram Grandes parceiros Nessa jornada E eu queria Agora Convidar Para uma Rápida e singela Homenagem Ao nosso camarada Arul do Lima Eu queria Que o nosso Companheiro Querido Dirigente histórico Do PCdoB Membro do nosso Comitê Central Há tantos anos Dirigente partidário Camarada Aldo Arantes Que também é Presidente Da ADJEC Que é A Associação Dos Advogados E Advogadas Pela Democracia Justiça E Cidadania Ele vai falar Para nós Durante uns minutinhos Com a palavra Querido Aldo Arantes Muito obrigada Boa noite Querida Rosanita Muito obrigado Pelo convite Eu quero Cumprimentar O você O Nivaldo Quer dizer O Nilson Quero cumprimentar A FMG A Carta Da Cláudio Campos Pela realização Dessa importante Seminário Na verdade Nós estamos Em um momento Extremamente importante De definir rumos Para o Brasil E nesses rumos Está como questão Chave para nós O projeto nacional De desenvolvimento É claro Precedendo A retomada Da democracia Para nós Colocarmos em prática Uma série de ações Tendo como centro O projeto nacional De desenvolvimento E aí a questão Da energia É fundamental Eu tive a oportunidade De participar Da primeira mesa De debate Que discutiu A questão Da Petrobras Um debate Extremamente importante E hoje Vamos discutir A questão Da Eletrobras Aproveito também Para cumprimentar Todos Debatedores Que estão previstos Para essa mesa Bom E fui convidado Para fazer Uma homenagem A Arondo Lima Arondo Lima Como vocês todos Devem saber Foi mais do que Um amigo Para mim Foi irmão Nós tivemos Digamos assim Uma vida comum Praticamente Durante muitos anos Tivemos junto Na época da juventude Na época da UNE Tivemos junto Na clandestinidade Na prisão Na tortura Tivemos junto Na constituinte Tivemos junto Na continuidade Da luta Enfim Essa relação Que eu estabeleci Com o Arondo É uma relação Muito profunda Tanto assim Que eu fui convidado Pela família dele Pelo Renato Para fazer Na verdade O prefácio Do livro do Arondo Agora eu estive Na Bahia Lançando o livro Em quatro cidades É um livro Extremamente importante Porque é na verdade Um retrato Ele coloca Digamos assim Não só da vida dele Mas a vida dele Integrada com momentos Importantes Da vida política brasileira O Arondo É uma questão Hoje A gente está discutindo A questão da energia Pois bem O Arondo Foi uma pessoa Chave No debate Sobre a questão Da energia E sobretudo Na questão Do petróleo Quer dizer O Arondo Já há muito tempo Ele era um estudioso Do petróleo Como vocês sabem Exatamente Na constituinte Teve um papel decisivo Inclusive Em todo o debate Que nós participamos Na comissão De ordem econômica Ele era membro Da comissão De sistematização E éramos membro Ele Da comissão De ordem econômica E eu também Ele numa subcomissão E eu em outra E ele exatamente Jogou papel decisivo Nessa questão Do petróleo Na comissão De ordem econômica Inclusive Todo o debate Foi feito Na comissão Que nós participamos Em torno Do problema Da importância Do Estado Quer dizer No desenvolvimento E aí então O papel fundamental Do monopólio estatal Do petróleo E toda a discussão Sobre o conceito De empresa nacional O Arondo Teve um papel Fundamental E na continuidade Como diretor executivo Da agência nacional Do petróleo Todos nós sabemos A posição dele Foi extremamente avançada Jogou papel Muito importante Quando descobriu O pré-sal E ele era Exatamente O diretor geral Da NP Foi chamado Exatamente De imediato Quando descobriu O pré-sal Ele procurou Exatamente Entrar em contato Com o presidente Lula Para Digamos Começar A polemizar Sobre a necessidade De rever A política Do petróleo No Brasil Isso conseguiu Exatamente avançar Definindo novas regras Para a exploração Do petróleo Concentrada Inclusive Na Petrobras E jogou O papel importante Na criação Do fundo social Enfim Eu acho que O Arondo Jogou um papel Decisivo Nessa questão Da energia Hoje Quando a gente Vê a Petrobras Sendo liquidada É claro Que o nosso Sentimento nacional E a lembrança Do papel Do Arondo Fundamental Mas o papel O Arondo Ele não jogou Papel só Nessa questão Ele jogou Um papel Importantíssimo Na luta Contra a ditadura Militar Na luta Em defesa Da democracia Nessa questão Por exemplo Agora Recentemente Uma conquista Extremamente importante Foi a federação Partidária Arondo Foi exatamente O autor Do projeto De lei Que terminou Sendo aprovado No senado Federal E ganhou Exatamente O nome De Arondo Projeto Arondo Lima Então Essa conquista Importante Da democracia Com exatamente A construção Da federação Do partido Tem a ver Com o papel Destacado Do Arondo Lima E Arondo Foi um homem Ele hoje Arondo Infelizmente faleceu Mas ele deixou Um legado Um legado Um legado De compromisso Com a soberania Nacional Com a democracia Um legado De coragem De simplicidade Arondo Era uma pessoa Simples E era Interessante Ele procurava Se estabelecer Uma relação Fraterna Com as pessoas E chamava Todo mundo De baixinho O cara Podia ter Dois metros Que era baixinho A moça Podia ter Um metro e meio Dois metros Baixinha E todo mundo Era baixinho Para ele Na verdade Era uma forma Fraterna De estabelecer Relação Com as pessoas Arondo Era uma pessoa Que contava Muito caso Que gostava De poesia Ele gostava De declamar Poesias De poeta Sertanejo Então era uma pessoa Digamos De alma grande Humanista Então eu acho Que foi extremamente Acertado Da parte Da carta Da Cláudio Campos Da iniciativa Desse seminário De fazermos Essa homenagem Para Haroldo Lima Então ao discutir A questão Da energia Está presente Haroldo Lima Portanto essa homenagem É uma homenagem Tem tudo a ver Com esse seminário Então acho Que com isso São breves palavras Porque o nosso interesse É ouvir aqueles Que exatamente Vão dar a sua contribuição Um abraço A todos vocês E êxitos Nesse seminário Estaria aqui O tempo todo Para beber Eu acho Nesse momento Acho que todos os militantes Todos os dirigentes Não só do partido Mas da força democrática Nós temos que Digamos assim Aprender Eu recentemente lancei Um livro Sobre a questão Da luta ideológica A guerra cultural Da extrema direita E a conclusão Que nós chegamos É o seguinte Nós temos que perceber Que a guerra cultural A luta ideológica Hoje a questão Está presente Nessa conquista Na luta política A luta ideológica Ela é componente E aí Nós temos que exatamente Utilizar os fatos Então discutir Os fatos concretos Denunciar A política De Bolsonaro Na questão da energia No desmonto Da Petrobras Denunciar exatamente A manipulação dele De ir para cima Dos governadores Com essa questão Do ICMS Como se aí Tivesse o problema Do custo maior Do petróleo Da energia Do gás E etc Falsa É mentira E nós temos que exatamente Aproveitar Com os fatos concretos Colocar esse componente Da luta ideológica Para a gente atrair Para o nosso lado Aqueles setores Que foram Digamos assim Conquistados Para essa visão Negacionista E reacionária Da extrema direita E o minas fascistas Um abraço a todos vocês E êxitos para o seminário Obrigada Aldo Pelas suas Belíssimas E verdadeiras Fortes palavras Muito obrigada Eu passo agora Então a palavra Para o nosso Coordenador Ele agora Que vai coordenar tudo É o nosso Camarada Nivaldo Santana E Nosso secretário Sindical Nosso secretário Da comissão Política E Que vai ser Apoiado Pelo Fernando Garcia Na parte Das inscrições Dos Dos que quiserem Fazer uso da palavra Após a palestra Tá bom? Vamos lá Divaldo Agora é com você Boa noite Obrigado Rosanita Nós vamos Ter um debate Hoje Com seis Palestrantes Hildo Sauer Roberto Daraújo Aurélio Valporto Clarice Ferraz Ícaro Chaves E Sérgio Da Cruz O nosso Plano de voo É que cada Palestrante Fale durante Vinte minutos Depois Nós vamos Abrir Inscrições Dez Inscritos Com cinco Minutos E a parte Final nós temos As conclusões Com dez Minutos De cada Palestrante A Rosanita Já disse Que esse Seminário Está sendo Transmitido Por diversos Canais Além da Presença Na sala Aqui tem Outras Centenas Milhares De pessoas Acompanhando Pela TV Grabois E outras Ferramentas De entidades Parceiras Depois Nós vamos Fazer Alguns Anúncios Mas para Começar Logo O debate Nós vamos Chamar o Primeiro Inscrito É o nosso Professor Hildo Sauer Ex-diretor De gás Da Petrobras Professor Da USP Tem graduação Em engenharia Civil Engenharia Nuclear Mestrado Em engenharia Nuclear Doutorado Em engenharia Nuclear No instituto De tecnologia De Massachusetts É professor Da USP E eu conheço O professor Há muito tempo E sou Testemunha Da sua alta Qualificação Professor Hildo Sauer Com a palavra Obrigado Deputado Nivaldo Santana Agradeço Pela Possibilidade De Compartilhar Algumas Reflexões Neste momento Grave Sombrio Da vida Brasileira Lamento Não ter podido Participar Na semana Passada Segunda-feira Do outro Seminário Que estava Mais focado Na Petrobras Porque eu também Cumpri uma Obrigação De extrema Importância Foi Participar De uma aula Inaugural Em homenagem Ao professor Luiz Pingeli Rosa Um grande Combatente Em favor Da transformação Social Do Brasil Da utilização Da ciência Tecnologia E gestão Dos recursos Naturais Em favor Da transformação E De qualquer maneira Vou fazer Mas Como o tempo É muito curto Quero apenas Tratar de três Focos Aqui O primeiro É sobre a relevância Histórica Da apropriação Da energia Nas revoluções Sociais Da humanidade O papel O papel Dela Na primeira Segunda E terceira Fases Da revolução Industrial A concepção Brasileira Da década De 30 Materializada A partir Dos anos 50 Em relação Ao desenvolvimento Econômico Social Tecnológico Do país E o massacre Do consenso De Washington E as batalhas Dele fundeadas A partir dos anos 90 E o dilema atual A história Da humanidade Interpretada De maneira Não convencional Na academia Porque a academia Acabou depois Da revolução Industrial Enfim Da realidade Consolidada Focando cada vez Mais em campos Especializados E as universidades Se fragmentando Em departamentos Perdendo a concepção Totalizante Em favor Da especialização Vinculada Sempre A produção Ao modo De produção Capitalista E a produção De excedente Econômico Mas é Importante Perceber Que Alguma Permanência Extraordinária Na humanidade Tem sido Como caçadores Coletores Nós Capturávamos Aleatoriamente O que a fotossíntese A fonte primordial Da energia Da terra Nos proporcionava A energia solar Da fotossíntese Para animais E plantas Durante Mais de 95% Da história Da humanidade Nós somos caçadores E coletores Doze mil anos Doze mil anos Atrás Nós domesticamos A primeira Fórmula Da energia Que é a fotossíntese Domesticando plantas E animais Durante doze mil anos Praticamente Como agricultores Nós evoluímos De cinco Dez milhões De habitantes Para setecentos É o que permitia A produção E a produtividade A partir do instante Que nós passamos A atacar A energia de estoque Do carvão Para ampliar O horizonte Na verdade Capturamos A floresta Enterrada Isso que é o carvão Fotossíntese Antiga Deslanchando A revolução Industrial A partir de uma Crise ecológica Com o uso da terra E das florestas Na Europa Nomeadamente Na Inglaterra O domínio Do vapor Para os Teares Fábricas Para A questão Da mobilidade De então Os trens Navios E barcos Muito rígidos Marcaram Os primeiros Cento e cinquenta Anos Da revolução Industrial E permitiram Que a população Mundial Nesses cento e cinquenta Anos Ampliasse De setecentos Bilhões Para um Bilhão e setecentos Essa foi a primeira fase Da revolução Industrial Que alçou A Inglaterra Ao domínio Mundial Superando As potências Do mercantilismo Domeadamente Da Península Ibérica Holanda Que eram movidas Pela energia eólica Das velas Capturada Nas velas E essa primeira Globalização Imperialista Teve por base Exatamente O controle Da tecnologia E da energia Do carvão Do vapor A segunda Grande Transformação Da apropriação Da energia Se dá No final Meados A final Do século XIX Com a emergência Da vertente Elétrica Eletromagnetismo Gerador Motor Produção Onde disponível O recurso Transmissão Para onde Era usado E utilização De forma Mais fragmentada A torna dos motores Elétricos E com a iluminação Essa foi a vertente Elétrica De paralelo O motor De combustão Interno Inicialmente Movido Com óleos Vegetais E com Etamol Marcou A mobilidade E a Flexibilização Da mobilidade Individual E da mobilidade Das cargas De pessoas Em escala Global E foi Exatamente Nesse 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 Contexto Com a Poligopolização Das tecnologias Da indústria automobilista Da indústria do petróleo Da indústria de telecomunicações Da indústria elétrica E do sistema financeiro Que Os Estados Unidos Se alçaram Na virada do século XIX Para o século XX Com uma grande potência mundial Superando a Inglaterra Embora muitos atribuam isso Para a Segunda Guerra Na verdade O sistema capitalista E seu modo de produção Indica Que a suplantação E a superação E a hegemonia americana Norte-americana Se deu Pelo incremento Extraordinário Da produtividade E da produção E Acima de tudo Pelo controle Da apropriação Daqueles recursos Fundamentais Dentre os quais Além do Conjunto De tecnologias Estava exatamente O controle Sobre o petróleo De maneira Que se o século XX É conhecido É conhecido Como o século Do petróleo De fato A acumulação E a Dominação Que os norte-americanos Impuseram A todo mundo Exceto A gloriosa União Soviética Que a partir Da devolução De 17 Também passou A controlar Os recursos energéticos E o processo Tecnológico Criando Uma contraposição Mas é nesse Enfrentamento Que se deu O controle Em escala Global Estados Unidos México Venezuela Oriente Médio Arábia Saudita Iraque Ira E todos os demais Países Criando as sete irmãs Foi nesse contexto Então De A Extraordinária Expansão Da capacidade Produtiva Das taxas De acumulação Apesar de todas As crises No centro Estava A apropriação Social Da energia Para permitir Essa extraordinária Produtividade Pois no Brasil A partir do início Do século XX Já estava claro Para alguns Que a transformação De um país Movido a burro A jegue A carro de boi Só se daria Se a energia Passasse a ser parte Da história brasileira Ao lado da industrialização E da urbanização Esse processo Obviamente Está deslachado Para a revolução De 30 Se materializa Profundamente A partir Dos anos 30 Criação Do conselho Nacional De petróleo Em 38 A criação Do monopólio Do petróleo E dos recursos Minerais E acima de tudo Na era Na era de Getúlio Vargas É Juscelino Kubitschek Não pode ser ignorado Também E acima de tudo Com a consolidação Da Eletrobras No governo João Goulart Proposta por Getúlio Inviabilizada E vilipendiada A proposta No Congresso Nacional Por obra E a ação Da Light Com seus advogados Sobre suas bancadas A Eletrobras Finalmente Serviu do grande Então as duas vertentes Petrobras e Eletrobras Proporcionaram A capacidade brasileira De se industrializar De se urbanizar De se transformar Mesmo durante a ditadura Com seus crimes sanguinários E ataques Aos direitos humanos E a liberdade Mas a base material Efetivamente Do projeto Desenvolvimentista Se alçava Além da siderurgia Da Vale do Rio Doce E tal Pois bem Para compensar A chegar aos dias de hoje Então Com a crise Do sistema capitalista Dos anos 70 A solução Que passou a ser dada Pela emergência Do ultraliberalismo Era De que O consenso de Washington Seria a prescrição Para a América Latina Privatize tudo Tire o Estado de tudo Na verdade Até disputa São duas coisas O controle sobre o excedente econômico A essencialidade Dos serviços públicos Da energia elétrica Dos derivados de petróleo Se transformar De uma plataforma Para a extração De excedente econômico Para que Aqueles que passassem A controlar Privadamente Essas instâncias Pudessem ampliar Profundamente A apropriação Do excedente econômico Em vez de redistribuir Foi essa luta Que começa Com o governo Cobro Mas é implantada Com as reformas Constitucional Em relação ao petróleo Acabando com o monopólio Da Petrobras E no setor elétrico A criação Da lei das concessões A lei que regulamentou As concessões E acima de tudo A famigerada Lei 9478 De 6 de agosto De 1997 Que define A forma De organizar De maneira Concorrencial E competitiva O setor de energia Com o sistema Que o Roberto Vai abordar Com certeza Daqui a pouco Do sistema mercantil Na eletricidade Concorrencial No petróleo Tudo isso Foi montado Para Além da privatização E de Retirar do controle De um projeto Nacional de desenvolvimento A capacidade De coordenar A expansão Da oferta Da energia elétrica Coordenar A expansão Da oferta Dos derivados De petróleo E das outras fontes De energia Proporcionar Através desses Mecanismos De privatização E mecanismos De mercado Uma plataforma De extração De excedente Econômico De valor Dos grupos Meramente financeiros Despreocupados Com o aumento Da produtividade Aumento da produção E aumento Do bem-estar Nacional Portanto As reformas Empreendidas Com a mudança E transformação Do setor elétrico Em modelo mercantil Onde o mercado Promoveria A expansão Da oferta Nos devoram A acionamento De 2001 2002 Que em parte Deu um novo Fôlego Aqueles Que se opõem Aqueles Que se sentiam Derrotados Então Que já estavam Escrevendo suas memórias Derrotados Que o Pinguel E eu E o Alberto Finalmente Achávamos Que estava A nossa frente A mudança Infelizmente As propostas Que nós Tínhamos elencado Para o setor De petróleo Para o setor Elétrico Acabaram Não sendo implementadas Como poderiam ter sido Pelas reformas Feitas Posteriormente E o preço Está sendo Pago Hoje A manutenção Do espírito Das reformas De FHC No setor Elétrico E também Substantialmente No petróleo Portanto A luta Continua Neste sentido Os ataques Que tem sido Feitos Permanentemente A Petrobras Recentemente O seu desmantelamento A venda De ativos Como os gasodutos E finarias E de campos De petróleo Tem sido Feito Isto tudo No sentido De além De proporcionar Espaço econômico De incapacitar O sistema Nacional De Havendo Uma reestruturação Porque as agências Reguladoras Tanto a de energia elétrica Quanto a de petróleo Foram criadas Por Fernando Ricardo E não Suficientemente Ou devidamente Alteradas Em sua filosofia E seu papel Posteriormente Para servir De anteparo E proteção Aos investimentos E aos investidores E aos capitalistas Em detrimento Dos consumidores E da população Brasileira Essa que é A verdade Fundamental Das reformas É o embate Entre a capacidade Do Estado Nacional Do governo democrático E popular Orientar a expansão Da oferta De energia Produzir Excedente econômico Que pode ser Repartido Entre os consumidores E a população Em geral Que anda a pé O artigo 20 Da constituição Lembrado há pouco O professor Aldo Arantes Diz claramente Quais são Quais são os bens O patrimônio Da União E o artigo 20 Diz claramente Que em seu inciso 8 e 9 Que são patrimônio Da União Os potenciais Hidráulicos E nós Precisam 9 Os recursos Minerais Inclusive Do subsolo Incluindo A Vale do Rio Doce Minério De ferro Manganês Niob E tudo mais Mas acima de tudo Petróleo e gás Claro A reforma de Frade de Henrique Deu nisso A Vale do Rio Doce Vendida por 3,3 bilhões De reais Faturamento De meio ano Hoje em dia Dela Nos deixou Como legado Brumadinho E Mariana E No setor De petróleo A Petrobras Hoje Para saltar Para o embate De hoje No ano passado Produziu Um excedente Econômico Extraordinário Vendeu Em média O petróleo A 70 dólares Produziu Quase um bilhão De barris Por ano Muito embora As privadas As estrangeiras Como a Shell A EPSOL Total As chinesas Acima de tudo A Shell Já estão produzindo Cerca de 20% Do petróleo Brasileiro Cerca de 400 500 mil Barris por dia Já estão Sob controle Delas O que não precisaria Não deveria ter acontecido Tanto no modelo De partilha Quanto no modelo De concessão Mas o excedente Econômico Ficar nesses números 1 bilhão De barris A 70 dólares São 70 bilhões De dólares Vezes 5 350 bilhões De reais Do ano passado 106 bilhões Foram lucros Aproximadamente O governo federal O governo federal Arrecadou Como impostos Sobre a renda Da Petrobras Imposto de renda Fisco Fins Quase 60 bilhões De reais Foram pagos Como royalties Participações A estados E municípios Limitam Profilares Da área de produção Ao invés de fazê-lo Equitativamente Já que o petróleo É um patrimônio Da nação Entre todos os brasileiros Esses estados Municípios E a União Receberam cerca De 60 bilhões De reais Também De maneira que Fora o lucro A União Infelizmente Hoje só detém 28% Da Petrobras E 10% Estão com o BNDES Fundo de garantia 38% 62% Da Petrobras São privados 44% De acionistas Estrangeiros Que superam Muitos brasileiros Esse é o quadro Das transformações Da privatização De 30% Da Petrobras Em dois lucros Foram de Cardoso E essa é a toada A disputa é dupla E quero chamar A atenção disso A disputa Pela capacidade De coordenar A expansão Agora com a crise O governo federal Está demonizando A Petrobras Numa tentativa De dar o primeiro passo Para um golpe Eu chamo a atenção Para isso E se ele conseguir Quebrar a institucionalidade Em vigor A qual nós combatemos Mas eu sempre disse A lei ou se cumpre Ou se muda E hoje A tentativa Do presidente da república É claramente Destituir a resistência Dos neoliberais Dentro Encastelados Da Petrobras Para que eles Não mais Continuem defendendo Acirradamente A transferência Única Dos lucros E excedentes Para esses mesmos Acionistas Como está acontecendo Hoje Desse excedente Econômico Citei há pouco Como eu disse 104 bilhões De reais Foram substancialmente Distribuídos Entre os acionistas Se a constituição Diz Que o petróleo É da nação Onde ficam Aqueles que andam A pé Que quando tem dinheiro Para comprar comida Não tem dinheiro Para pagar o GLP Onde ficam Os consumidores Que poderia ter Uma política Diferente Mas ela Está em vigor Hoje É caudatária Da lei De 97 A paridade Internacional Sempre existiu Desde 38 Até porque Éramos importadoras Poderíamos ter alterado Isso Mas não alteramos De 2003 Para cá Mantendo em vigor A lei Que de uma certa Forma Amarra a ação E o limite De atuação Dos dirigentes Da Petrobras Para não serem expostos A sanções Da SEC Que controla Os interesses Dos acionistas Da Bolsa De Nova York Da CVM Aqui no Brasil E do CAD Que está cumprindo Um papel subalterno Então o desmantelamento Venda de refinarias Acelerada Que estão fazendo A venda dos gasodutos E tudo mais Que está sendo feito Com a Petrobras Está no sentido De tentar Cristalizar Um ponto de não retorno E acima de tudo O assédio E a mentira Deslavada Que o presidente Da república Prega De que o problema Do Brasil É a Petrobras Como outros Já faziam Antes É na verdade Uma tentativa De agora Não cumprir As normas Que eles mesmos Criaram Tentar impor Alguns dirigentes Por um período De 150 A 180 dias Baixar os preços Pela metade E depois Se isso render O resultado eleitoral Essa é a ameaça Da minha leitura Modesta aqui A única chance Que ele tem De mudar Seria cortar Os preços Pela metade Intervindo Na Petrobras Contra a institucionalidade Que diga-se de passagem De ironia Hoje é defendida Pelos neoliberais Que lá estão Encastelados Só para defender O interesse Dos acionistas E então Se ele conseguir A reeleição Assim evidentemente Terá dado O primeiro golpe Na Petrobras Para em seguida Estendê-lo Ao resto Das instituições De maneira que Se eu oi Petrobras Eu não vou falar Muito mais Porque eu já Acho que Estou um pouco Já que estou falando 15 minutos Eu vou dedicar O resto Agora Para o sistema Eletrobras Porque o ponto Que eu quero traçar É o seguinte As duas instituições A Eletrobras Um conglomerado De empresas E parceria Com as estatais Estaduais Das quais CEMIG SESP CE3E E Copela Eram muito relevantes Havia outras Importantes também Construíram Um consórcio Público nacional Que permitiu No setor elétrico A urbanização A industrialização Infelizmente Até hoje Não atingiu ainda Apesar de muita propaganda O pleno A universalização Do acesso A eletricidade Ainda há Mais de um milhão De famílias De brasileiros Às escuras No Brasil E isso É uma vergonha Podia ter sido resolvido E não foi O ataque A Eletrobras Que estão fazendo Agora É um processo E como eu disse De iniciado Em 95 A lei De concessões 87, 89 Se não me engano A lei 90, 74 Que prorrogou As concessões E teve Infelizmente O modelo Que nós Tínhamos proposto Em 2003 Através Daquele documento E desse livro Que está aí Propunha Exatamente isso Que o Sistema Energético Brasileiro Petrobras E Eletrobras Fossem reorganizados No sentido De cumprir Se duplo papel Coordenar A capacidade De garantir O acesso A energia De todos E gerar Incendente econômico Como eu mostrei Dos números Do petróleo São números Extraordinários Então O excedente econômico Da ordem De 300 bilhões De reais Por ano Possível E a diferença Entre o custo Direto Do barril De petróleo Oito dólares No Brasil Menos do exterior E os 70 80 100 dólares Por barril Isso é o excedente Da ordem De 70 bilhões Por ano Que pode ser repartido Para investir Educação Saúde pública Transformação Social Em geral Ciência Tecnologia Transição Energia Da mesma forma Nós defendíamos Que os potenciais Hidráulicos Especialmente Aqueles já amortizados Da Eletrobras E os outros Que viessem Pudesse gerar Excedente econômico A diferença De o custo Já amortizado Das usinas 12, 13, 14, 15 reais Por megavatora E o valor De mercado Hoje Das novas fontes Baratas 150 reais Por megavatora O que está em disputa Agora é novamente isso Estão querendo vender A Eletrobras Por quê? Com a medida provisória 5, 7, 9 De 2012 A Eletrobras Passou a vender Toda a sua energia Por preços Desses aí 12 8 a 12 reais Em megavatora Mas impostos Uns 30 O custo Da nova energia Barata Não aquela Que o Brasil Está pagando hoje Vou falar disso Está em torno De 150 O primeiro passo O que farão Assim que a Eletrobras For consolidada A privatização Está previsto Com a outorga Prorrogação Das outorgas Sobre todas Esses Quase 30% Da capacidade De geração elétrica No Brasil Sob controle Da Eletrobras Vai ser Então um salto Imediato Nos preços Ao contrário Do que diz Vai passar O A fração Esses Quase 28% Da energia Que cabe A Eletrobras Produzir hoje Vai pular imediatamente Para no mínimo O preço concorrencial Como diz a lei Em vigor Então esse é o primeiro Golpe O segundo golpe Virá pelo fato O seguinte Hoje O maior potencial Energetico Brasileiro Não é mais O hidráulico Ainda há Cerca de Dos 257 mil Megawatt A metade Foi desenvolvida A outra Tem dificuldade De ser desenvolvida Por várias razões Sociais e ambientais Mas o maior potencial Hoje é O eólico No mínimo Três vezes maior Que o hidráulico E o fotovoltaico Praticamente infinito Basta dizer Que será descobrível De placas O reservatório De Itaipu E o município De São Paulo Se produz A mesma quantidade De energia Que o Brasil Produz hoje Com todas Suas usinas Cerca de 600 teravatt Que são 600 milhões De megawatt Por ano Que é o consumo Total A produção total Brasileira Agora Para a fotovoltaica Eólica Poder ser inserida Num modelo Adequadamente Nós precisamos Dos reservatórios E a privatização Das usinas Da Eletrobras Vai colocar Em cheque Um novo Uma nova batalha Surgirá Quem vai se beneficiar Do fato De que Tem reservatórios Que guardam Hoje Cerca de um terço Da produção Total de energia Do Brasil Dos 600 teravatt A cerca de 212 Nós temos Quando os reservatórios Estão cheios Porque é necessário Que se mude A forma Como se opera Os reservatórios E a arrancada A Eletrobras Do controle público Essas usinas Evidentemente Que a nova plataforma Que esse congresso De aluguel Que está aí Certamente Não tardará De impor Mais estilos Se as fontes Renováveis Fotovoltaica Eólica E outras Como o biogás A biomassa Em geral Foram entrar E como podem entrar Para recuperar A renovabilidade Da matriz energética Elétrica brasileira Além de reduzir Os custos Estão criando Um obstáculo Permanente Afora isso Não se cansa De repetir Quem diz Que a água É muito além Do que um recurso Para fazer energia Ela é essencial A vida humana Para o saneamento Para a designação De animais Para o abastecimento público Para a irrigação Para a navegação E tudo mais E arrancar Do controle público Isso tudo É o ataque A soberania brasileira Que soberania É a capacidade De um povo Garantir sua existência Produzir necessidades Para a sua existência E estão querendo Fazer isso Novamente Agora Este congresso Que além de tudo Cometeu o crime De exigir Que o excedente Econômico De Itaipu Aparece as contas Da CDE E as contas Da CDE Junto Com a perda Na eventual Venda da Eletrobras Forme um fundo Capaz de investir Cerca de 100 bilhões De reais Em usinas A gás natural Onde não tem Gasoduto Nem gás Para favorecer Um mero investidor Que tem Sob sua conta De aluguel Uma parcela Significativa Do congresso Nacional Como todos Nós sabemos Então Eu vou impor Um ônus Que aliás Já tem Sendo pago Infelizmente As reformas Feitas No setor elétrico Em 2003 Não foi feita Foi transformada Numa negociação Com o mercado O tal mercado Até 2004 Com a medida provisória Manteve A filosofia geral Do modelo Do Fernando Henrique E de lá pra cá Nós contratamos Muitas usinas A óleo combustível A carvão mineral Importado Inclusive A óleo diesel E a gás natural Sem necessidade O que impôs Um custo A população brasileira Que está Vendo usinas térmicas Sendo operadas Permanentemente Quase que Desde 2012 Com custos Só de combustível Acima de 200 reais Um megavat hora Foram gastos Cerca de 200 bilhões De reais Em 10 anos E a energia Que essas usinas Produziram É extremamente Insignificante Comparada Com o todo Que nós consumimos Menos de 10% Isso é fruto Das escolhas Equivocadas Do modelo E do planejamento Que não levou em conta Desde então Por isso Eu disse antes O que poderia Deveria ter sido feito Portanto Privatizar Eletrobras É uma continuidade Como da Petrobras E do pressão O problema Não é só Controlar O CNPJ Que a medida Provisória 572 2012 Manteve o CNPJ Eletrobras E controle público Mas o incendente Econômico Foi subordinado A pressão Daquele pato Amarelo Da Fiesp Que clamava Por tarifa Mais barata O governo Sucumbiu E como se vê agora O novo golpe Virá Financeiro e econômico De forma que Neste sentido É preciso Então para começar A encerrar Deixar muito claro Que se nós Tivermos aprendido Algo Ao longo Dos últimos 20 anos É de que nós Precisamos compreender A natureza Essencial Que o controle Sobre os setores De energia Seja ele Petrobras Petróleo Pré-sal E toda a cadeia Assim como Do setor elétrico Acima de tudo Os grandes reservatórios Têm um papel Diferente no Brasil Em relação ao resto Do mundo Onde estão investindo Muito em Fazer baterias De lítio Em usar O excedente Das fontes Intermitentes Com a fotovoltaica Eólica Converter hidrogênio Para injetar Nos gasodutos E tal Nós temos Uma plataforma De recursos naturais Petróleo Pré-sal Potencial de hidrógeno Potencial de óleo Potencial de biomassa Capaz de atender Todas as nossas necessidades A um baixíssimo custo Agora se nós Continuarmos A não aprender De que não se pode Sucumbir à pressão Do pato amarelo Da Fiesp Que impôs A medida Projeto 579 De continuar Contratando Aquelas fontes Que interessam mais Aos lobistas E aos contratistas Do que a população Não teremos aprendido Muito Se não continuarmos A não aprender De que A soberania Do petróleo É fazer Três coisas A primeira Garantir que O governo Nacional Tenha capacidade De articular Com a UPEP E a Rússia e México Que estão associadas A UPEP Embora não sejam Membros Para garantir O preço elevado Do petróleo De gerar Excedente econômico Como eu disse A pouco Produzido Cerca de Um bilhão De barris Por ano Significa Um excedente Da ordem De 300 bilhões De reais Por ano Com o preço Elevado E redistribuir Segundo ponto Porque se o Brasil Continuar com esses Contratos Tipo concessão E partilha Que se resolve Microeconomicamente Não terá capacidade De mandar fechar As válvulas Aliás É bom Notar Nas entrevistas Que o governo Assinou um decreto Para privatizar A petróleo Pressal E C.A. Que é aquela empresa Que em nome do governo Gerencia todo o excedente Do pré-sal Dos contratos De partilha Então o ataque Já está acontecendo Aí também Além da Eletrobras Estou atacando Isso Então A primeira coisa De soberania nacional É controlar O ritmo de produção Para participar De acordos internacionais O segundo É garantir Que o excedente Econômico Do petróleo Seja devolvido Ao povo brasileiro Que pela constituição É seu legítimo dono O povo brasileiro Foi às ruas Na década de 40 e 50 A proclamar Que o petróleo Nosso Garantiu A criação Da Eletrobras E acima de tudo Da Petrobras E depois Que nós descobrimos O pré-sal Sendo um plano Estratégico Formulado Com esta visão Que estou expondo Aqui E eu estava lá Nós conseguimos Transformar o Brasil Num dos maiores Detentores De recursos De petróleo Do mundo Ao lado Professor Concluindo Professor Ao lado Dos recursos naturais Da eletricidade Fotovoltaico Eólico Hidráulico Nós temos Condições Então De transformar Esse país De maneira Extraordinária Graças A nossa capacidade Tecnológica Recursos humanos O que nós temos Que aprender É que O nosso problema Não é técnico Não é de recursos naturais Não é de recursos humanos É de capacidade política E capacidade política E soberania Significa dizer o seguinte Claramente Que tudo O que fizeram Contra a Petrobras E a Eletrobras Até agora E o que vierem A fazer Será revertido E é necessário Que se diga Desde já Avise aqueles Cúmplices Dos crimes Que haverá O referendo Revogatório Claro O governo democrático Nós devemos Fazê-lo diretamente Eu pessoalmente Acho que é conveniente Fazer o referendo Revogatório Para que essas questões Que nós estamos Debatendo aqui Sejam levadas Ao conhecimento Amplo Da população Para que o dia a dia Da população Incorpore a importância Desse setor Para a geração De riqueza E para garantir A base De desenvolvimento E crescimento econômico Pelo uso Da energia elétrica E do derivado de petróleo Então É preciso deixar Essa mensagem Muito clara Que nenhum governo Democrático Que seguirá Esta tragédia Que nós vivemos Compactuará Com o que foi feito E este governo Terá legitimidade Obrigação De revogar Os ataques Que foram feitos Estão sendo feitos Contra a soberania Brasileira Contra o futuro Do Brasil E em desrespeito A história Dos bravos lutadores Do Brasil No passado Que nos legaram Esta situação De maneira que Atendendo ao apelo Do nosso Presidente Divaldo Eu encerro aqui Esta breve exposição Não usei Transparência Seria pior ainda Mas eu tenho elas aqui Para mostrar os dados Inúmeros Do que eu citei Aqui agora Muito obrigado E boa sorte Muito bem Professor Hildo Eu tenho a tarefa Desconfortável De alertar o tempo Porque são tantas Coisas importantes Mas infelizmente Nós temos que Administrar o tempo Quero aproveitar aqui Fazer aqui Uma Usação Desse livro Pensamento Nacional Desenvolvimentista Organizado Pelos professores Nilson Araújo de Souza E Rosanita Campos Que é importante E que está ligada Ao debate Que nós estamos fazendo Da luta Para o desenvolvimento Nacional Do nosso país Então está divulgado O livro Rosanita É uma das organizadoras Junto com o professor Nilson Araújo Nós vamos ouvir agora O professor Roberto Daraújo Ele é diretor Do Instituto Ilumina Engenheiro Eletricista Do PUC do Rio Tem mestrado Engenharia de Sistema Pós-graduação A Universidade A Universidade Outer Lourdes Do Canadá Em Sistema Power System Perish Planning Em Planning E é um grande conhecedor É também membro Foi membro do Conselho De Administração De Furnas E portanto É um orador Também altamente Qualificado Para tratar Esse tempo Nós estamos Concedendo ao professor Apenas 20 minutos Professor O professor Hildo Falou tanto Em excedente Econômico Mas ele usou Excedente De tempo Da aula passada Que ele não esteve Então ele usou Hoje Então nós estamos Pedindo Para tentar Resumir em 20 minutos Tá bom? E agradecemos Uma vez mais O professor Roberto Daraújo Tem uma agenda Muito pesada E se dispôs A enriquecer O nosso debate Professor Com a palavra Bom Primeiro Agradecer muito Essa oportunidade Dizer que Muita coisa Que eu vou Chamar atenção O Hildo Já chamou atenção Eu gostaria De colocar Uma transparência Aqui Porque Eu tenho Muito número Para mostrar Que uma das As coisas Que eu considero Mais graves No Brasil Sobre o setor elétrico É a parte De você Não conseguir Informar Para a população O que está acontecendo Não sei Se vocês estão Vendo A apresentação Estão vendo? Sim Estamos vendo Tá Ok Vamos começar Então Eu queria Primeira coisa Dizer Que eu tenho Um cômodo Muito grande De discutir Por exemplo A discussão Sobre o preço Da eletrobras Reparem só Eu estou botando Aqui um exemplo A Duke Energy Por exemplo Ela tem uma capacidade De 52 gigawatts Isso é só a parte Da Duke Energy Nos Estados Unidos E o valor De mercado Dela É 88 bilhões De dólares A eletrobras Tem uma capacidade Total De 50.5 gigawatts Um pouquinho menos Do que a Duke E o governo Quer vender Ela Quer vender Ela Por 200 bilhões De dólares 12 bilhões De dólares Isso é mais Um 7 a 1 Ou seja A relação Entre 88 bilhões E 12 bilhões É tipo Um 7 a 1 Eu acho Que o Brasil Está doente Porque na realidade Quando a gente Tem uma informação Dessa E a gente Fica discutindo Essa questão Do preço Eu fico Eu particularmente Fico extremamente Incomodado É como se Eu discutindo O preço Eu admitisse Vender algo Que eu não quero vender Eu acho Eu acho Que nós Não podemos Vender a eletrobras Eu vou mostrar Até porque Vou fazer Uma espécie De uma Uma metáfora Aqui Imagina Se eu começasse A contar A história Do meu neto Do chapeuzinho vermelho Dizendo a ele Olha aí Que o caçador Foi Abriu a barriga Do lobo E tirou a vovó Evidentemente Que o meu neto Ia dizer Assim Peraí vovó Como é que a vovó Foi parar Na barriga Do lobo Portanto Eu não consigo Tratar a questão Do eletrobras Sem contar Uma história A gente tem que saber O que aconteceu Para que isso Ocorresse A situação Que nós estamos E aí Eu vou fazer Uma mensagem É o meu Grande amigo Dei muita saudade De ele Do Spingale Rosa Tive muita sorte De conviver Com ele Aprendi muito Com ele E isso aqui É um relatório Que infelizmente Não foi Publicado Que é o Grupo de Estudos De Nova Estudação Do Setor Elétrico Do grupo Chamado Gênese Reparem a data Agosto De 2003 Eu vou ler Alguns trechos Para vocês verem Como é que nós Sabíamos O que ia acontecer A reforma Do setor elétrico Do Antal Alex Noveira Pode ser Entendida Como integrante Da mudança Corrida É isso Que o Hilton Falou Entretanto A privatização Não foi o único Processo em curso Isso Falou A ideologia Que o mercado Regulador Mesmo Para as serviços Gênese Foi a mais importante Transformação Nas últimas décadas É Exatamente O que o Hilton Falou E eu chamo A atenção Para o Olha Esse trecho Esse trecho Aqui A natureza Mudou O nosso setor Com base Nos recursos Naturais Renováveis Esse fato Tem implicações Importantes Na escolha Da forma De exploração Pois Há Apropriações De renda Associadas A essa Renovabilidade Ou seja A Eletrobras Sob o comando Do Pinguele Chamou a atenção Que o sistema Brasileiro Tem um grande Perigo O grande perigo Professor A tela Só está passando O card Não está Rolando Como Vocês vão ver Vão vendo Variar Não Só tem O card Usou Só está Parou No slide Um Do dois Não chegou Nem no dois Ué Não consigo entender Vou fazer outra vez Então O senhor precisa Colocar no modo Apresentação Já estou Agora Agora resolveu Agora chegou No sete a um Não Pois é Mas acontece o seguinte Que se eu apresentar O modo de apresentação Ele vai parar Algum problema Estou acostumado A fazer isso Estão ouvindo Não é Sim Bom Isso aqui O relator Estão ouvindo Agora Está o número Dois Do sete a um Então Não consigo Então vou Tirar do modo Apresentação Isso aqui É estranho Você não pode Usar o modo Apresentação Porque não consegue Passar Bom Os trechos Os trechos que eu falei Estão aqui São trechos Retirados Do relatório Gênesis Estou chamando A atenção Para essa parte Que a natureza Deu essa Renovabilidade De que o relatório O relatório Em 2003 Em 2003 Que se Se você Pegar as séries De afluências Aqui ele pegou 64 E olhar O que é o spot price Preço de mercado A maioria Dos preços Estarão abaixo Da média Reparem A maioria Dos preços Estão abaixo Da média Reparem O seguinte Anos depois Eu peguei O plano Plano 2016 Da EPR Que faz Exatamente Essa conta Ele faz Uma evolução Das afluências Pelos Dois mil Anos Que são As amostras Que são Para o planejamento Eu encontrei A mesma Ou seja Está confirmado Aquilo que nós Previmos Em 2003 A maioria Do tempo Você vai ter Preços baixos No mercado livre Spot price Isso aqui É uma Outra maneira De ver Quer dizer Que tal A média Custo marginal De expansão Os valores Vão até Dois mil reais Por mega Hora Quando você tem Afluência muito baixa E a maioria A maioria Dos custos Marginais De operação Estão abaixo Da média Parece muito Técnico Mas quer dizer O seguinte Se você tem Um mercado Que tem Como referência O custo marginal De operação Você tem Um mercado Que é Extremamente Favorável A quem está Nesse mercado livre E se Se alguém Paga Paga pouco Os outros Pagam mais Eu fico Às vezes Impressionado Por exemplo Nem essa Curva Que é A evolução Do consumo Brasileiro A gente consegue Colocar Na mídia Para você ter Uma ideia A tendência Nossa É de 1.5 Gigawatt Médio Por ano A mais Todo ano Nós consumimos Mais 1.5 Gigawatt Médio É como se você Disse assim Eu preciso De mais De uma Usina De um tubiário Por ano Para atender Esse consumo Eu fico Impressionado Que isso não sai Porque isso A primeira coisa Que a gente Pensa Será que Houve investimento Para isso E aí a gente Vê o seguinte Nós temos Dois Nichos De mercado O mercado Cativo Que é o mercado De distribuidoras E o mercado Livre Inclusive Coloquei o mercado Livre Aqui em cima Do mercado Cativo Porque na realidade É isso mesmo Que ele faz Ele se apoiou No mercado Cativo E essa curvinha Que essa curvinha Tracejada É o quanto É hoje O mercado Livre Você repara Que ele Subiu Rapidamente Quase para 30% E hoje É 32% Agora Como é que foi O preço No mercado Livre Está aqui O preço No mercado Livre É mais ou menos Isso aqui Esse aqui É o preço De liquidação De diferenças Que é a referência No mercado Livre Reparem as datas 2002 2012 10 anos De preços Baixos Com variações De 2.200% Ou com variações Eu estou Que não estou vendo Porque estou Com 1.300% E aqui agora Em abril De 2022 Sabe quanto é que custa 1 megawatt hora Para quem está No mercado Livre Que pode liquidar A diferença Do seu contrato 55 reais Por megawatt hora Enquanto nós Pagamos quase 700 reais A própria Associação Dos Consumers Dizem que Eles conseguiram Economizar 266 Bilhões De reais Bom Se eles Conseguiram Economizar 266 Bilhões De reais Para os Integrantes Do mercado Livre Era interessante Saber Como Porque o Mercado Livre É atendido Pelo mesmo Sistema Do mercado Cativo Pergunta-se No Brasil Nós conseguimos Saber isso Não conseguimos Com certeza Alguém que defende O mercado Livre Vai dizer Que eu estou Errado Porque o PLD Que é aquela Curvinha Baratinha Ali Não é O preço Do mercado Eu diria Assim Então tá bom Então me diga Qual é o preço Do mercado Ninguém Sabe A gente não Sabe Por quanto Cada agente Que está no mercado Livre Compra Energia E quanto É Quanto Está Relacionado A esse Spot Mensal Que é Uma espécie De captura Dessa vantagem Brasileira Bom Evidentemente Que o outro lado Esse aqui É a nossa Tarifa Residencial E industrial Até hoje Eu pergunto Para a Anel Repara só A Anel Não me responde Por que é que A Anel Retirou A tarifa De 2003 Para trás Não tem Só tem De 2003 Para cima Ou seja É tarifa Média Porque não adianta Eu pegar uma tarifa De uma Indúrgica De uma Distribuidora Eu quero uma tarifa Média brasileira E eu não consigo Para trás De 2003 Talvez a gente Entenda Por que Por exemplo De 1995 A 2003 Reparem só A tarifa Residencial Subiu Muito Então se alguém Não Coloca isso aqui Para que a população Saiba Vai parecer Até que a tarifa Que a tarifa Diminuiu Porque se você Botar aqui Um paralelo Aqui com a Inflação Você vai reparar Que no início Aqui do governo Doa A tarifa Diminuiu Mas não é verdade Que nós pagamos Algo parecido Com o que nós Pagávamos Em 1995 E aqui Fica claro O que aconteceu Não sei se vocês sabem Existe um limite Que não foi inventado Por nós É um limite Inventado Pelo modelo Chamado Garantia física Ou carga crítica Exatamente Depois Depois dessa festa Do mercado livre Onde o mercado livre Comprou energia Quase gratuita E onde a eletrobrás Praticamente Era que cheirava energia Sem poder Vender o mercado livre É A carga Ou seja O consumo Atingiu Esse limite Por que a gente Não teve problema Aqui Porque São Pedro Nos deu Três anos Extremamente Úmidos 2009 2010 2011 É difícil achar Uma sequência De anos Tão Favoráveis Como esses Que São Pedro Nos deu E aqui Eu acho que Esse gráfico É extremamente Impressionante Porque ele mostra Como é que era A proporção Do atendimento Do consumo Entre as fontes Que nós temos Hidráulicas Reparem que até 2012 Mais ou menos As hidráulicas Ativeu Mais ou menos 90% As térmicas Por volta De 10 12% Reparem que Quando se adotou O plano Prioritário De térmicas Depois do Racionamento Elas foram Inúteis Porque como O consumo Caiu No racionamento Elas praticamente Não geraram Nada E quando chegou Em 2012 Olhem A proporção De térmicas Que nós adotamos Isso quer dizer O que? Quer dizer Que esse mercado Livre E essa Evolução Do consumo Brasileiro Que exige Quase Mais de Uma entubriada Por ano Não teve O aporte Do setor Privado A verdade É essa Apenas 8 gigawatts De hidráulicas Pertencem Ao setor Privado Originariamente 26 gigawatts Ora Foram Construídos Pelo setor Privado Com parceria Com a estatal E por volta De 16 gigawatts Foram Comprados De usinas Prontas Portanto O que eu fico Abismado É que nós No Brasil Não Perguntamos o seguinte Bom Estamos prestes A privatizar A Eletrobras Será que o setor Privado Tem essa Pujança Toda Tem esse Interesse Investir No Brasil Sinceramente Não tem E mesmo Sobre a questão Das eólicas Reparem Uma coisa Aqui As eólicas São por hoje Por volta De 10 12% Se vocês Olharem Por exemplo A Dinamarca A Dinamarca Já está com 70% De eólicos Reparem Que essa Parte branca Aqui Essa parte Branca Daqui É nuclear E solar Ou seja As solares Centrais Solares Ainda são Muito baixas No Brasil Por volta De 2,5% Nós estamos Extremamente Atrasados E olha aqui O que aconteceu Com as nossas Térmicas Aqui não Estão Contabilizadas As térmicas De biomassa Reparem Que nós subimos Aqui de 5 mil Megawatts Chegamos a mais ou menos 8 mil megawatts E aí Olha que coincidência A data De 2 mil Até 2004 Por quê? Isso daqui São as térmicas Do PPT Essa explosão Térmica E aí depois Um descansozinho E depois Outra explosão Térmica Por quê? Porque essa Explosão térmica Foi a reação Atrasada A falta De interesse Do mercado Livre Em investir Em energia Para eles Mesmos O mercado Livre Não investiu Em expansão De energia Para o consumo Deles mesmo E aqui Isso é capacidade Olhem O que aconteceu Com a geração De térmicas Deixa eu tirar A imagem Aqui do Ela triplicou Quando chegou Em 2012 Nós passamos A A Nos depender De geração Térmica Três vezes Mais do que antes Então Eu não consigo Nem entender Por que Que se discute Como é Que a tarifa Subiu A tarifa Subiu Por causa Nós temos Hoje Fontes De energia Muito mais Caras Do que Nós tínhamos No passado E tem uma coisa Muito engraçada Que quando se fala Sobre Isso aqui Desculpe Antes Isso aqui É O saldo E déficit Do investimento Em cada ano Reparem que Justamente No período Onde Fernando Henrique Anunciou A privatização Do Aletrobras Não houve investimento Claro Eu acho Que se tivesse Eu faria a mesma coisa Você vai vender Furnas Eletronorte Eletrosul E cheste Então Eu não vou construir Usina Foi exatamente O que aconteceu Reparem que Nós ficamos Sempre mais ou menos No equilíbrio E agora Aqui no final Nós explodimos De oferta E que oferta Foi essa? Oferta de térmicos Claro Isso aqui é mais ou menos A reflexão Da situação anterior O que eu queria Chamar a atenção É o seguinte Tudo isso aconteceu No Brasil Porque nós Não respeitamos nada Desculpe a minha Franqueza Existe o estatuto Do Aletrobras Que diz o seguinte Reparem aqui Obrigações Responsabilidade Decorrente De ambiente Legal e voluntário A Aletrobras Poderá Essas atividades Sempre que Concentando Com o seu objeto Social Orientadas De modo A contribuir Para o interesse Público Que justificou Sua reação E aí Quando aqui No capu Parágrafo Terceiro Quando orientada Pela União Nos termos Do parágrafo Primeiro Acima A Aletrobras Somente Assumirá Obrigações Ou responsabilidade Que se adequar Ao disposto Do inciso Um e dois Do mesmo parágrafo Sendo que Nesta hipótese A União Compensará A cada exercício Social A Aletrobras Para a diferença Entre as condições De mercado E o resultado Operacional Ora Eu pergunto o seguinte Estou acabando Praticamente Qual foi o governo Que obedeceu A estatuto Nenhum Fernando Henrique Obrigou A Aletrobras A comprar Distribuidoras Desprezadas Pelo setor privado E para isso Ela teve que Se endividar Com um fundo Chamado RGR Reserva Global De Reversão Que nem era para isso Então A Aletrobras Já começou A endividar Depois Quando houve O mercado livre Quem gerou Energia Gratuita Para o mercado livre Foi a Aletrobras A Aletrobras Foi proibida De atuar No mercado livre Para reduzir O seu prejuízo Porque ela perdeu Os contratos Eu estava no conselho E vi Com meus próprios Com as minhas próprias Planilhas Quanto é que foi o prejuízo Depois disso Houve a Termificação Do sistema Que praticamente O setor privado Praticamente Investiu Basicamente Em térmicas Muitas caríssimas Eu não tenho aqui Por exemplo O resultado Para não ocupar muito tempo O resultado Do leilão De 2008 Onde foi se contratado Térmicas Óleo diesel E óleo combustível Imagina você No século 21 A gente contratando Térmica Diesel Óleo combustível Então Nós estamos Numa situação Onde Nós temos Que discutir Muitas coisas Além da Privatização Do Eletrobras Eu considero Que a Eletrobras Ela está Praticamente Desmontada Às vezes Eu não gosto De falar Que ela é destruída Porque a gente Tem que reconstruir Claro Mas ela está Desmontada Exemplos Por exemplo De acusações De que ela era Cabida de emprego Eu tenho todos os dados Posso mandar Para quem quiser A Eletrobras Mesmo Com os funcionários Das empresas Distributoras Que ela foi obrigada A comprar Ela tinha menos Do que a maioria Das grandes Empresas É A mídia Provisência 579 Eu não estou dizendo Que não Era possível Ser feito O como Foi feito É que está Completamente errado É Quando você Adotou Os critérios Para definir As tarifas De operação Manutenção Você tirou A usina Da empresa Nenhum País Faz isso Estados Unidos Também tem O que eles chamam De Return rate Regulation Que é o seguinte A tarifa Por causa Da amortização É da empresa Não é da usina Isso não existe No mundo O Brasil Adotou um negócio Que realmente Se vocês verem Que o preço Das ações Da Eletrobras Caiu 70% Eu acho Que o mais engraçado É que se você pegar O preço das ações Da Eletrobras Em 2010 Onde ela Não se pensava E que ela Ia ser privatizada E trazer Valor presente Pelo IPCA É o valor De hoje Ou seja O mercado Gostava Da Eletrobras Estatal Soluções? Claro Nós propusemos Contratos de capacidade Para grandes usinas Eu sei que é uma coisa Extremamente Rejeitada Pelo setor privado Porque ele quer Ter A possibilidade De comprar Energia Pelo PLD Pelo preço baixo Que geralmente Ocorre Agora por exemplo Está 55 reais Criação de um fundo Pedágio Ou seja Quando alguém Pode comprar Energia Por 55 reais Ele tem que pagar Um pedágio Por que Que é esse pedágio? Porque o mercado livre O custo marginal De operação Está lá É um preço Definido Pelo operador Nacional Nenhum país Do mundo Tem isso Só o Brasil Mas não Por exemplo O custo marginal De expansão Que é o custo De construir Uma nova zona Não acontece Não tem Então Isso foi discutido Lá em 2003 O comprador Majoritário Assim como O alvo Operador Majoritário Não sei por que Nós não podemos Ter isso E por último Eu termino aqui A obceiência Absoluta Dos estatutos Da empresa Então é possível Que a gente tenha 22 anos Não 18 anos Onde a gente tenha Vários exemplos De vários governos De várias Correntes políticas Onde nenhum Obedeceu Ao estatuto De uma estatal Eu sinceramente Ando extremamente Desanimado E escolhi Não falar De certas coisas Porque acho Que essas questões Que eu estou levantando São raramente Levantadas Pela E pela grande mídia E mesmo nós Às vezes Não conseguimos Levantar Esses pontos É preciso Informar A população Que quando Há alguém Que paga Barato Energia Os outros Pagam Para Então eu Termino aqui Muito obrigado É só o fim Da apresentação Espero que não seja O fim Da Eletrobras Obrigado Professor Deu um probleminha Só no início Mas na sequência Tudo correu Muito bem Tranquilo Então dando Sequência Aqui As nossas falas Nós vamos Convidar Agora O economista Aurélio Valporto Ele é Presidente Da Associação Nacional Dos investidores E acionistas A presença Brilhante Do professor Roberto E eu quero Começar Explicando Aqui As pessoas Não devem Estar entendendo A plateia Deve ter dificuldade De entender O que Que um Presidente Da Associação Brasileira De investidores Está fazendo Nesse seminário Bom Em primeiro lugar Eu sou um economista E eu Como economista Eu procuro Me abster De qualquer Ideologia Eu procuro Ver o que Que é melhor Para o mercado O que é melhor Para o Brasil O que é melhor Para o crescimento Da economia Que consequentemente Vai favorecer A todos Os investidores De todas Pelo menos A grande maioria Das empresas Do mercado Nós vemos Agora Por exemplo No caso Da Petrobras Investidores Sendo enormemente Beneficiados Pela Distribuição Recorde De dividendos Mas Os investidores De todas As demais Empresas Que não são Do setor Na economia Sendo prejudicados Energia Como já foi dito Aqui pelo professor Hildo Enfim Por todos Que me precederam Ela é Um bem Essencial Para Não só Para o desenvolvimento Da economia Para a existência Do organismo Econômico Ela Energia Como Einstein Disse É Tudo Tudo É energia Matéria É energia Para o organismo Econômico É como o ar Para a gente Então Quanto mais abundante A energia Quanto mais barata Ela for Mais a economia Vai ter condições De prosperar E oferecer Melhores condições De vida Para o seu povo E consequentemente Para os investidores De todas As empresas O mercado De capitais Ele é Essencial E isso Que eu vou falar Que é Muitas vezes Mal interpretado Mas ele é Essencial Para a socialização Da economia Uma vez Que é através Do mercado De capitais Que você consegue Tornar A população Sócia Do capital Os Estados Unidos Nesse sentido É um dos países Mais socialistas Do mundo Porque Ele tem 80% Da população É detentora De ações Dificilmente Você encontra Entre as grandes Corporações Empresas Que tenham Claramente Um controlador Definido Elas estão Se transformando Cada vez mais Em corporações Com capital Diluído Na mão do povo Isso parece Uma contradição Mas nesse sentido Ela A economia Americana Ela é Muito mais Socializada Do que A economia Da China Por exemplo Em relação Ao setor elétrico Eu não tenho Certeza Ainda Se a privatização Da Eletrobras Vai ser Benéfica Ou não Para a economia Brasileira De um modo Geral Eu sou Contra A privatização De monopólios Ah, mas A Eletrobras Não é Um monopólio É Ela é Um monopólio Onde Ela transmite Energia E quase 50% Da transmissão De energia Hoje No Brasil É feita Pela Eletrobras Não vai Não vai Haver Concorrência Não vai Ter uma Linha Do lado Eu vou Comprar Da mais Barata Mesmo Ainda Que isso Fosse Possível De se Fazer E é Seria Um Desperdício De poupança Da sociedade Brasileira Um desperdício De poupança Da economia Que poderia Estar investindo Em outro setor Eu me Posicionei Contra A venda Da Petrobras Porque Há Nesse processo Diversos Vícios Um deles Está na Precificação E a Precificação Ela está Equivocada Porque Existe um Ativo Oculto Que não foi Considerado Durante os Planos Verão Collor E etc Houve Expurgos Inflacionários E a Empresa Ela emitiu Dívidas Ela emitiu Os Empréstimos Compulsórios Para financiar Os seus Ativos Que tiveram Esses Purgos Derrubados Na justiça Ou seja O ativo O passivo Da Petrobras Ela Bem-vindo João Batista De Deus Bem-vindo João Batista Esses Ativos Os passivos Foram Corrigidos Esses passivos Que financiaram Os ativos Principalmente Itaipu Por exemplo Pelo menos Pelo menos 50% Dos empréstimos Compulsórios Foram Destinados A financiar Itaipu Tiveram Seus passivos Corrigidos Integralmente Com os Expurgos De correção Monetária Derrubados Pela justiça Mas os Ativos Não E a Própria Direção Da Eletrobras Foi omissa Na época Em recorrer A justiça Pedindo Para que Os ativos Fossem Corretamente Corrigidos Então O que houve É que Como consequência Disso Os ativos Principalmente Aqueles relacionados A geração De energia Boa parte Da transmissão Também Tiveram Os seus A sua amortização Erroneamente Calculada E se a amortização Foi erroneamente Calculada A remuneração Sobre esses ativos Também Não foi feita E isso É uma bomba Que pode Explodir Sobre o colo Do governo Se ela vier A ser privatizada Agora Porque O comprador Da empresa O bloco Que vier Gerir a empresa Deverá Eu vou dizer Que com certeza Vai começar A questionar Isso E Consequentemente Pode haver Reajustes Muito altos No preço Da energia Ah Mas a A Eletrobras Concorre É verdade Ela vai Para o mercado Livre Acontece Que a Eletrobras Sem Itaipu Ainda vai deter Mais de 20% Da geração Elétrica Brasileira E vai continuar Detendo Mais de 40% Ou quase 50% Da transmissão Ela vai poder Pleitear Isso aí Vai colocar Nas tarifas E vai transferir Para 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 o consumidor Brasileiro Seja ele No mercado Cativo Ou no mercado Livre O Brasil Ele tem Uma Enorme Vantagem Em relação A geração Elétrica Tem um sistema Interligado Fantástico Um sistema Interligado Único No mundo E Eu quero falar Agora sobre a importância Que os reservatórios Vão ter A Dilma Foi muito infeliz Quando uma vez Ela virou motivo De piada Em relação A capacidade De se armazenar Vento O Brasil É um dos poucos Países do mundo Que pode armazenar Vento Por causa Do sistema Interligado E a tendência Dos reservatórios E Nesse ponto Eu vou abrir um parênteses Aqui para lembrar Que o potencial Hídrico Do país Já está Se esgotando Ou se já Não está esgotado Mas a importância Desses reservatórios E como consequência Do sistema Interligado Eles vão servir Como a bateria Então na medida Em que você gera Energia Eólica Ou solar Que teria um custo Proibitivo De armazenamento Por baterias Você reduz O consumo Da energia hidráulica E esses reservatórios Vão fazer essa função Se eu reduzo O consumo Da energia hidráulica Eu consigo manter Mais água Nos reservatórios Ou seja Energia Conservada Sob a forma De energia Potencial hidráulica E esse É um É um É um É um Poder Estratégico Que eu entendo Que deve ficar Na mão do governo O governo Não pode abrir mão A sociedade A sociedade Brasileira Não pode abrir mão De deter As baterias Do sistema Interligado Do futuro Que são justamente Os reservatórios Enfim Existe um outro ponto Em relação A precificação Da Petrobras Que está Da Eletrobras Que está Absolutamente Equivocado E é um Que nós devemos Tomar Iniciativas A respeito Que é Em relação A precificação De Itaipu E Itaipu Ela está Ela está Sendo Precificada Em 1.2 Bilhão De reais Isso é Absolutamente Irrisório Professor Roberto Voltando ali Atrás Eu acho Que esse Problema Já que Como o senhor Foi Conselheiro Da empresa Acho que Esse problema Da precificação Absolutamente Equivocada Da Eletrobras Pode estar Em relação A empresa Americana Que o senhor Colocou Como comparação Pode estar Ligado Deve estar Ligado Justamente A esse Problema A essa Essa questão Da Correção Monetária Que foi Expurgada Dos seus Ativos Mas voltando A Itaipu Itaipu Foi precificado Em 1.2 Bilhão De reais Esse valor É absolutamente Irrisório É um valor Que não Corresponde De forma Alguma Ao valor Da empresa Para ser Vendido A uma Nova Empresa Eu não estou Entendendo Está querendo Privatizar Eletrobras Mas vai Criar Uma outra Caixa Preta Que vai Deter Eletrobras E Itaipu E por questões Constitucionais E Eletronuclear E Itaipu Que por questões Constitucionais Não podem Ser Transveridas Para a iniciativa Privada Integralmente Esse problema Essa precificação De Itaipu Ela De acordo Com a lei 6.404 Bem-vinda Conceição De acordo Com a lei 6.404 É Absolutamente Ilegal O que teria Que haver Nesse sentido Seria uma Cisão Da Eletrobras Transferindo Itaipu Para uma Nova empresa Mas que deveria Ter como Acionista Dos acionistas Atuais Na proporção Do valor De Itaipu Então deveria Haver Uma Uma precificação Haveria Uma Uma Cisão Da empresa E nas mesmas Proporções Que os acionistas Atuais Tem hoje Na Eletrobras Teriam Na nova empresa Sendo criada Pelo governo Federal Esse é um ponto Que nós devemos Entrar Combater Judicialmente Inclusive É Um ponto Que está muito Claro Para nós A ilegalidade Da transação E nós tivemos Com o ministro Vital do Rê Chamando atenção Para todas Essas irregularidades Eu achei Que ele Ele colocou Não de forma Completa O que a gente Que a gente Colocou Para ele Mas Conseguiu Explicar Razoavelmente Bem No seu voto Os motivos Pelos quais A privatização Não poderia Prosseguir Nos moldes Como está Agora Um novo Problema Que apareceu Que é em relação Aos detentores De dementos A privatização A usina Esqueci agora O nome Uma usina Lá no norte Teve um problema Em função Com o consórcio Que a construiu E em função Desse problema Foi criada Uma arbitragem E a Furnas Perdeu a arbitragem Com isso Furnas Vai ter que Pagar Ressarcir O consórcio O construtor Da usina Em mais de 8 bilhões De reais Ou quase 9 bilhões De reais Isso equivaleria A mais de 5% Do EBITDA Do lagida De Furnas Que consequentemente Dispararia De acordo Com as Cláusulas Contidas Em Debêntures Por ela Emitidas Anteriormente Dispararia O resgate Antecipado Dessas Debêntures O que Inviabilizaria Totalmente O negócio E Como que é o nome Da usina Santo Antônio Santo Antônio Obrigado Inviabilizaria Completamente A privatização Da Eletrobras Nos moldes Que está sendo Proposto Então existe Eu diria Nesse momento Que a privatização Da Eletrobras Subiu no telhado Por causa Desse Óbice Eu não sei Houve hoje Uma assembleia De Deventuristas Em que O quórum Não foi atingido Ela foi transferida Para o dia 6 E eu não sei Se no dia 6 Vai ter quórum Para aprovar isso Então independente De qualquer movimento Que seja feito Pela associação Que eu presido Ou Enfim Já existem Ações populares Também Tentando brecar A privatização Se ela vai Em frente Justamente Por esse problema Que ninguém Tinha aventado Há 15 dias Atrás Em relação A essas Deventas Continuando A falar Sobre energia O Brasil Tem uma posição Privilegiada Em que tem Ele é Autossuficiente Aliás A maior empresa De energia Elétrica Da América Latina É a Eletrobras Mas Ela é a segunda Empresa de energia Do Brasil A primeira é a Petrobras A matriz energética Brasileira Cerca de 45% Do fornecimento Dela É feito Pela Petrobras Coisa de um terço Advem De petróleo Em seus derivados E Outros 11 ou 12% Do gás E Por isso Eu queria Ouvir tanto O professor Ildo Falar Sobre a Petrobras Que eu acho Que o maior Problema Energético Do Brasil Hoje Não é a Eletrobras É a Petrobras É uma empresa Que apesar De ser Estatal Ela não vem Com a atual Direção Obedecendo Ou seguindo Os interesses Da economia Nacional Os preços Praticados A PPI É uma coisa Que só existe No Brasil O preço De paridade Internacional É uma É uma É uma Excrescência É uma Jabuticaba Que foi adotada Pela Petrobras E com isso Ela permitiu Que se fosse Criada Em 2016 Associação Brasileira Dos Importadores Independentes De Combustível E defende Que o petróleo É uma comodice Como outra Qualquer Portanto A Petrobras Tem que Tem que Tem que Praticar Preços Internacionais E não só Os preços Internacionais Como eu coloquei Em um artigo Recente Como ela Adiciona Aos seus preços Custos Fictícios De importação Então ela Adiciona Fretes Seguros Movimentação E até Uma inacreditável Taxa de risco Da operação De importação É feita Tudo isso Para viabilizar A existência Dos importadores Independentes De combustível Que supostamente Concorreriam Com ela Eu vejo Que o governo Um governo fraco Que não faz Valer A constituição E sequer A lei 9478 Que criou A 9476 Que criou A ANP Prevê Que Embora A lei Tenha Aberto Mão Da Do monopólio Da Petrobras Qualquer Entidade Privada Do poço A bomba Pode atuar Nesse mercado Mas o governo Continua sendo Monopolista E a lei 9476 Prevê Que o governo E a própria Constituição Obedecendo O artigo 163 Da Constituição Que o governo Vai zelar Pelo fornecimento Da energia Produzida Pela Petrobras Pela Petrobras Pelos seus derivados A um preço Justo A um preço Que seja Bom para a economia E o Brasil É um país privilegiado Que consegue Produzir Muito barato Ainda mais Depois do advento Pressal A energia Advinda Do petróleo E que Investimentos Feitos Esses Que foram Investimentos Esses Que foram Feitos No passado Justamente Para evitar Que o Brasil Ficasse Novamente Sujeito A choques Adversos De oferta Como tivemos Em 79 Que causou Toda a crise De estagflação Que assolou O Brasil Durante a década De 80 Até meados Da década De 90 Se repetisse E no momento Que o Brasil Consegue ser Autossuficiente Em energia Química Pela exploração Da Petrobras Existe um crime Muito grande Abrindo um parênteses Que é O Abreu e Lima Ter parado O segundo treino No Brasil Podia ser hoje Também autossuficiente Na produção de diesel Mas não é E consequentemente Precisa usar A importação Mas essa importação Deveria ser feita Pela própria Petrobras E não praticar preços Que viabilizam Uma Abicom Essa Abicom Se transformou Num lobby Enorme E deletério Para a economia nacional Essa Abicom Não tinha que existir Não tinha que existir Importação independente Do petróleo A própria Petrobras Deveria importar O petróleo E os derivados Que porventura Ela não consiga Produzir aqui Diluir nos seus custos De oferecer Ao mercado E outro ponto É a energia elétrica Infelizmente Por causa dessa Política Deletéria Da PPI Que não é Combatida De forma Eficaz Pelo governo O governo Tem instrumentos Para Com pulso Evitar Que essa Política Prossiga E tem que ser Uma atitude Exótica Uma empresa Não adianta Trocar um presidente Atrás do outro Como o governo Bolsonaro Vem fazendo Porque quem está lá Está lá no papel dele As pessoas têm que entender Que o presidente Da Petrobras Está ali Para gerar lucro Para a empresa Ele não tem que pensar No Brasil Ele tem que pensar Em política econômica É o governo federal Não o presidente Da Petrobras Enfim E no setor elétrico Nós temos também Uma matriz elétrica Maravilhosa Um sistema interligado Único No mundo Que em função Desses problemas Apontados pelo professor Roberto Também não consegue Ele oferecer Uma energia barata Ao consumidor final Os físicos Os astrofísicos Na época daquele programa O Search for Extraterrestrial Intelligence O SETI Na época que ele estava em voga Eles criaram Um modelo Chamado Uma escala Chamada Escala de Kardashev Que diziam Olha Se nós Contactarmos Uma civilização Alienígena Qual vai ser Como a gente vai detectar O desenvolvimento deles Sabe o que eles fizeram? Eles criaram uma escala E falaram Olha Quanto mais energia For produzida E processada Por essa civilização Mais avançadas Eles vão ser Isso é óbvio Não precisa ser economista Então essa escala Então essa escala de Kardashev Serve para aqui Para as economias atuais Aqui desse planeta Não precisamos procurar Civilizações extraterrestres Quanto maior Foi o consumo O processamento E consumo Per capita De energia Mais rica Vai ser essa economia Mais Melhores condições De vida Vai oferecer Para essa população Nós vivemos Um país Trivilegiado Que está jogando Tudo isso fora Uma série Já passou o vosso tempo Podia concluir Por favor Tá Então nós estamos jogando Tudo isso fora Por essa série De problemas Que assolam O setor energético Brasileiro Que tem Petrobras E Eletrobras Duas das principais Empresas E não temos Uma atitude Tomada Pelo governo federal Para enfrentar isso No caso da Petrobras Eu sou absolutamente Contra a privatização E contra o desmonte Que está sendo feito dela E na Eletrobras Eu vejo Que isso tem Tem que ser feito Tem que ser observado De uma forma Muito mais cautelosa Como o professor Roberto Colocou O setor privado Não costuma investir Nesses Nesses segmentos Que dependem De uma Uma maturação Muito longa Para seu investimento Embora o risco A longo prazo Seja Seja baixo E Enfim Nós esperamos Que o próximo governo Tenha esperança Esperança É a última que morre Que o próximo governo Venha resolver Esse impasse Obrigado Obrigado Nosso economista Aurélio Valporto Obrigado pela contribuição Infelizmente Nosso tempo É limitado Desculpa A interrupção Nós vamos ouvir Agora Outra economista A Clarice Ferraz Também é professora Da escola química Da UFRJ Tem um currículo aqui Invejável Hein Clarice? Mestrado em energia Na escola Politécnica De Lozoni Administração pública Gestão pública E meio ambiente Na Universidade De Genebra Doutorado Em ciências Econômicas E sociais Pela Universidade De Genebra E pós-doutorado Pelo Instituto De Economia Da UFRJ E é pesquisadora Associada Do grupo De Economia Da Energia Do Instituto De Energia Do UFRJ Diretora Do Instituto Ilumina Para nós É uma honra Muito grande Receber Uma pessoa Tão qualiscada No nosso debate Professora Com a palavra Obrigada Nivaldo Muito obrigada Mesmo E pois a professora Fica muito honrada Eu fiquei muito honrada Com esse convite E é perfeito Da gente discutir Justamente Na Fundação Maurício Grabois E justamente Essa preocupação De desenvolvimento De um projeto Nacional de desenvolvimento Nesse ano eleitoral Sobretudo E olhando Para a área De energia Eu vou contextualizar Então Brevemente E eu Quero falar Mais Da perda De eletrobrás Como a consequência Disso Como a perda De um elemento Chave Para uma estruturação De uma transição Energética justa E portanto De um setor elétrico Que produz A energia limpa E barata Para todos E que esse projeto De desenvolvimento Ele seja Na verdade Um projeto Que novamente Assim como foi Quando a gente A gente Brasileiros Preocupados Com o futuro Desse país E com o projeto De uma ação Construíram E desenvolveram A eletrobrás Com esse objetivo Energia barata E energia Por todo o território Para que esse país Pudesse se industrializar E se desenvolver Não ficando A mercê E sendo só Justamente Um país Agroexportador Que é o que Querem fazer Da nossa vocação Novamente Então é na ideia De combater Esse nosso lugar Que querem sempre Nos amarrar Na Organização Internacional Do Trabalho É que a gente Precisa defender A eletrobrás Porque ela é realmente Um pilar estruturante Do setor elétrico Brasileiro Que pode permitir Que a gente faça Uma Incorpore Muitas energias Renováveis E consiga fazer Isso de forma Estruturada Então por que Que isso é muito Importante E como disse A gente está aqui Falando E todo mundo Ainda Quem participou Ou quem ouviu Mas todo mundo Certamente ouviu Falar do Do voto Do ministro Vital do Rego O que ele estava Falando E não é nada Menos do que isso É que o futuro Está se definindo Hoje O futuro é amanhã Mas a definição Do nosso padrão De desenvolvimento Como vai ser O nosso setor elétrico Que nível de tarifa A gente vai ter É isso que vai Determinar Justamente O nosso padrão De desenvolvimento É isso que vai Determinar justamente A gente poder Tem uma indústria Diversificada Pessoas que podem Consumir A energia De acordo Com suas necessidades E tocar Qualquer que seja O projeto De reindustrialização E qualquer Eu acho que não deve Ser qualquer Mas o que eu quero dizer Que a eletricidade Ela é tão fundamental Que qualquer que seja O ponto de alavancagem É escolhido Qualquer que seja A política Industrial Que se queira desenvolver É preciso perceber É preciso perceber Que sem esse acesso A eletricidade barata A indústria Não tem competitividade Então ele está Fadado a fracasso Ou a ser uma coisa Fechada Ou uma coisa Que não vai Ter justamente Um nível de compra Como já teve A indústria brasileira Em nível mundial Justamente na época Dos brilhantes feitos Justamente feitos Pela Eletrobras Eu acho importante Inclusive lembrar O que é isso Isso é um projeto De desenvolvimento Que apostou Em construção De conhecimento De tecnologias nacionais Então a Eletrobras Ela é responsável Por um dos maiores feitos E por grandes feitos Da engenharia nacional Mas a construção De Itaipu E a gente está aqui Falando de rearranjo De ajeitar Mas é preciso se saber Que do nada Engenheiros brasileiros Desenvolveram tecnologia Que construíram Que foi a barragem Maior do mundo Durante 10 anos Com o sistema De transmissão Mais longo do mundo Durante 20 anos Então são feitos De engenharia São coisas prodigiosas Que foram produzidas Pela Eletrobras E que a empresa Se for Administrada E novamente Se pautar Pelos seus objetivos E cumprimento Da função De uma empresa Pública Ela volta a assumir E isso é essencial No meio desse momento Que a gente está vivendo Que é nada mais Nada menos Do que além de todas As complicações Uma revolução tecnológica E essa revolução Tecnológica Não por uma escolha Ou por uma brincadeira Mas para necessidades De descarbonização Então no mundo Da energia Essa inflação Energética mundial Que inclusive Vem encobrecendo Todos os países Ao redor do mundo Tem se passado Essa transformação Não é por acaso Os países Não conseguiram Justamente Ter controle Sobre os recursos Energéticos renováveis Dependem ainda Dos recursos fósseis E esses recursos fósseis Como tem um tempo E aí a gente Vai debater disso Certamente Mas é preciso realmente A gente pensar Na Petrobras E estou falando Da Petrobras mesmo Mas como um vetor De desenvolvimento De uma empresa De energia Que apoia O desenvolvimento Do Brasil Não pode ficar Amarrado Na visão da Petrobras Somente como empresa De óleo e gás Porque senão A Petrobras Tem uma data Para acabar A gente está falando Que essa indústria Tem um tempo E ela vai monetizar Muito Daqui para lá Todos seus ativos Nesses próximos 20, 30 anos Mas é um tempo E à medida Que esses eventos Climáticos Essas tragédias Humanitárias Foram acontecendo Como aconteceu No Recife De onde eu Nasci A população Não aceita Você começa A ter uma tensão Social muito maior Se você diz Para o povo Olha, mas eu estou Investindo num gasoduto Eu vou aqui ampliar A extração de petróleo Quando num mundo Você só tem Jovem deprimido Sem visão de futuro E que não consegue Se engajar Porque não vê futuro Num projeto como esse Que não encara A real necessidade De descarbonização Então se pode Pedir a defesa Da Eletrobras Isso é óbvio Mas mesmo da Petrobras Mas em nome Desse projeto nacional Em nome justamente De lidar Esse processo Então a Petrobras Com enorme papel Justamente De gerar receita E justamente Se preparar Voltar para os Biocombustíveis Tecnologia de dutos Para outras coisas Porque a Eletrobras Que vai ser o nosso Florão Do desenvolvimento A gente está falando Da era da eletricidade Está falando Da era digital E a gente está falando Da era das renováveis Então quando eu estou Falando de renováveis É essa coisa Que a gente também Não aprendeu A controlar direito Os recursos energéticos Porque eles têm Características diferentes Quando a gente fala Agora a energia Tem que ser descarbonizada Então é solar É eólica E pela imprevisibilidade E variabilidade Dessas fontes A gente precisa Ter uma energia Que pode entrar Então a gente precisa Ter um sistema Flexível Como se diz No mundo todo É só no Brasil Que se aceita Que um governo Venha falar Eu estou planejando Um setor elétrico Mais inflexível Eu vou introduzir Mais energia fóssil E eu vou dar prioridade A energia fóssil Isso é inaceitável E além disso Isso não é economicamente viável Porque se isso é colocado Por gente que defende concorrência Então o que deixa o gás competir O gás não consegue Entrar no setor elétrico brasileiro Pronto Usemos o gás De maneira mais nobre Usemos o gás Caso seja Para a nossa industrialização Para a eletricidade não Isso está desvirtuando Todo o nosso desenvolvimento Então eu só queria fazer Esse parênteses Porque na verdade Mais grave ainda Do que perder A Eletrobras É justamente Como esse processo se dá Eu não vou me ater muito Ao processo fraudulento Aos roubos A subavaliação A tudo que foi constatado Pelo TCU Porque o Ícaro Que vai falar depois Ele acompanha Perfeitamente Esse debate O que eu quero colocar Com vocês nesse momento É justamente O que está em risco Além do ato lesivo Além dos crimes Que são cometidos Lesapática Aqui nesse processo É justamente A condenação Do futuro Do desenvolvimento brasileiro Não é nada menos Do que isso O projeto de privatização Da Eletrobras Ele se dá De forma casada Com esse projeto Nefasto De aumento Das emissões poluentes Através de construção De infraestruturas Que não tem Nenhuma legitimidade Política Nem social Para ser construída Porque a população brasileira Está precisando Inclusive De ajuda Para se relocalizar São novos empregos Que precisam ser criados Isso é defesa civil São novas habitações Isso é uma nova forma de viver Então não é só na energia Que a nossa transformação E nossa transição se dá Ela se dá Em todas as atividades Produtivas Então a gente tem que tirar As pessoas de encosta A gente tem que tirar As pessoas da beira do rio Não é uma coisa bobinha A gente falar Que está na média De aquecimento De dois graus Gente O que tem que entender É que isso é uma média Para quem está Na região do Equador Então nós Aqui Amazônia Região Nordeste Norte É um fator Dez Que isso pode acontecer Por exemplo No verão Então dois A gente está Em 1,3 grau De aquecimento Então é muito grave E esses efeitos Vão se agravando muito Então vai ter a questão Da legitimidade Do gasto público E vai ter a urgência De justamente Você se adaptar Porque fatalmente A gente vai estar lidando Com esses eventos Com essas tragédias Que vão acontecer Então que não sejam Tragédias Porque deixam de ser Fatalidades Porque você começa Você não sabe quando Nem por quanto tempo Nem qual a intensidade Mas que vão ter Ventos climáticos extremos E que os primeiros A sofrer São os mais vulneráveis Então a nossa obrigação Como construtor E nesse imaginário De projeto de futuro Sustentável Solidário E justo É pensar Num modo De redução De vulnerabilidades E justamente Na integração Da população Então é desenvolvimento E é através Da reindustrialização E é sobretudo Como já foi visto Isso inclusive É um documento Do FMI Com a Agência Internacional De Energia Nos projetos De retomada Da atividade econômica Pós crise da Covid A queda Da atividade Em diversos países E como isso está acontecendo Na verdade Ele falou Olha onde gera Mais emprego E onde há mais necessidade De investimento É no setor elétrico Porque se você Investe em renováveis Se você investe Em eficiência energética E aí passa muito Pela habitação Pela justamente Os prédios Onde trabalhamos E tudo isso É onde você vai Mais gerar emprego Então na verdade Você estaria resolvendo Simultaneamente As duas maiores crises Que se colocam A nossa crise Da desigualdade Da pobreza E a nossa crise ambiental Então colocar isso Nesse contexto E que é assim Realmente E ao falar isso Chamar e convocar Para realmente Um engajamento Forte Barulhento Em defesa Da Eletrobras Que está aqui Nesse processo Que continua avançando Apesar de todas As irregularidades Constatadas Então eu concordo Com a maioria Das colocações Que foram colocadas Mas eu acho Que nesse pensar Energético do Brasil Está faltando incluir A necessidade da transição E a gente pensar Numa transição Estimulando cadeias Produtivas Que estejam relacionadas Com ela Não é para a gente Aumentar o consumo De energia fóssil É que para menos Gente precise Enquanto a gente Ainda estiver com isso É como fez a França Para evitar coletes amarelos É cheque Energia mesmo Então a gente Vai compensando E a gente vai Ajudando as pessoas Menos favorecidas A pagar a sua tarifa Mas a gente tem que ter Um projeto de desenvolvimento Senão a gente está Jogando dinheiro fora Para justamente ser capturado Por essas mesmas empresas Que são privadas Então é o que acontece Por exemplo na Itália A Itália entrou Com o segundo pacote Agora de socorro econômico Por conta da inflação Da eletricidade Já se vão 30 bilhões de euros Não foi construído nada A vida das pessoas Não melhorou É só para redução De pobreza Redução emergencial Para ajudar a pagar Uma tarifa Com esse dinheiro Você podia estar Fazendo muita coisa Você pode estar Estruturando muito melhor Reduzindo as necessidades E justamente promovendo Tanto a eficiência Como as energias Renováveis Tá Eu acho Importante A gente realmente Ter sempre isso em mente Porque E aí o papel Da Eletrobras E aí Fazer um comentário Para o Auleri Porque Pela geografia brasileira Não é só a transmissão Que é Essa característica Não é clara De monopólio natural Como o Brasil E aí Aprendi isso com o Roberto E sou feliz demais De ter duas pessoas Aqui do Ilumina Nesse honroso debate Que muito nos engrandece Isso eu aprendi com ele Pelos longos rios Que nós temos De planalto Temos diversos empreendimentos Ao longo desses rios Então se você não faz O aproveitamento Coordenado Energético Desse rio Você desotimiza A operação Graças a Eletrobras A gente integrou As bacias Interligou as bacias Com a linha de transmissão Então se eu começo A desarticular isso É toda essa mais-valia Esses ganhos de eficiência Que vão ser perdidos E é isso que se imagina Para a Eletrobras Se imagina Esse gigante Privatizado Num mercado elétrico Expandido Portanto Sem limite de preço Porque O que querem É quebrar um contrato Com o povo brasileiro Que tem direito A energia cotizada Da Eletrobras Até 2042 Para que esse preço Seja a preços de mercado Qual é o preço de mercado? O céu é o limite Porque no mercado De eletricidade Roberto começou a explicar Um pouco Talvez seja um pouquinho Complicado Mas tem que entender Que o preço é dado Pelo custo marginal A gente está com o preço Que está diferente Porque O PLD Esse preço de liquidação De diferença Ele é na verdade Ele é artificial O preço mesmo De operação Vocês podem lá Ver no operador Que ele fala Olha, está custando Dois mil e tantos reais Teve termo elétrica De dois mil e quatrocentos reais Sendo despachada Na crise hídrica À medida que esses eventos Vão se agudizando Vão se extremando Não é? Essas crises Podem piorar E esses preços Podem disparar Porque essa inflação Energética em torno do gás Ela está contratada Para os próximos anos já Então a gente tem risco Até de desabastecimento Porque o Brasil Não é prioridade Para gás americano Nem para gás de ninguém Enquanto a gente não desenvolve Eu espero que a gente Não desenvolva Porque não faz sentido Mas enquanto essa infraestrutura Na babesca Precisaria ser desenvolvida A gente ficaria Há vários anos Dependendo de importação Como nós estamos agora Então é uma indústria Toda com tecnologia internacional Com combustível internacional Ineficiente energeticamente Caríssimo Então O que se quer privatizar É a Eletrobras Que é dona de dois Grandes monopólios Que são os grandes ativos Justamente da transmissão E os reservatórios Que são os ativos Da transição energética Porque são eles Que permitem o jogo Entre as diferentes Bacias hidrográficas brasileiras São eles que permitem Que eu sem brigar E sem ficar forçando A entrada de concorrência Com o espaço centralizado Eu tenho um aproveitamento Ótimo do recurso Tem grandes empresas de energia Que estão presentes na Amazônia E que estão fornecendo Justamente eletricidade Para garimpera legal E interno indígena Já tomou duas Três multas do regulador Quer dizer O incentivo Não está funcionando A penalidade Não está funcionando A gente precisa Retomar o controle Sobre justamente A oferta E sobre justamente Como está sendo A determinação Desse setor Se a gente Se a gente deixa Para o roubo O pico de preço Sofreu com o preço Relações justamente Pessoas morreram Estão funcionando Ficar com ela Produzindo energia Barata Cumpriam da questão Tecnologia fantástica Não pode monetizar E não tem aquela visão E tudo aquilo que poderia ser feito Com o nosso petróleo Não seja De qualquer forma É a hora de reassumir O núcleo de geração De conhecimento e tecnologia Para o controle Das novas fontes renováveis A gente fez isso com a eólica Um caso extremamente bem sucedido Também de política industrial Vamos fazer para o solar No seminário da semana passada Acho que gostei muito De uma fala Que ressaltou muito A questão da reorganização Das cadeias produtivas Então para algumas coisas Você tem que ter Um grau de indústria nacional A energia é essencial Porque sem ela Nada vai ser feito Então cabe a nós Essa reestruturação E esse desenvolvimento Eu acho que passa justamente Pelo refortalecimento Das nossas indústrias de energia E pela realmente O caráter da Eletrobras pública Com função de empresa pública Associada ao nosso projeto De desenvolvimento Então eu agradeço Muito a oportunidade Eu perdi um pouco A noção do tempo Não sei se eu passei Obrigado professora Foi pontual no tempo Parabéns Vamos ouvir agora O próximo orador O Ícaro Chaves Ele é o secretário-geral Da associação Dos engenheiros e técnicos Do sistema Eletrobras Desde 2018 Engenheiro das centrais elétricas Do norte do Brasil Foi conselheiro deliberativo Da caixa de assistência Do setor elétrico e vida Representando os empregados Até 2021 Membro do conselho De administração De administração Das centrais elétricas Do norte do Brasil E foi diretor executivo Do sindicato Dos urbanitários Do DF Até 2021 Então Também é uma pessoa Que é uma experiência Bastante interessante Para qualificar ainda mais O nosso debate Nós queremos avisar Que aqueles companheiros E companheiras Que quiserem falar Depois dos palestrantes Nós vamos dar De três a cinco minutos Para perguntas Ou intervenções Nós Usamos a mãozinha Que facilita Aqui o trabalho Da Marta Da Ingrid Que estão nos assessorando Tá bom? Ícaro 20 minutos E obrigado Por aceitar o nosso convite Boa noite, Nivaldo Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Na Fundação Marius Grabois Realmente é uma honra Poder estar aqui Eu acho que Ao contrário do que poderia parecer Para mim foi muito bom Ter falado depois De figuras Da estatura Dos que me antecederam aqui Eu que sempre li Os artigos E os livros Inclusive do Roberto Humildo E que tem o prazer De conviver com a professora Clarice Que tem nos ajudado muito Nessa luta Para mim E só facilitou Que eu vou tratar agora Também tenho ouvido o Aurélio Que trouxe informações aqui Realmente muito importantes Que a gente tem Viu Aurélio Quanto mais a gente Eu que estou estudando Essa questão das ilegalidades Do processo da privatização Por dever de ofício É impressionante Como cada vez Que a gente conversa Com alguém que conhece Pelo menos um pouquinho Desse processo A gente vê mais ilegalidades ainda Que a gente não tinha visto Mas eu queria deixar aqui Claro que eu não falo Viu Nivaldo Como conselheiro Tenho que fazer esse disclaimer aqui Sou conselheiro eleito Pelos trabalhadores Mas eu não posso falar Pelo conselho de administração Senão eu teria um grande problema Eu falo aqui pela Associação dos engenheiros Então as opiniões que eu vou passar aqui São opiniões minhas E dos trabalhadores e dos trabalhadores E dos trabalhadores da Eletrobras Não da direção da empresa Obviamente Que é uma direção privatista Primeiro Já que eu comecei a falar do Valporto Valporto falou que a Petrobras É o maior problema do Brasil de hoje Em termos econômicos O maior problema do Brasil É a desigualdade A miséria A pobreza Mas eu até concordo com ele Do ponto de vista macroeconômico É um problema seríssimo Mas eu não tenho dúvida nenhuma De que a Eletrobras Será o problema do amanhã E é um problema Que na minha opinião É muito mais difícil De ser resolvido Do que o da própria Petrobras Porque nós estamos falando aqui De um produto Que tem uma particularidade Que é a energia elétrica Energia elétrica Pode ser encarada Como um produto Ou como um serviço Depende Cada um tem uma visão Mas Levando em consideração Que a energia elétrica Seja um produto É um produto Que é praticamente universal 99,5% Da população brasileira Tem acesso A rede elétrica E usa a energia elétrica É um produto Que é muito difícil De ser substituído Então você não pode Trocar a energia elétrica Por nada mais Então não é como Por exemplo O arroz Que você Se ficar caro demais Você pode comer Macarrão Ou outra coisa Energia elétrica Você vai ter que usar Energia elétrica E é um produto Que tem uma Uma elasticidade Muito pequena Com relação a demanda Ou seja Se o preço da energia Aumentar Você vai pagar Do mesmo jeito Independente De ser caro Ou barato Você não pode Deixar de comprar Então aquele setor Aquele ente Que dominar Esse setor Ele realmente Tem condições De dominar Toda a economia De um país Então para todos Os efeitos O setor elétrico Brasileiro É um grande monopólio Ou talvez Um mosaico De monopólios Talvez fosse Mais correto Dizer assim Porque uma usina Hidrelétrica Que a base Do nosso sistema É um sistema Hidrelétrico Você não pode Construir em qualquer lugar Se a gente pegasse Por exemplo O sistema elétrico Como o da Inglaterra Onde é basicamente Termoelétrico Quando o preço sobe Basta você ir lá E aproveitar a oportunidade Como investidor E construir uma usina Termoelétrica do lado Aqui no Brasil Não é possível fazer isso E o que nós estamos vendo Hoje Com o crescimento Cada vez maior Do uso das termoelétricas Como o Roberto Bem demonstrou aqui É justamente O que é o Brasil Copiando Que existe de pior Nos outros países Eu não tenho dúvida Nenhuma Que se a Inglaterra Tivesse o potencial Hidrelétrico Que o Brasil tem Ela teria utilizado Todo esse potencial Só que não em todos os países Tem a graça De ter Os recursos Naturais Que nós temos Então eu diria Que Viu Nivaldo Que A questão da Eletrobras É simples Primeiro Esse processo Realmente Ele já está Digamos assim Na etapa final A oferta de ações Já foi lançada Então O mais provável É que a Eletrobras Seja privatizada Nos próximos dias E eu não digo isso Por falta de legalidades Porque legalidades Tem muitas Eu vou falar Sobre algumas delas Mas porque Existe hoje Um consenso Nas instituições Brasileiras De que é preciso Favorecer o mercado E nós vemos Nós vimos Esse crime Ser avalizado Ser convalidado Por todas as instâncias E a última Foi agora O TCU Que convalidou Uma série de crimes Uma série de fraudes E isso ficou demonstrado Demonstrado Matematicamente Inclusive Inclusive Com um dos ministros Que foi o ministro Vital do Rego Que apontou Matematicamente Que havia Uma sua subavaliação De 63 bilhões De reais Eu diria Que o ministro Vital do Rego Arranhou A fraude Arranhou A subavaliação Porque essa subavaliação De 63 bilhões De reais Ela diz respeito Apenas ao valor Adicionado Às concessões De 22 usinas Hidrelétricas Que terão Seu regime Prorrogado Por mais 30 anos Como produtor Independente Foi só isso É só isso Que a Eletrobras Está vendendo Vocês sabem Por quanto Está sendo vendido Todo o sistema De transmissão Da Eletrobras Que corresponde A 43% Do sistema De transmissão Brasileiro Por zero reais Todas as sociedades De propósito específico Ou seja As participações Da Eletrobras Em Belo Monte Na usina De Santo Antônio Na usina de Giral Em Telespires Enfim Mais de uma centena De empreendimentos Estão sendo vendidos Por zero reais A União Porque isso Não está escrito Na lei Inclusive Isso foi resolução Do Conselho De Parcerias De Investimentos Do Governo Federal Que a Eletrobras Que a Eletrobras Terá participação De 70% Da Eletrobras Privada Ou seja Contrariando flagrantemente A Constituição Brasileira Que no seu artigo 20 Inciso 23 Diz claramente Que Tudo que diz respeito A energia nuclear É monopólio Da União Pois aqui Apesar do controle Formal Da União O capital Vai ser 70% Privado E diga-se de passagem De uma empresa Que nós não sabemos Nem quem serão os donos Com toda certeza A Eletrobras Caso privatizada Vai ser controlada Por fundos de investimento Internacionais Inclusive Fala-se muito De fundos soberanos De países terceiros Que vão controlar Além da nossa energia O nosso setor nuclear Porque a Eletrobras Vai inclusive Ter o direito De indicar O diretor Financeiro Da Eletro Nuclear Vai ser a única Empresa estatal Do Brasil Na qual o próximo Presidente da República Não vai poder Indicar um diretor E o diretor financeiro Que é aquele Que tem uma importância Muito grande Na manutenção De qualquer empreendimento A gente sabe disso Agora eu diria Que não há dúvida De que Se não for Contido Esse crime O próximo governo Tem uma chance Muito grande De não chegar ao fim Muito grande Vamos lembrar O que que significa Crises no setor Energético No Brasil Em 2001 Ninguém tem dúvida De que um dos principais Fatores que levou A derrota Do PSDB Nas eleições Subsequentes De 2002 Foi o apagão E a gente lembra Também Do papel importante Que teve O tarifar De energia De 2015 No governo Da Dilma Da presidenta Dilma Que foi fundamental Para a queda de popularidade Da presidenta Dilma Aquela elevação De preços Que foi uma conjuntura De uma decisão Que na minha opinião Correta De colocar as usinas Sobre o sistema de cotas E aí eu tenho Descordâncias Do professor Daraújo Mas feita Da maneira errada Feita de maneira Equivocada Na minha opinião Não deveria ter sido Feita daquela forma Somou-se a isso Uma coisa Que no Brasil Não é novidade Que é uma seca Então se tem uma coisa Que a gente pode ter certeza Que vai acontecer No futuro São secas Porque o Brasil é assim Ainda mais Num contexto De mudança climática Global Que nós estamos vivendo Pois bem E em 2018 Nós vimos também O papel importante Que teve A própria greve Dos caminhoneiros Enfim No fim De qualquer pretensão Do Temer E a gente está vendo agora Que um dos principais Fatores Da queda de popularidade De Bolsonaro E da dificuldade Desse presidente Fascista De se reeleger Tem a ver justamente Com a elevação Do preço dos combustíveis E da energia elétrica Que tem felicitado As nossas famílias Não só Quando pagam a conta Não só Quando enche o tanque Mas Quando tem que comprar Qualquer produto Porque nós sabemos Que tanto o diesel Principalmente Quanto o gás natural Quanto a energia elétrica Como um todo Ela tem repercussões Em todas as cadeias Produtivas Em todos os preços Então grande parte Da inflação Que nós estamos vivendo É uma inflação De combustíveis Uma inflação De energia E a gente tem visto Exemplos de países Onde isso Torna-se Dramático Nós estamos vendo agora Por exemplo A Espanha Se nós achamos Que a nossa energia Está cara Na Espanha Se aqui no Brasil O quilowatt-hora Chegou o ano passado Em média Para o consumidor Residencial Para o consumidor Residencial Chegou a 313 reais O megawatt-hora Em média Na Espanha Chegou a 600 euros Então a crise Ela é muito grave E por que é grave? Porque a Espanha Não tem soberania Sobre o seu setor Energético E um dos motivos Que levou isso a acontecer Foi a privatização Do setor elétrico Na Espanha Uma das coisas Que se fala muito É que a Eletrobras Privatizada Vai ser uma grande empresa Eu acho que é bem capaz Que isso aconteça mesmo Porque é um negócio Tão criminoso Que vai ser uma empresa Realmente que vai Dar muito dinheiro Retirado dos consumidores Como aconteceu na Espanha Onde a Iberdrola Foi privatizada E hoje É uma empresa poderosíssima Não só na Espanha Mas no mundo inteiro Agora que benefício Que isso trouxe Para o povo espanhol Que está pagando Uma das livras Mais caras De sua história E onde um governo Com participação Da esquerda Não tem Nenhuma condição De combater Essa crise Nós estamos vendo Isso hoje No Brasil Já de certa forma Porque a solução Que o governo Bolsonaro Dá Para o aumento Do preço dos combustíveis E da energia elétrica É o que? Ao invés de controlar Os lucros Dos capitalistas Seja dos acionistas Da Petrobras Seja das empresas Que controlam O setor elétrico brasileiro Majoritariamente Que já é majoritariamente Privatizado Principalmente no setor De termoelétricas Que é o que puxa O preço da energia Para cima Atualmente no Brasil Qual é a solução? Não é Controlar os ganhos Desses setores Que aliás Diga-se de passagem Nivaldo O setor elétrico Foi um dos setores Que mais distribuiu Dividendos no ano passado Então se existe crise É para nós consumidores Porque para os empresários Não há crise Pelo contrário A solução É diminuir o imposto É diminuir o ICMS Ou seja Nós vamos ter Que abrir mão De recursos Para a educação Para a saúde Para os estados Para poder manter Tocado O lucro Dos empresários É a única solução Que se pode ter Num contexto De setor energético Privatizado E aí Eu queria aqui Colocando Algumas Alguns Já foi muito falado Sobre quais serão Os impactos Da privatização Eletrobras E vou só passar Rapidamente Sobre alguns deles Primeiro Que nós vamos ter Um problema sério De segurança energética Porque como eu disse antes A energia elétrica É um produto Que você não pode importar Então imagina Se nós tivermos Uma grande crise No petróleo Nos próximos meses A gente pode sempre Encher vários navios De combustível E trazer para o Brasil Seja o preço que for Energia elétrica Não se pode fazer isso Se você não tem Energia elétrica Você não pode encher O navio de energia elétrica E trazer para cá A capacidade de importação De energia elétrica É muito limitada No caso do Brasil A Argentina E o Uruguai Que foi o que a gente Utilizou no passado Aliás pagando preços altíssimos Então isso é um problema Você não tem condições De resolver E o consumo de energia Ele tem que ser Suprido Exatamente Na mesma quantidade Instantaneamente Então você não tem como ter Como no setor elétrico Um setor de petróleo Você não tem um estoque Onde ficam lá guardados Ou seja Se tiver um desequilíbrio Ainda que seja instantâneo No setor elétrico O sistema elétrico Simplesmente cai Por uma situação física mesmo É assim que funciona O sistema elétrico Então ele é muito mais sensível E o que vai acontecer? A gente tendo uma empresa Que a doutora Clarice Falou muito bem Uma empresa Que controla A bateria Do sistema elétrico brasileiro Porque é disso que se trata Hoje a Eletrobras Vende energia No futuro No futuro Esperamos nós Pela transição energética E eu acho que isso é inexorável No Brasil A Eletrobras vai vender Outra coisa Ela vai vender armazenamento Ela vai vender confiabilidade Ela vai vender segurança Porque energia As centrais eólicas E as centrais solares Já podem produzir A preço mais Mais módico Com muito menos Impactos ambientais Agora Confiabilidade Só tem dois tipos No Brasil Que nós podemos ter Do ponto de vista prático Eu não vou nem entrar Na questão nuclear Que é Termoelétrica Que a gente sabe Que é caríssimo E hidroelétrica Onde nós temos ainda Uma capacidade muito grande De armazenamento Então esses reservatórios Eletrobras Eles vão valer cada vez mais Porque você não precisa Nem mais construir Muitas usinas hidrelétricas Não há necessidade De fazer isso Mas a mudança Da operação Dos reservatórios Vai dar a eles Uma capacidade estratégica E nós estamos entregando isso Então o que nós estamos entregando É a chave do cofre É a chave da nossa bateria Que fornece E vai continuar Fornecendo confiabilidade E segurança Com o nosso sistema elétrico Isso é gravíssimo Isso é gravíssimo País nenhum do mundo Que tem as características Como o que o Brasil tem De forte presença De hidroeletricidade Privatizou as instituições Hidroelétricas Nem mesmo os Estados Unidos Privatizaram Então talvez o Brasil Seja o primeiro país do mundo Que é fortemente dependente De hidroeletricidade A vender as suas hidroelétricas Isso não acontece Em lugar nenhum do mundo O outro problema Tem a ver com o impacto tarifário Porque aí não é só Descotização Eu costumo dizer o seguinte É como se você tivesse Passado 30 anos Pagando A prestação Do seu apartamento Junto com o condomínio E na hora que você acha Que você vai passar A pagar só o condomínio Você tem que pagar De novo a prestação É o que nós vamos fazer agora Porque essas usinas Já foram pagas Já foram amortizadas Então elas precisam Retornar Em termos de benefício Para o consumidor Que já as pagou E é bom dizer Que mesmo com essas usinas Cotizadas Que vendem energia Muito mais barato A doutora Clarice falou Ano passado Nós chegamos a comprar energia A R$ 1.600 De termoelétricas Fizemos contratos Aliás De R$ 1.600 De termoelétricas Por 15 anos São contratos de longo prazo Não é assim Um mês A R$ 2.000 São 15 anos A R$ 1.600 A Eletrobras Vende energia A R$ 50 Então essa É a diferença Entre as usinas Da Eletrobras E o que está sendo vendido No mercado hoje Pois bem Não é só a descotização Ou seja A Eletrobras Poder vender Como se fosse nova Uma energia Que já foi paga É também o fato Da Eletrobras Ter o controle Do sistema elétrico Senhoras e senhores Se a Eletrobras Hoje Parasse de vender energia O sistema elétrico Caía em segundos E é disso que se trata Porque com a descotização A Eletrobras Vai ter essa energia À disposição dela Livre Para negociar Como ela quiser E se ela tem um produto E ela é a única fornecedora Porque não vai aparecer Uma usina hidrelétrica Do dia para a noite Em lugar nenhum do Brasil E a escassez de energia Ela vai impor É o preço que ela quiser Ela vai vender a energia Pelo preço que ela quiser Eu duvido Que algum governo Consiga sobreviver a isso E como que ela vai controlar Uma empresa privada Nesse setor Então o que nós estamos falando aqui É algo extremamente grave E tem mais situações Como foi colocado Os Estados Unidos O Departamento de Energia Dos Estados Unidos Justifica Uma dos justificativos Que ele dá Para a presença estatal Nas hidrelétricas americanas Que é de mais de 70% Ou seja Os Estados Unidos Tem um setor hidrelétrico Mais estatizado Do que o Brasil Diga-se de passagem É que as usinas hidrelétricas Elas não são apenas Fábricas de megawatt-hora Elas são muito mais do que isso Aliás Eu arrisco dizer Que a coisa menos importante Que uma usina hidrelétrica faz É produzir energia Ali armazena-se água Para a irrigação Para o consumo animal Até para o lazer Para o turismo E para o consumo humano Que é mais importante Se não fosse as usinas da Chesf Não haveria transposição Do São Francisco Em hipótese alguma Pois nesse modelo de privatização E quando a gente diz Que eles estão privatizando os rios Eles dizem Que nós estamos exagerando Mas está lá No contrato de concessão Que a Agência Nacional De Energia Elétrica Pretende assinar Com o Eletrobras As áreas As áreas Lindeiras Aos reservatórios Das usinas E as ilhas Desses reservatórios Serão De responsabilidade Da concessionária No caso Da Eletrobras privada E ela vai poder Controlar as atividades Que são feitas ali Inclusive Ela vai poder Fazer Contratos De concessão Para o uso Dessas áreas Então se algum Agricultor Que hoje planta Na beira De algum desses reservatórios Quiser plantar Vai ter que pedir Autorização Para a Eletrobras Privatizada É disso Que se trata Agora eu acho Que nós temos Que discutir Já que nós estamos Aqui já em período Eleitoral Já estamos discutindo As eleições É fundamental Nós discutirmos Como resolver Esse problema Porque como eu falei A não ser que haja Um período Do próximo governo Lula Esperamos que Assim aconteça Onde todos os anos Chova muito A não ser que a gente Tenha essa Dádiva Nós vamos ter sim Problemas muito sérios Com a Eletrobras Privatizada E eu discordo aqui Sinceramente eu tenho Até essa Petulância Discordado Professor Hildo Eu não acho Que deva ter Referendo revogatório Não Por dois motivos Primeiro porque Não houve Referendo nenhum Para privatizar Foi feito por uma Medida provisória Sem nenhum debate Na Câmara dos Deputados Não houve nenhum debate Nenhum Zero debate Na Câmara dos Deputados Para discutir isso Não houve nem a formação De uma comissão especial Então eu acho que Se os nossos inimigos Não tiveram Nenhuma preocupação Com a opinião da população Que aliás É contra a privatização Majoritariamente Aliás o próprio presidente Na campanha eleitoral Disse que não privatizaria A Eletrobras Ou seja Além de tudo ele mentiu Então eu acho que nós Não devemos Não devemos deixar Que isso aconteça Não há necessidade De se perguntar A opinião da população Até porque a opinião Da população Foi desrespeitada Flagrantemente No caso da privatização Nunca foi respeitada Em momento nenhum E em segundo lugar Porque uma privatização A gente sabe Quanto mais tempo Pior E a partir do ano que vem Começa o processo De descontização E aí eu quero propor aqui Nivaldo E aos demais Eu acho que nós temos Que pensar já Em medidas propositivas Já que nós estamos Numa reunião Numa fundação partidária Primeiro lugar É preciso cancelar A privatização da Eletrobras Mas não basta isso Não basta isso É preciso que haja Medida provisória E eu advogo Que seja no primeiro dia Do governo Lula Primeiro dia do governo Lula Até para mostrar A seriedade do tema Aonde seja cancelada A privatização E aí é muito simples A desvantagem Da privatização Da Eletrobras É que ela é de uma vez Ela não é uns pedaços Como a Petrobras Ou seja, não vai ficar nada Uma vantagem É que seria muito mais fácil Você fazer uma reestatização Porque é uma companhia De capital aberto Na qual a União Ainda vai ter uma participação Acionária Grande Porém Irrelevante Mas é grande Ela vai ter mais de 40% Das ações Então seria relativamente fácil Retomar o controle Da Eletrobras Por uma medida provisória Onde você Simplesmente Cancelasse A lei 14.182 Dessa forma A Eletrobras Estaria A União Estaria Abrindo mão Do que foi aprovado Nessa MP Que é O limite De 10% Porque vejam só Mesmo o governo Tendo 45% Das ações A União Só vai ter 10% Do poder de voto Ou seja As ações da União Vão valer um quarto De qualquer outra ação De qualquer outro particular Então primeiro É preciso cancelar isso Segundo É preciso Recomprar o controle Da Eletrobras E terceiro É preciso Cancelar A descotização Mesmo a Eletrobras Pública Ela não pode Ter a sua energia Cotizada Porque senão Nós vamos ter Como a Petrobras Que é uma empresa Pública Que é uma empresa Estatal Porém que age Como se fosse Uma empresa privada O objetivo da Eletrobras Na minha opinião Não é gerar Excedentes Não é gerar Dividendos Para a União O objetivo da Eletrobras É produzir energia Barata Limpa Confiável E que possa trazer O desenvolvimento Para o país É assim que a Eletrobras Deve agir Então esse processo De descotização Precisa ser cancelado Para a gente não penalizar Ainda mais o nosso povo Que já paga Uma das energias Mais caras do mundo E é também Concluindo Concluindo É também preciso Cancelar Todos esses Que ganharam O nome de Jabutis Todos esses Contrabandos Que foram colocados Na lei Da privatização Da Eletrobras Como essa Contratação absurda De gás natural Onde não existem Gasodutos Usinas inflexíveis Para poluir O meio ambiente E para encarecer Ainda mais A energia No Brasil Para beneficiar Meia dúzia De grupos Financeiros Porque é disso Que se trata A privatização Beneficiar O capital financeiro Pura e simplesmente Então eu acho Que nós temos aqui Professor Professor Nival Eu acho Que nós temos aqui Que pensar já Em propostas Para reverter Esses crimes Que tem sido cometidos Por esse governo Porque senão De pouco Vai adiantar A gente voltar Ao poder na república Muito obrigado Tá bom Icro Obrigado Eu não sou professor Sou um aluno Atencioso Estou aprendendo aqui Com as falas Dos mestres E das mestres E da mestra Nosso As inscrições Continuam abertas Aí Clicando na mãozinha O último orador Para fechar o ciclo Dos palestrantes É o membro aqui Da fundação Maurício Grabois Cátedra Cláudio Campos Ele é médico Escritor Jornalista Do Jornal Hora Do Povo E é membro Também Do Comitê Central Do PCdoB Então vamos ouvir Agora o Sérgio Siqueira Da Cruz Depois vamos Abrir a palavra O tempo é muito escasso Então é de 3 a 5 minutos No máximo Em seguida Nós vamos conversar Ouvir as considerações Sinais na sequência Dos nossos palestrantes Sérgio Com a palavra Obrigado aí Pela presença Boa noite Rivaldo Boa noite a todos Os companheiros Que estão Na mesa Eu queria agradecer O convite Para participar Desse Desse debate Um debate Altamente Significativo Do momento Que nós estamos vivendo Eu estou aqui Como jornalista Que cobre O setor energético Quer dizer Diante De mestres Mestres Que vem dando A tônica Na discussão Aliás Já foram decisivos Em outros períodos Da luta No setor Energético Do país Pessoas que participaram Inclusive Da Administração No início Dos anos 2000 Pessoas 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 Contribuiu Ali junto Com Pinguele Rosa Para reconstrução Para tentativa De reconstrução Do sistema Eu acho Eu concordo Com o Icaro Nós estamos Diante De um De um Ato De pilhagem Do patrimônio Público Eu acho Que É roubo Assalto É diante Disso Que nós Nos encontramos Nesse momento É um momento Em que o País inteiro Discute A necessidade Da retomada Do desenvolvimento Quer dizer Nós estamos Em um processo De regressão Econômica No país Desindustrialização Nosso país Já teve 30% Mais de 30% Do PIB Era composto Pela indústria Hoje estamos Menos de 10% O país está Regredindo Nós podíamos Estar nesse momento Discutindo Quais são Os passos Que tem que ser Dados do ponto De vista Energético Para garantir Um processo De reindustrialização A expansão Do setor Energético Brasileiro E estamos Na verdade Em uma emergência Política Nós estamos Assistindo A destruição Do nosso sistema Energético Podíamos estar Discutindo Aqui A transição Energética Levando em consideração As preocupações Da professora Clarice Ferraz Sobre a emergência Climática E eu acho Que o Brasil Realmente tem Belíssimas condições De fazer Essa transição Energética Exatamente Pela estrutura Que foi construída De hidroelétricas Com reservatórios Que podem ser Um instrumento De estabilização Do sistema Onde você Desenvolve As renováveis Que são instáveis Que são Oscilantes Mas com Uma reserva Do setor Hidroelétrico Como sendo O garantidor Da continuidade Do sistema Isso aí tem Um peso Uma importância Estratégica Quer dizer Se nós formos ver Os grandes momentos Em que o Brasil Decidiu se desenvolver Economicamente Desenvolver a indústria Quer dizer Foi exatamente A discussão Sobre as duas Grandes empresas Nós tivemos A Petrobras E a Eletrobras Discutidas Exatamente No mesmo momento É claro Que a coisa Vem desde lá De trás Com o código Das águas De 34 Quando o governo Já passou A ver A necessidade De ter A soberania Sobre as águas Brasileiras E depois O processo De industrialização Ele Barrava Era barrado Pelo monopólio Estrangeiro Que dominava A energia Na época E estava Perfeitamente Satisfeito Com o país Agroagrário Agroexportador Uma verdadeira Fazenda Com alguns Focos de iluminação Em alguns Poucos lugares Essas empresas São duas empresas Que dominavam O setor Energético Do país A Light E a Unfort Uma americana E outra Canadense Mas com capital Inglês E americano Eles ali Fizeram de tudo Para impedir A criação Da Eletrobras E da Petrobras Logo que surgiu A discussão Sobre a criação Dessas duas empresas Quer dizer Houve uma guerra Violentíssima No país Quer dizer Eu diria Que o processo Da década De 50 52 Né É Foi um momento Em que Essas duas Empresas Foram criadas Foram Projetos O projeto Foi criado E ali A tensão Foi Gigantesca Quer dizer Trabalhou-se Com todas as forças Para impedir Que essas duas Empresas Se desenvolvessem Né Jesus Soares Pereira Que era o chefe Da assessoria Econômica De Getúlio Até na época Propôs Eles tinham um projeto Único De energia Que vinculavam A Petrobras E a Eletrobras Mas ele propôs Separar Porque não tinha condição De aprovar as duas coisas E o país Ia pegar fogo Então ele botou primeiro A Petrobras Que foi uma grande batalha Uma batalha Hercúlea De massas O movimento Petróleo É nosso E nós conseguimos ali Aprovar Com a criação A criação da Petrobras Então a Eletrobras Entrou um pouco depois Com o projeto Da Eletrobras Ele era Na verdade Era um quatro Quatro projetos De lei O Getúlio Conseguiu aprovar Na verdade Apenas o primeiro Que era A criação Da fonte De financiamento Que era o imposto único De Diretificação Do país Mas nem conseguiu Sancionar Porque teve ali A crise De 54 De agosto E ele foi Levado A tomar atitude Do suicídio Que foi exatamente O que paralisou O golpe Então você vê Que o processo De crescimento De industrialização Do país Ele enfrentou Uma barreira gigantesca Que era A tentativa De impedir o Brasil De se desenvolver Foi uma luta E agora Nós estamos vivendo Uma situação parecida Nós estamos vivendo Um governo fascista E o fascismo Na periferia Ele é extremamente Entreguista Completamente submisso Ao capital estrangeiro Apesar de se enrolar Em bandeira E falar em pátria Mas é completamente Submisso Está entregando E quem são Os organizadores Dessa pilhagem Banco of America Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley Citi Credit Suisse Itaú BBA Quer dizer O sistema financeiro Tomando conta Do setor energético Brasileiro E eu acho Que nós já tivemos Uma experiência Eu acho Que o Icaro Colocou isso Quer dizer O crime Da subvalorização O Roberto Araújo Falou até em dez vezes Comparado com a empresa Inglesa O TCU O ministro Que defendeu Contra Ele botou em duas Três vezes Mas o que está sendo discutido É uma coisa Muito mais grave É a capacidade É a capacidade Do país De ter Um instrumento De elaboração De uma nova política Energética Para o país A expansão Do setor A manutenção Da capacidade De Eu diria Eu diria Que o país Não está numa crise Mais grave De energia Nesse momento Porque nós estamos Em uma estagnação Política Uma estagnação Econômica Se nós estivéssemos Num processo De crescimento Nós já teríamos Entrado Em crise Fruto Do processo Que Se iniciou Com o Fernando Henrique Cardoso E aí eu queria Eu queria lembrar Que mesmo Mesmo no processo Lá da Implantação Da ditadura Em 64 A ditadura Mudou o modelo econômico Abriu para Para as multinacionais Quebrou as indústrias Brasileiras Mas no setor energético Não houve Uma Houve uma Predominância Das empresas públicas Estatais Quer dizer Mesmo Uma ditadura E tiveram até Dois episódios Em que houve A encampação Nós tivemos lá O Brizola No Rio Grande do Sul Encampando Assim meio Na marra E o João Goulart Tentou fazer Um acordo Para fazer a coisa Amigavelmente Porque as empresas Estrangeiras Já não investiam Estavam sendo Impasse E nós Já vivemos O resquício Daquela época Porque eram pagões Qualquer pequeno Crescimento econômico Do país Era pagão E generalizado Nós tínhamos um Intrável Desenvolvimento Do país E foi estratégico Ter feito aquele Enfrentamento Tivemos Tivemos Indenização Indenização Para a empresa Os nacionalistas Na bancada Na frente Parlamentar Nacionalista Gritou E acabou Não fazendo o acordo E quem foi Assinar o acordo De encampação Foi o Castelo Branco Mais para frente Em 79 Teve o processo Da compra Da Light Ali a gente Até Eu até já era Estava na militância Política Nessa época O Hora do Povo Já existia A gente denunciou Como grande negociata Porque O governo Acabou comprando A Light Em uma data Bem próxima Ao fim da concessão Acabou o país Sendo lesado Em 700 milhões De dólares Na época Foi o valor Cobrado Mas na verdade Estava sendo A construção Do sistema Elétrico brasileiro Mesmo Mesmo com a negociata Com o escândalo Era uma fase Que eu chamo É uma fase Que vai desde 1934 Com o código Das águas E em diante Uma casa De construção Do sistema O grande consórcio Energético Como foi dito aqui Foi construído E construído Por nós Foi o imposto De eletrificação Foi o empréstimo Compulsório Que o próprio Jânio criou Em 64 Para financiar A Eletrobras Quer dizer Que foi Construída E efetivada Mesmo em 62 Mas foi autorizada Pelo Jânio Quadros Teve um período Ali do Juscelino Que O Juscelino Ele impulsionou A construção Do sistema Energético Brasileiro Mas ele Não dava Muita importância Para essa questão De uma holding Nacional Capaz De fazer O planejamento Estratégico Fazer a gestão Integrada Ele pecou Um pouco nisso Mas ele construiu Mas ele construiu Lá Furnas O esforço O esforço Que Getúlio Vargas Fez E toda aquela equipe Que o Getúlio Fez uma coisa interessante Ele montou Uma assessoria econômica Formada ali Pelo Jesus Suárez Pereira Pelo Romulo de Almeida Pelo Inácio Rangel E ali é que Se faziam Os grandes projetos Projeto da Eletrobras Projeto da Petrobras Saíram dali E o Ministério da Fazenda Tentava ali E ainda fazer Uma certa composição Com os americanos Com a Comissão Brasil Estados Unidos Com a Comissão Econômica Brasil Estados Unidos Tentando ainda Ver se dava Para enquadrar As empresas estrangeiras No projeto de desenvolvimento Não deu Elas não quiseram investir Então nós já tivemos Uma experiência De empresas privadas Que dominavam o sistema E que não investiram Elas estavam satisfeitas Com o lucro Exoabitante que tinham Só para ter uma ideia Os contratos Das tarifas Eram reajustadas Pela variação cambial Dá para Começar a lembrar Que nós estamos voltando Inclusive em vários aspectos Ao passado Quer dizer Tarifas Variando pelo câmbio Então era uma mamata Era uma mamata E o país precisava Se desenvolver Precisava construir O setor elétrico E o setor de petróleo Para conseguir ir em frente No seu projeto De nação Então acho que O que nós estamos Vivendo agora É consequência Exatamente Do período Depois Do fim Da ditadura Nós conseguimos Derrubar a ditadura Mesmo Mesmo Que a gente Tenha que reconhecer Que alguns Setores Mais nacionalistas Faziam parte Ali no regime E acabaram Mostrando Severo Gomes Era ministro Da indústria Comércio Do governo Geisel Aí nós Fomos conhecer O Bautista Bidal Que em 74 Desenvolveu O Proalco Quer dizer Tinha ali Algumas coisas Se mexendo Lá dentro Que a gente Na época Batia em bloco Para a ditadura E não conseguia Enxergar Mas é por isso Que esse setor Foi um setor Que não foi tão Destruído Assim Por um regime Entreguista E se construiu Um sistema Agora Esse sistema Ele é Realmente Uma joia Quer dizer Nós temos Condições Poucos países Do mundo Tem condições Estou vendo É nenhum país Que tem uma estrutura Dessa Privatiza É verdade Entendeu Isso é segurança Nacional E é a capacidade Porque nós sabemos Que o nosso sistema É hidráulico Tudo bem O Hilton Que é um potencial Pode ser desenvolvido A Clarice Fala em repotencialização De algumas Hidroelétricas Poder construir Mais algumas Mas elas realmente Não serão O principal Fator De ampliação Da oferta De energia No país Eu acho Que nós vamos Trabalhar E nós Quase renovável E nós estamos Tendo Uma grande Oportunidade Poucos países Do mundo Têm isso De termos O sistema Dos reservatórios Como garantia Do sistema Agora garantia Do sistema Da maneira Como a Clarice Fala Quer dizer Temos que ter Uma gestão Unificada Quer dizer Cooperativa Com planejamento Centralizado Com flexibilidade Para você Para você Para você Poder Otimizar O sistema Tudo isso Foi abandonado Esse raciocínio Essa forma De gerir O sistema Com O objetivo De Não de Tratar a energia Como uma comódice Um produto A ser vendido Mas como um serviço Essencial Para a população Brasileira Para as indústrias Para a população Entendeu É isso É isso É isso que vinha Sendo feito Eu acho Que o grande golpe Que o Fernando Henrique Cardoso O Collor Começou lá Já cortou 20% Dos funcionários Da Eletrobras Já botou Excelsa Para privatizar Mas quem deu O golpe Mais decisivo Foi o período Do Fernando Henrique Cardoso Porque além De ele acelerar A privatização Privatizou Quase todas As distribuidoras Ele fez Uma nova Marca-bolso Marca-bolso Jurídico Entendeu Baseado Baseado No argumento Que o consenso De Washington Trouxe na época Que era o seguinte Estado fora Passar tudo Para a iniciativa Privada O negócio São São os leilões De energia E é isso aí Que vai definir A expansão Do sistema A otimização Da alocação De recursos Aquela conversa Fiada toda Que acabou No apagão Acabou no apagão E aí o que acontece Eu concordo Quer dizer Uma crise energética Como aquela Foi o que detonou O projeto político Do PSTB Do Fernando Henrique Nunca mais se elegeu Entendeu Em função Da gravidade Do que ele provocou Nós então Tivemos aí Uma segunda A experiência De que O capital privado Nesse setor E vários outros Mas nesse setor Não investe Ainda mais O Roberto Falou isso também Quer dizer Quando você coloca A venda O que eles trazem De capital É para comprar Ativos Então uma transferência De propriedade É isso que houve Principalmente Uma transferência De propriedade E quando Entrou em crise Já em 99 Começou a se A se falar Na crise Ele criou lá O programa Das térmicas Com essa política Com a nova lei De concessões O capital internacional O capital privado Vai jorrar Vai vir Todo Nem na questão Da termificação Quer dizer Que foi aquele programa De 49 usinas Termoelétricas 15 saíram do papel 13 eram da Petrobras Nem para esse socorro Emergencial Para as térmicas O capital privado Apareceu Então Se nós estamos agora Tentando Vislumbrar Um processo De reindustrialização Um plano nacional De desenvolvimento Eu estou plenamente De acordo Com o Ícaro De que o próximo governo Vai ter que tomar medidas Bastante Duras Nesse sentido Nós já tivemos Momentos importantes De Como eu falei Quer dizer De encampação De empresas E tal Quando a situação Era dramática Quer dizer As empresas Não investiam E estavam Com crise energética Permanente Quase que permanente Então não tinha condição De industrializar nada E agora Eu diria Que Esse processo Todo Do Fernando Henrique Da mercantilização Do sistema Ele Reduziu Bastante A expansão Do Sistema Como eu disse Nós só não estamos Em uma crise Mais grave Porque Nós estamos Estagnados Mas o povo brasileiro Já está pagando Pela crise Porque quando você Quando você tem Um uso Indiscriminado Quer dizer Sem uma coordenação Das reservas Você acaba Abrindo o espaço Para que A garantia Do sistema Seja feita Pelas termoelétricas Aí o preço Vai lá para cima O povo já está pagando Pela crise Já está pagando Então Eu acho que o período Do Lula Foi um período De esperança Trouxe uma equipe Inclusive Vários membros Estão aqui Na nossa mesa Participaram Pinguele Então a gente achou Vamos retomar Eu acho que Houve algumas medidas Concretas Do Lula No sentido De fortalecer A Eletrobras De recuperar Uma capacidade De investimento Mas ele não mexeu Nesse arcabouço Institucional Quer dizer Nessa visão Mercantilheira E sem A menor capacidade De gestão Integrada Da Eletrobras Ele desarticulou A capacidade Da Eletrobras Concluindo Sérgio Por favor Concluindo Então Eu acho que O que nós Vamos ter que fazer Não só Não só Retomar A Eletrobras Quer dizer Cancelar A privatização Como inclusive Mexer nesse Arcabouço Institucional Eu acho que Aí a força Política De um presidente Determinado Ele muda A correlação De força Então eu acho Que nós devemos Apontar Nessa direção Para a superação Desse Impasse Que nós estamos Vivendo Mas eu acho Para encerrar Quer dizer A Eletrobras É estratégica Para o nosso Desenvolvimento Abrir mão dela Não lutar Por ela Significará Que o país Vai continuar Regredindo E nós não Podemos permitir Isso Muito obrigado Obrigado Sérgio Cruz Com a palavra Do Sérgio Nós concluímos A dos palestrantes Nós vamos ouvir Três companheiros Que pediram inscrição Para fazer uma pergunta Conta um comentário Que é o Celso Cunha O Sábado Santos E o Biraci Oliveira Esses foram os três Que se inscreveram Tá bom? E nós precisamos Fechar aqui O roteiro Para terminar Em tempo Abre aqui O nosso debate Mas antes De passar a palavra Para o Celso Cunha Nós temos aqui A honra De receber O presidente Nacional Da Fundação Maurício Grabois Renato Rabelo Que vai fazer Uma saudação A respeito Do nosso seminário Renato Tá nos ouvindo? Sim Estou te ouvindo Muito bem Nivaldo Tá me ouvindo também Nivaldo? Tá bom Só Pode falar Nivaldo Eu não pude Estar presente Desde o começo Dessa segunda mesa Do nosso seminário Em função De uma agenda De saúde Mas não poderia Deixar De cumprimentar Esses expositores Da segunda mesa Porque a primeira mesa Trouxe pra nós Conhecimentos Importantes Sobretudo Pra o nosso partido E a nossa fundação Que defende Pro Brasil Um novo projeto Nacional De desenvolvimento E o setor energético A energia É padrão Do desenvolvimento Aliás Já Dito muito bem Pela professora Caralice Ferraz Portanto É uma questão Nodal É uma questão Nodal Aliás É como o sangue No corpo humano Sem o sangue Nós não vamos viver A sem energia Ou como alguns Expositores Já disseram As evoluções Industriais Desde a primeira Segunda O fator Decisivo É o fetor Da energia Portanto Para aqueles Que tem a visão De um projeto Nacional De desenvolvimento Setor energético É essencial É fundamental É nodal A primeira mesa Deu grandes Contribuições Nesse sentido Nosso conhecimento Se elevou E essa segunda mesa IDEM Trouxe para nós Exatamente Um conhecimento Detalhado Um conhecimento Abalizado Da realidade Hoje Da Eletrobras Eu posso até dizer Que Para completar O desmonte Do setor Energético Do setor Estratégico Da energia Esse governo Atual De Jair Bolsonaro Que é um governo Entreguista Neoliberal Prepara A privatização Da Eletrobras Aliás Já está sendo Consumada Já está sendo Consumada Agora Com a autorização Do TCU Ao passar A estatal Eletrobras Para o controle Privado O Brasil Renuncia A sua soberania Perde Competitividade Diminui O potencial De geração De energia Renovável Desorganiza O setor Elétrico Brasileiro E penaliza Todos os Consumidores Uma empresa Que está presente Em todos os Estados da Federação Na realidade Como já foi Dito Um crime Contra O futuro Essa é a Realidade Ou seja Nós estamos Diante Exatamente De um crime Contra o futuro Aliás O futuro Já está sendo Definido Agora Agora Daí a importância Portanto Dessas duas Mesas Para nós Sobretudo Que defendemos Um projeto Nacional Desenvolvimento E agora Estamos Integrando A uma Federação De partidos Composta Pelo PT Por nós O PCdoB E pelo PV Exatamente Nós definimos Um programa E o programa Exatamente Coloca Uma questão Central A defesa Do nosso Patrimônio A defesa Das estatais Sobretudo Estatais Estratégicas A entrega De hidroelétricas Com seus Mananciais Etc Etc Isso é um Absurdo Nenhum País Faz isso Nenhum País Faz isso Como Disse O Ícaro Nós chegamos Exatamente A essa Questão Ou seja É uma Fraude É um Escândalo Que está Acontecendo Em nosso País Por isso Camaradas Eu não quero Me estender O horário Já está Avançado Mas eu queria Mais uma vez Aqui Agradecer Agradecer Fortemente Ao professor Hildo Sauer Professor Doutores Engenheiros Roberto Daraújo Clarice Ferraz Ícaro Chaves Aurélio Valporto E Jorge Siqueira De Cruz Ou seja Quero agradecer Portanto A esses Expositores Que tanto Nos ajudaram E que Traz Um conhecimento Mais detalhado Mais abrangente Mais aprofundado Da questão Energética Que é um setor Estratégico Isso vai nos ajudar Muito A contribuição Que nós podemos Dar Sobretudo Na luta Para que a gente Possa derrotar Esse governo Fascista Esse governo Neofascista E abrir um caminho Para o nosso País Um novo Caminho Para o nosso País Uma reconstrução Do país Por isso Camaradas Para nós Vai ser muito Importante Aqui a ajuda Prestada O conhecimento Transmitido Muito obrigado Agradeço Mais uma vez Aos expositores Certo Renato Bom Bom Então aqui Nós recebemos O Da nossa Companheira Marta Que está assessorando O trabalho Três companheiros Que querem Fazer Um comentário Sobre o debate E depois E depois Nós vamos Ouvir cada um Dos palestrantes Até o tempo Máximo De dez minutos Como a maioria Aqui é versada Em ciências Exatas Dez minutos São dez minutos Não é professor Hildo Sauer Da aula De Ciências Exatas Então tem aqui O Celso Cunho Sabá Santos E o Biraci Celso Cunho Está na sala Parece que ele Deu uma saída Então vamos Fazer o seguinte Sabá Santos Podia falar E na sequência O Biraci Pedir Para Nossa assessoria Liberar O som Do Sabá Santos Depois o Bira E a gente Vê se o Celso Cunha Volta Boa noite A todos E a todas Um prazer Muito grande Estar aqui Falando Sou o Sebastião Santos Eu sou membro Do Conselho Da Equatorial Do Direito De Consumidores Da Equatorial Nós estamos Trabalhando Efetivamente Na perspectiva De defender De defender Os interesses Das pessoas Dos residentes E nós montamos Um conjunto De propostas Que eu vou passar Aqui Para o meu companheiro João de Deus Que também está Nessa luta Junto comigo Nós estamos aqui Direto de casa Assistindo A palestra E foi muito Interessante Porque ela Casa Perfeitamente Com o conjunto De lutas Que nós estamos Desenvolvendo Por dentro Das empresas Que desenvolvem Atividade De venda De venda De energia Para a população Em geral João Boa noite A todos E a todos Uma saudação Ao Livaldo E também Quero parabenizar Os palestrantes Que realmente Foram brilhantíssimos Nas suas ações E Vou cumprimentar O nosso Camarada Renato Rabelo Mas como disse O nosso Companheiro Sebastião Santos Nós somos Conselheiros De consumidores De energia elétrica Junto A empresa Equatorial Que é a única Concessionária Aqui Do estado Do Pará No dia 31 De abril Dia 31 De março E primeiro De abril Nós tivemos Aqui no Pará Um encontro De todos Os conselhos De consumidores De energia elétrica Da região norte Mas com a participação De todos Os conselheiros E conselheiras Do Brasil E aproveitamos A oportunidade Para debater A questão Da energia A questão Inclusive Do preço Da energia Temos a energia Mais cara Do planeta Não é possível O Brasil Praticamente Está passando A Alemanha De respeito Ao preço Da tarifa De energia elétrica O Pará Que é produtor E exportador De energia Ter energia Mais cara Do Brasil Isso não é justo Por isso Nós resolvemos Aprovar Uma carta Aberta Ao povo brasileiro Denunciando Estas Arbitrariedades Que nós Imaginamos Que está Completamente Fora De qualquer Congitação Nós temos Que pagar Energia Mais cara Do planeta Como brasileiros E termos Que pagar Uma energia Mais cara Do Brasil Como produtor Exportador De energia E essa carta Nós transformamos Agora Estamos falando Um grande Abaixo-assinado Que deve começar A bola Dia 1º De junho Quando começamos Então discutir As conferências Municipais Das cidades Aqui no estado Do Pará Estamos lançando Um abaixo-assinado Em todo o Brasil Para Exigir A redução Do preço Do preço Da tarifa De energia Em todo o Brasil Também Estamos lançando Esse abaixo-assinado Pela quebra Do monopólio Das empresas Concessionárias Não é possível Que nós tenhamos Que ter Empresas Sozinhas Jogando aqui Uma equatorial Que teve Só no ano De 2020 Em plena pandemia Um lucro líquido De 2 bilhões E 200 milhões Em 2021 Um lucro líquido De 2 bilhões E 100 milhões Portanto Já tramita No Congresso Nacional O PL 19-17 Que é o PL Da portabilidade Nós precisamos Fazer um grande Abaixo-assinado Nacional Com milhões E milhões De assinaturas Virtuais E presenciais Para pressionar O Congresso Nacional A votar Esse PL 19-17 Que vai quebrar O monopólio Dessas empresas E numa competição Saudável Nós vamos empurrar O preço Da tarifa De energia Para baixo Então tem sido Essa nossa luta Aqui A partir do Pará Mas é uma luta Nacional A carta Foi subscrita Por todos os Conselheiros Do Brasil Conselheiros De consumidores Nós aqui Representamos Os consumidores Residenciais Portanto Nós pedimos O apoio De todos Vocês Estão na sala São quase 10 mil Pessoas Para que possamos Impulsionar Essa carta E pressionar O governo Principalmente A ANEL Com relação A esses preços E para finalizar Nós tivemos A informação Do que não houve A tal Da crise hídrica E nem da crise De escassez Nós fomos enganados Agora Por esse governo Com tanta propaganda Que só fez aumentar Inclusive As bandeiradas A gente pagou Por uma crise Inexistente No Brasil Portanto Vamos ao Supremo Tribunal Federal Pedir o nosso dinheiro De volta E punir Tanto a ANEL Como as empresas Que nos roubaram Durante essa inventada Crise Que não houve Era isso Muito obrigado E boa noite a todos Tá bom Obrigado Vamos ouvir agora O próximo orador Que é o Biraci Dantas O Bira Que ele é Vice-presidente Nacional Da CTB E também É o nosso Companheiro Da Secretaria Sindical Nacional Adjunta Bira Bom Boa noite Eu Quero parabenizar Mais uma vez Porque eu assisti Outro debate De segunda-feira passada Parabenizar A Fundação Maurício Gabróis E também A carta da Cláudio Campos Por essa Espetacular Denúncia Que foi feita Com relação A Petrobras E hoje Aqui Eu sou Metalúrgico Eu sou Metalúrgico Sou dirigente Revolucionário Comunista Tá certo E eu vou pegar Aqui o que O Hildo Sauer Falou E mais ou menos Contra a posição Do Ícaro Na minha opinião Porque é o seguinte Os dados Que os companheiros Deram Eu vou ter que Estudar mais Assistir isso aí Mais um monte De vez Mas Pra gente poder Porque é muito rico É uma denúncia Muito grave Que estão fazendo Então O que o Hildo Sauer Propõe É botar o povo Junto com essa luta Quando ele propõe Um plebiscito Revogatório Que eu Pelo que eu pude entender Que o companheiro falou É que não é Não é Não é um negócio Isolado da população Pelo contrário É integrar A população Porque nós Temos inimigo Nós temos Um congresso Nacional Que nós não vamos Saber Como é Que vai ser O ano que vem Tá certo Então a gente Tem que se preparar Pra poder jogar Pesado Essa federação Que o Renato Querido companheiro Presidente da Fundação Maurício Clavoz Companheiro Renato A beira Colocou Essa questão Que ele levantou Da importância Dessa luta toda Eu absorvo E acho que a gente Tem que jogar Pesado Pra ir pro povo Pra ir pro povo Porque Tem a federação Que o Renato falou A federação Já levantou Essa questão Federação dos partidos Que eu tô me referindo Já levantou Essa questão De defesa Da soberania Nacional E defesa Das nossas Estratégicas Então nós temos Que pegar isso Meus companheiros Tá certo Envolver a população Fazer Uma tribuna De denúncia Pra o povo Através da televisão Jogar pesado nisso Porque vai sobrar É pro povo Concretamente Vai ser Mais dolorosa A situação Para o povo Brasileiro Quem vai sofrer É a dona De casa Nós estamos Fazendo uma Campanha Pra Abaixar A caristia Porque a fome Tá entrando Dentro dos lados Brasileiros E vamos jogar Pesado nisso Mas diante disso Que os seus companheiros Estão falando A gente vai ter Que argumentar Botar essas Cabeças Pensantes Aí Espetacular Pra mostrar Pro governo Do Lula Pros seus assessores Econômicos O que é que Tá acontecendo No Brasil Pra que ele Possa ter Argumento Para que ele Possa ter Argumento Tá certo E chamar o povo Pra essa luta Como é que você Acha que o cara Vai chegar E decretar No dia Primeiro Esse negócio Que você propôs Aí Tá certo Tem Mídia Tem reacionário Tem entreguista Tá certo E nós temos que ter Um povo Do nosso lado Pra você poder Mobilizá-los E apoiar As ações Do governo Porque se a gente Não fizer isso Tá certo Você vai deixar O governo Sozinho No maior rabo De foguete Então eu tô De acordo Com o que o Indústria Falou Porque eu acho Que isso Bota em movimento O povo brasileiro Por isso Eu prometo Aprofundar mais Viu doutora Clarice Ferraz O que vocês falaram Pra aprender mesmo E poder espalhar Pra outros companheiros Nosso Tá certo Que não tem isso Que não tem essa clareza Como falou O Ícaro Como falou O Sérgio Cruz Como falou Vários companheiros O Nido Sauer Meu camarada De luta aí Tá certo Então eu acho Que a gente tem Que jogar pesado Fazer esse plebiscito Revolvatório Revolvatório Contar Com o nosso povo Botar de uma maneira Mais simples Mais objetiva E concreta O que estão fazendo Com a nossa Energia O sistema energético Brasileiro Que estão fazendo Com a Petrobras Tá certo E é uma questão De soberania Tá certo De defender o povo De não criar Milhões e milhões De miseráveis Pra ficar na mão Do fascismo Pra destruir Ainda mais Da nossa nação Então terminando Meu raciocínio Nivaldo Santana Agradeço aqui A sua possibilidade Estou trabalhando Junto com Nivaldo Santana Na Secretaria Nacional A de Junta Sindical Do PCdoB Vamos trabalhar Junto lá Pra gente poder Esclarecer O nosso povo Nosso movimento Sindical Muito obrigado Estou propondo Então O Nido Sauer Que vai preparando Uns argumentos aí Pra gente fazer Um Referendo Revolvatório Da hora aí Faz um Previsito Revolvatório Referendo O que for Pra gente denunciar Esses caras E garantir Que o nosso Presidente Lula Possa fazer Esse trabalho Importante Em defesa Da nossa Estatagem estratégica Muito obrigado Obrigado Nivaldo Obrigado Obrigado a todos Parabéns Por essa Espetacular Denúncia E dados Que vocês deram Pra nós Pra gente aprender Vou ter que Ouvir Ouvir Isso Uma Cinco Vez Ainda Pra mim Poder Ficar Minimamente Mais Desperto Diante Dessas Denúncias Desculpa Nivaldo Muito obrigado Tá bom Bira Mas primeiro Vamos eleger O presidente Antes do Do referendo E da medida Provisória Tem uma pedrinha No meio Do caminho Que elegeu O presidente Olha o Celso Cunha Se inscreveu Mas parece Que ele não Está na sala Então nós Vamos fazer O seguinte O Os palestrantes Eles ouviram Os companheiros De mesa Ouviram As ponderações Então eles vão ter Uma nova oportunidade De abordar Aspectos Da fala Mas dado Adiantado Da hora A gente pede Que seja No máximo Dez minutos Tá bom Nós vamos seguir A mesma ordem Então pra Fase final Das considerações Professor Hildo Sauer Quando eu fui Deputado O professor Hildo Sauer Ajudou Bastante A bancada No tema Da energia Certo Professor Opa Tem que liberar O som Do professor Hildo Sauer É Assim Isso É a Marta Ah pronto Liberou Opa Bom Agora sim É Eu percebo Que o pessoal É cuidadoso Na censura Do barulho É importante Pra manter a ordem Eu acho Que Quer dizer Tivemos Contribuições Importantes Aí O tema É muito Vasto Eu só Gostaria De Esclarecer Alguns pontos Que tem Me preocupado Um pouco Agradeço Muito Ao Bira Por ter Explicitado O espírito Referendo Evogatório Não acaba Na cidade Legal É que eu Aprendi Quando era Diretor Da Petrobras Indo pra Bolívia Que quem Segura as pontas É o povo Os governos Sempre fraquejam E fraquejaram Como o nosso Fraquejou também De 2003 pra cá Tudo que nós Estamos discutindo Aqui O Roberto Mostrou isso É que isso A essência Do modelo Energético De Fernando Henrique Prevalece Até hoje Mas não Mudamos na essência Havia proposta Assim Essa aqui Por exemplo É o livro Essa aqui Foi a primeira Proposta Que foi colocada De discussão Do que seria O modelo Do setor elétrico Afinal Junto com Pinguele Nós coordenamos O setor De energia E o que Eu me arrependo Junto com Pinguele Ter apresentado Uma certa Secretária Ao Lula Naquele tempo Isso faz parte Da história E deu No que deu Porque O embate Dentro do governo Não é por falta De propostas É por falta De apoio político De vontade Política Esse é o problema O que fazer Nós sabíamos Aliás Se quisermos Resgatar O setor Elétrico Brasileiro E o setor De petróleo Temos que voltar As propostas Podemos voltar As propostas Que já estavam Lá em 2002 E que foram Negligenciadas Se o Fernando Henrique E os neoliberais Tucanos Caíram Por causa Da energia Foi também Em grande parte O fracasso Da gestão Do setor elétrico E A incapacidade De construir O que poderia Ter sido feito Com a Petrobras Além do muito Que foi feito Que levou A crise A O problema Do modelo Do setor elétrico Que não é ser privado Não somente É porque A forma Como se faz Os preços A forma Como se organiza A diferença Entre custos E preços No caso Do setor elétrico Tem A aparente Competição Pelos leilões Que levou Ao grande Fracasso brasileiro O Roberto Araújo Mostrou aqui Temos o primeiro Salto Das termoelétricas Do PPT Que coube A nós Desmontar Os 2 bilhões De dólares De prejuízo Só de 3 contratos Lá E que não foram Nunca Nem para Lava jato Nem para Coisa nenhuma Mas que era Pura Transferência E crime Econômico No mínimo Contra a população Brasileira O PPT Depois Subordinado A pressão Daqueles mesmos Que agora Embutiram No jabutí Da Eletrobras Esses 100 bilhões De termoelétricas E gasodutos O governo Tem gás E não tem Gasodutos Sem necessidade Foram os que Organizaram Aqueles leilões De expansão Da oferta elétrica Que fez Expandir a oferta Ao invés de usar A eolio Que já estava Disponível A fotovoltaica Que amadureceu Depois Nós contratamos Térmicas A carvão importada Da Colômbia A óleo Combustível A óleo Dízimo Escandalosamente Caros Sobre a ideia De que o modelo Previa que Elas operariam Poucas horas Por ano De 2012 A 2015 Operaram Quase que continuamente Como eu disse antes Gastaram 200 bilhões De reais Só em combustíveis Que queimaram-se Para sempre Se tivéssemos Investido 80 bilhões De reais Em eólicas Ou equivalente Em capacidade De Fotovoltaicas O racionamento Esse custo Não teria existido E as bandeiras Vermelhas Não precisariam Nunca mais existir A grande mentira Brasileira É de que a hidrologia É o problema A hidrologia Não é um problema Nós conhecemos O João Alberto Sabe disso muito bem Que a hidrologia Tem sua variabilidade Temos que esperar A hidrologia Até pior A do último Da última crise Foi semelhante A de 53 54 Nós devíamos esperar Uma pior O que faltou Foi planejar Usinas De outro tipo Contratá-las Com outro modelo De precificação Para reduzir custos E implementar E ampliar A cadeia produtiva Brasileira Essas termoelétricas Todas são feitas Com o que? A maior parte De que realmente São importados As turbinas H São importadas Fotovoltaicas Só não tem mais No Brasil Que eu fui demitido No dia 21 de setembro E no dia 25 Fecharam a fábrica De silício fotovoltaico Que a Petrobras Estava fazendo Em Minas Gerais Junto com parceiros Nós temos muito mais Além da cadeia eólica O plano Estratégio da Petrobras De 2003 Foi baseado Na visão De que? O autossuficiência Veio em 2003 4, 5 Compostal O centenário Da Petrobras Seria sem petróleo Possivelmente E nós organizamos A Petrobras Para expandir Na medida do possível As renováveis A alavanca Todavia era O tripé Estratégio da Petrobras Era Em fazer exploração E produção Que nós reconhecemos Que nenhum recurso No mundo Gera mais Incidente econômico De descobrir petróleo E vendê-lo Nas atuais circunstâncias Pela vantagem Comparativa Que ele continua Tendo no mundo O incidente Que o petróleo Produz hoje Tendo custo De 2,89 Por bairro Em custo Direto de capital E trabalho E preços Semelhantes O que seria A sua substituição Pelas fontes Mais favoráveis Que hoje Líquido Fazer carvão 80, 100 dólares O barril Esse excedente Como eu disse antes No caso brasileiro É da ordem De 70 bilhões De dólares por ano Na escala mundial Com 100 milhões De barris por dia E são 2 trilhões De dólares por ano Que seria aniquilado Se nós tirássemos O petróleo Eu sou a favor Da transição energética O que eu mais tenho feito Nos últimos anos É isso Agora também Eu sou realista A ponto de reconhecer O seguinte Isso não é um passo de mágico O petróleo Levou 50 anos Para assumir Um papel relevante Hoje no mundo Fora hidráulica As renováveis Não passam 5% Por que isso? O capitalismo Opera Na lógica Da produção De excedente econômico Porque não fazê-lo Tem três consequências O trilema Da humanidade É esse Precisaríamos Retirar os fósseis No entanto Precisamos aumentar A produtividade E a produção E o mais importante Também fazê-lo Mas o dilema social Que vem junto Com o problema Da transição É muito grave E no Brasil Então Voltando a dizer A ideia De que o modelo De partida Sevesse superior A concessão Não é verdadeiro A ideia De que o modelo De Fernando Henrique É reformado Com a ajuda Em 2004 Resolvesse o problema Não funcionou E o modelo Que vai funcionar No Brasil Que estão Convertendo O setor elétrico Brasileiro Num modelo De precificação Que é uma loteria Comandada Pela natureza Pela hidrologia Agora pela eologia Menos pela solar Que é mais bem comportada Isso é uma estupidez O grande modelo Que nós propusemos Em 2003, 2004 Que com 2002 Continua válido É Fazer os capitalistas Prover o que eles mais podem Capital E capacidade de gestão Para construir expansão Agora o preço Tem que vir Não a partir Da loteria Da hidrologia Como fazem hoje Custos marginais De curto prazo Para a disponibilidade De água Ao vento E sim Água Vento e sol São patrimônio Do povo O risco Que incorre No setor elétrico É o sistema Que compra o combustível Quando ele for necessário Se for necessário Então Essa era a proposta Em 2003 Para o comprador Majoritário Ela foi jogada No lixo Em nome desse modelo Que está aí Que faz Do sistema elétrico E só a precificação Um cassino E ainda O fez de maneira Perversa O mercado livre Que favoreceu Os grandes consumidores Explodiu A partir de 2003 Eles hoje Consomem Cerca de 25 a 30% Da energia São metade Do PIB industrial Dos grandes consumidores E pagaram Como o Roberto Mostrou Que era um grande Subsídio Que eles mesmos Capulam Em 200 milhões De reais Essa conta Foi paga Pelo povo Que podia ter tido Aquela energia Então o problema Do modelo Não é só A privatização É reorganizar A forma Como nós Expandimos A forma Como nós Contratamos E a forma Como se transferem Riscos E custos E preços Para os consumidores O cerne Do problema É esse Empresas privadas Americanas Em outros países Regulados Pelo custo Do serviço Provei Energia Confiável E a custo Razoável Aqui no Brasil Nós adotamos O pior do mundo Convertemos A hidrologia Num cassino De preço Sem necessidade Então A essência Que eu quero dizer Quando se fala Em crise hídrica Fala-se Que nós Não Fomos capazes De expandir Suficientemente A oferta Que todo mundo Sabe A combinação Estocástica Já estou terminando A combinação Estocástica Conhecida Permite Dar um certo Grau De confiabilidade E atender A demanda As térmicas Que ainda existem Podem ficar Apenas de reserva Agora estão contratando Uma usina turca De GNL Para ficar na frente Da Baía de Itaguaí Vendendo Energia caríssima Isso não é necessário É estúpido Mas tem gente Ganhando muito dinheiro Com isso E transferindo isso Tudo como custo Para a população brasileira E para encerrar Só para encerrar Última questão Como eu disse no começo A constituição diz que Potenciais hidráulicos E o petróleo São patrimônio da nação E não basta só Reduzir o custo Para o consumidor Esta riqueza Tem que ser transferida Para aqueles que Amam a pé E aqueles que Ainda estão As escuras Também são sócios Os potenciais hidráulicos São sócios do petróleo E foram os que ajudaram A construir a Eletrobras E a Petrobras Então o conflito Para encerrar Divaldo É triplo De um lado Há que respeitar O interesse dos investidores Única preocupação Do Ferdinck para cá Dos acionistas Há que reduzir Os custos Do sistema produtivo E dos consumidores Porque eles também São partidos Mas há que também Gerar excedente econômico Ao contrário Da falácia Do fundo social Que nunca rendeu nada E não ia render Porque estava previsto Foi o equívoco A proposta Do fundo social Do pré-sal Que a partilha Está rendendo Para o poder público Menos do que antes Então essa é a questão Fundamental Qual é a lógica Intrínseca ao modelo Como vamos expandir Como vamos contratar A expansão Como vamos precificar E como vamos transferir Isso para custos E como vamos indenizar O povo brasileiro Dono do petróleo Dono dos potenciais hidráulicos Criador da Eletrobras E da Petrobras Que agora Era do sonho Do petróleo nosso Quando o petróleo temos Esborou-se Então é isso A luta política Fundamental E eu aprendi isso Na Bolívia também É de que se o povo Não for conscientizado Desse conflito O governo Novamente sucumbirá Isso eu falo De experiência de cálida E não adianta Ter ilusão Contar isso O congresso É um congresso De aluguel E vai continuar sendo A única esperança É ter um modelo Tua proposta E ter o povo do lado Para garantir A sua implementação O Bira está certo Obrigado Professor Hildo Sauer Pela sua brilhante Participação Vamos ouvir agora Por dez minutos Professor Roberto Daraújo Olha Eu queria lembrar Para vocês O seguinte Ao contrário Dos outros sistemas No mundo As usinas brasileiras Elas não vendem A energia Que geram É uma simples informação Que você não consegue Passar para o consumidor E o que está Por trás disso Porque Na realidade O sistema Que foi inventado Pelo Fernando Henrique Que é uma espécie De mimetização Uma imitação Do sistema térmico Associou A cada usina Um valor Fixo de energia Independente De ela gerar Ou não Aliás Se você não Fizesse isso Sob esse modelo Nenhuma usina térmica Viria para o Brasil Ou seja Uma usina térmica Não poderia Ficar esperando Um dia Que o valor Da água Chegasse ao seu valor De energia Seu valor De produção De energia E portanto Assim O Brasil Conseguiu Fazer uma espécie De oferta De energia Que não precisa Gerar E esse valor Essa diferença É muito grande Só a parte Do clube Das usinas hidroelétricas Que tem sempre Umas letrinhas Para a gente decorar É o MRE Mecanismo De realocação De energia É por volta De 20% Portanto Nenhum Agente privado Vai abrir mão De ser parte Desse clube De 20% Porque Ele perderia 20% Se ele não Fizesse parte Desse clube É uma espécie Que o mercado Reconhece Que existe Uma espécie De condomínio Global Que gere A energia Como um todo Agora É uma Ilusão Achar Que você tem Uma sensação Assim Não, agora Eu vou Alô É É da Usina Tal Quanto está valendo Quilo Quilo Eu quero comprar Não existe Isso Gente Eu até É chato Falar isso Mas eu fui Perito Em duas situações Nas duas situações Quem vendia Energia Não gerava Lucra 400% Gente Acabou isso Não Isso se estendeu Até mais ou menos 2012 E aí começou O preço a explodir Por que? Não investiram Se a banana Está barata Para que eu vou plantar Uma nova Árvore de banana Não precisa Eu vou comprar Uma banana E aí Explodiu O que aconteceu Com o mercado livre? Judicialização Redução Do preço máximo Não sei se vocês sabem Que é o tal Do custo marginal De operação Que é Transferido Como imitação Para o PLD Para esse preço De liquidação Diferença Que é o preço Esporte brasileiro Ele vai a 2 mil 3 mil 4 mil Reais Eles mudaram Por exemplo O valor Do máximo Do custo Do mercado Era 800 reais Ficou muito caro Baixou para 500 e pouco Sem problema Não E essa diferença Essa diferença Alguém paga Eu queria chamar a atenção Infelizmente Eu até me arrependi De ter feito a apresentação Porque deu aquele defeito Inclusive Até eu falei com a Clarice Que às vezes Dá esse defeito Eu acho que alguém Precisa autorizar Ao Powerpoint A fazer a apresentação Dos slides Então Senão fica parado Bom Eu peço Que vocês olhem Com calma Nenhum mercado No mundo Tem 2.200 Por cento De variação Gente Quer dizer Eu sou Partido Eu sou de outro país Eu diria o seguinte Epa Mercado Com 2.200 De variação Para tudo Para o trem Que eu vou assaltar Não Mas no Brasil Não é assim A gente vai se acostumando A gente vai Naturalizando Essas coisas A gente vai Imaginando Que isso é assim mesmo O mercado funciona O Brasil não tem Um mercado De energia Competitivo Não tem Infelizmente Viu Bira Aquessa visão De que Vamos criar Um concorrente Vamos abrir O mercado Infelizmente Isso vai ser Um inferno Porque Se até agora Com os grandes Consumidores Não funcionou E os grandes Consumidores Têm capacidade De perceber O que vai acontecer No futuro Imaginamos Os pequenos Consumidores A gente não vai Ter gestão A gestão A gestão Só pode ser global Eu concordo Tudo O que o Wildo Falou Infelizmente Nós tivemos Soluções E nós não Fomos Ouvidos Não é isso A gente precisa Retomar isso Eu apesar De ser pessimista Eu não estou Desistindo não Estou topando A gente continuar As soluções Mais palatáveis Para o mercado E as soluções Menos palatáveis A gente precisa discutir isso Muito obrigado Pelo convite Foi excelente O debate Muito bom Excelente Obrigado Professor Roberto Foi bastante objetivo Na sua fala final Vamos ouvir aqui Agora o próximo Aurélio Valporto Dez minutos Para as considerações Sinais Esperar liberar o som Às vezes demora Um pouquinho Mas não é censura Não É problema Operacional Esse agora Está liberado Liberou Ok Bom Depois de ouvir Todas as Apresentações Brilhantes Que tivemos Hoje Tem alguns pontos Que eu gostaria De comentar O Sérgio Tocou Na Problema Da indústria E o problema A desindustrialização Do Brasil É para mim O maior problema Econômico O maior Intrave Ao crescimento A desindustrialização Tirou do país A capacidade De crescimento Autossustentado Nós entregamos A capacidade De expansão Econômica Nossa À cotação Das commodities Quando as commodities Estão valendo mais No exterior Essa Essa A relação De troca Entre Primários Que nós exportamos E industrializados Que nós importamos Fica favorável E com isso O setor De serviços Que só se aquece Quando a população Só se aquece Verdadeiramente Que é o maior Setor da economia Quando a população Está satisfeita Com os bens primários Que são aqueles Oriundos Do setor Majoritariamente Do setor primário Alguns do setor Secundário Como moradia Ela só se aquece Quando as suas necessidades Primárias E secundárias Estão satisfeitas As necessidades secundárias Normalmente Adivindas Do setor Da indústria Televisão Geladeira Etc Se eu não tenho geladeira Em casa Eu não vou gastar Viajando Eu não vou ao cinema Eu não vou ao bar Eu não vou ao restaurante Principalmente Os serviços De baixo valor Agregado São extremamente Elásticos Em relação Ao nível De satisfação No setor secundário E a indústria De transformação Ela é Eu diria Que ela é A mola Propulsora Da produtividade A indústria De transformação Brasileira Ela chegou A atingir Quase 30% Do PIB Antes do governo Ou durante o governo Do Sarney E a industrialização Verdadeiramente Começou Com Getúlio Vargas A indústria De transformação Em 1950 Estaria em torno De 11 ou 12% Do PIB Patamar Em que retornou Hoje Então o Brasil Precisa Urgentemente Retomar A reindustrialização Reindustrializar Principalmente A indústria De transformação Que é intensiva Em tecnologia E capital Quem dá A produtividade Para a economia A produtividade Está intimamente Ligada A renda Per capita Não é Majoritariamente A capacitação Da mão de obra Como se pensa Mas sim O capital Quando Se você tem Um náufrago Numa ilha E manda ele pescar Com a mão Ele vai passar Fome ali Dá uma rede Para ele Que é o bem De capital Ele passa A pescar 50 peixes Por dia Treinar O uso Do bem De capital É uma coisa Rápida E para Reindustrializar O Brasil Nós precisamos De previsibilidade Nós precisamos Uma coisa Que foi muito Falada Agora Todos Ou quase Todos É a previsibilidade A oscilação A volatilidade Dos preços Do preço Da energia Do preço Do seu fornecimento Nós precisamos O país Precisa ter Uma política industrial Coisa que não tem Há 30 anos Muitos defenderam O governo Lula E o governo Lula Foi desastroso Também Para o processo De industrialização Todos eles E o governo Atual Está prosseguindo Nesse caminho Inclusive Nós entramos Em uma luta Muito feroz Para evitar A destruição Da Embraer O Sérgio Foi O jornal do Sérgio Foi um parceiro Formidável E no final Das contas Fomos exitosos Nós entramos Na União Europeia E criamos Um tumulto Danado Lá Evitamos Veio aí A pandemia A crise Na Boeing E acabou Que o negócio Foi cancelado Fizemos um escândalo No mundo inteiro Toda hora Denunciava fraude No New York Times Para evitar Que a Embraer Fosse desmantelada Seria isso Que ia acontecer Ali era um esquema Um sócio Do Paulo Guedes O Sérgio Geraldo Salis Pinto Era um esquema Pavoroso Para o de monte Da indústria Aeronáutica brasileira Em troco de dinheiro Mesmo Uma coisa assim Muito mesquinha Aliás Mas eu conheço Bem a Embraer Porque eu fui Eu fui coordenador De estudos De privatização Da Embraer Assessorando O BNDES E eu vi Naquela época Sérgio Lembrando Que você falou Da privataria Do governo FHC Eu vi de perto A privataria Eu me lembro Que o projeto Do avião 145 Que seria Um avião Que foi um sucesso Estrondoso No mundo inteiro Que salvou A Embraer Ele já estava pronto Ele estava Todos os parceiros Estavam acertados Os parceiros de risco Os fornecedores De peças Enfim O projeto estava fechado E o avião Todo mundo sabia Que era aquilo Que o mercado precisava Que ia ser Um sucesso estrondoso Que ia ser A salvação Da Embraer E de fato Foi Só que Esse avião Era para ter chegado Antes do concorrente Canadense O CRJ200 Mas não chegou Por quê? Porque o BNDES Não liberava Os 100 milhões De dólares Que para a indústria Aeronáutica É uma ninharia Para construir A linha de montagem Do avião O ferramental Para produzir O avião E a Embraer Ficava ali pedindo Pelo amor de Deus Para liberar O empréstimo E eu via a Embraer Minguando Minguando E quando não aguentava mais Entrou no leilão De privatização Foi arrematada A um preço Viu Pelo consórcio Comandado Pelo Bozano Não coincidentemente O banco Para quem Paulo Guedes Serviu E o sócio dele Sérgio Geraldo De Sérgio Pinto Serve até hoje Foi vendida Por um preço Muito barato E em seguida Assim que foi vendido O BNDES Liberou o empréstimo E aí veio a produção Do avião Do RJ 145 Com atraso Era para ter chegado Dois anos antes Do mercado Antes do concorrente Canadense Mas ainda assim Ele foi extremamente Bem sucedido Na Embraer Se tornou E foi essa aí A salvação Da Embraer Na época Acontece Que ela foi Sabotada Para ser vendida Todo mundo Passou a incensar O Fernando Botelho O Maurício Botelho Presidente da Embraer Que assumiu Quando ela foi privatizada Mas ele não teve mérito nenhum O mérito já estava Tudo construído Então eu vi Essa sabotagem De perto Na privataria Tucana E depois eu fui até Filiado Ao partido Mas eu acho Que se eu tenho Um ex-presidente Da república Que verdadeiramente Deveria ter sido preso Ele se chama Fernando Henrique Cardoso Bom Mas voltando A falar da energia Para reindustrializar O Brasil Precisa haver Política industrial E um pilar De qualquer Política industrial Que seja feita É o fornecimento De energia Tem que haver Previsibilidade Os 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 investimentos Em Em Indústrias De transformação Eles são de longo prazo De maturação Você precisa ter Previsibilidade Em diversos aspectos E um aspecto Fundamental É no fornecimento De energia O fornecimento E preço Enfim Isso fica de lição Para o próximo governo Que Ele Tenha Política industrial Para que o Brasil Possa Voltar A ter crescimento Autossustentado Ou seja Endogenamente Que ele seja Capaz De propulsar O seu crescimento Do jeito Como está hoje Sem indústria De transformação Como nós Dependemos Dos Importados Dos Industrializados Importados Nós vamos sempre Depender Da relação De troca Com o exterior Olha Eu te dou Tanto de commodities E você me dá Tanto de industrializado Quando a relação Está favorável O setor De serviços Que é altamente Que é o maior Empregador Do Brasil E muito elástico Em relação A renda Dos dois primeiros Setores Ele se expande Faz a festa Que foi isso Que aconteceu De verdade No governo Lula Mas contribuiu Para a desindustrialização Quando a Dilma Assumiu Principalmente No segundo mandato Houve uma reversão Na cotação Das commodities O Brasil Estava Com uma organização Econômica Muito ruim E completamente Desindustrializado E aconteceu O que aconteceu O que derrubou A Dilma Na verdade Foi a queda Das commodities Lá fora E como consequência A recessão Que se instalou No Brasil Obrigado a todos Um detalhe só Eu gostaria De falar Sobre um detalhe A mais Tem um ponto Aqui Eu quando terminei A minha apresentação Eu não falei Eu disse Que não estava Certo Quanto à Privatização Da Eletrobras Por um motivo Não foi Sobre a importância Dos reguladores Os reguladores Têm um papel Fundamental Nós estamos Vendo agora Na Petrobras A Petrobras É uma empresa Estatal Uma sociedade De economia Mista Mas o regulador Mas o regulador Anp Não está exercendo Sua autoridade Sobre ela Ela não vai Por vontade Própria Do seu conselho Do seu corpo diretor Acabar com a PP Isso tem que ser Exógeno A Petrobras Tem que ser Uma imposição Governamental Então muitas vezes É mais importante O problema É que esses Reguladores Eu vejo isso No mercado De capitais Brasileiro A B3 É uma monopolista Terrível É uma monopolista Entre as bolsas Brasileiras E aplica As tarifas Mais altas Do mundo E impede Que seja criada Concorrência E ela Coopta O regulador Que é a CVM A CVM É tradicionalmente Um regulador Cooptado Pela B3 Então é Um setor Que pode haver Com aência A lei de 97 Não permite isso Eu tenho que mudar a lei Eu lutei por isso Não é o problema Da Petrobras A lei do Praes É bom lembrar o seguinte Que batizaram Duas refinarias Já E hoje 15% Do refino brasileiro Não tem o nome Da Petrobras A lei do Praes A legislação brasileira Atual Obriga o dirigente A fazê-lo E a ANP Só tem Mecanismos de mercado Para fazer E tanto a ANP Quanto a ANEL Foram criados Para proteger Interesses externos Não dos consumidores Esse é o problema Concordo que o problema Está no regulador Mas também está No arcabouço Legal Do setor energético E basicamente E basicamente a lei 9478 De 6 de agosto De 97 Que não foi alterada Esse é o problema Para repartir O incendente A riqueza E eu estou de acordo Que se não tiver Energia adequada E preço previsível E tem que mudar O modelo do setor elétrico E o modelo de petróleo Esse é o problema Por isso que é um privilégio Ter batidores desse nível aqui Ter o idosau Obrigado Eu quero discutir isso com você depois Porque Muito obrigado Vai ser um enorme prazer Uma honra Um debate Muito bom Nós temos que enfrentar O tempo também Que já são 10 horas E a gente tem aqui Já estamos estourando Os nossos limites Então nós vamos Na reta final Do nosso debate de hoje Do nosso seminário Nós temos mais A Clarice Ferraz Que é a próxima Em seguida O Sérgio Siqueira Cruz E depois a Rosanita Vai fazer As considerações finais Então agora A professora Clarice Ferraz Dez minutos Eu sei que o tempo É muito pequeno Mas não tem outra alternativa Não, tá bom Muito obrigada Nivaldo E voltar a agradecer Pela oportunidade E realmente Acho que a gente Sai daqui cheia De disposição Para discutir E elaborar Mas eu acho que Como pode ficar De resumo É a gente saber Que a gente está Contratando Uma explosão tarifária Um problema De segurança nacional Relacionada A eletronuclear Uma questão seríssima De geopolítica Com a questão de Itaipu Paraguai não é respeitado Já se pronunciou Duas vezes Sobre esse processo Tá E juntando Eu tinha anotado aqui Porque aí o Roberto Citou o exemplo Da Duque E ainda puxou A conversa do regulador Agora É isso Então assim É realmente essencial Que além da gente Evitar a privatização A gente também Rediscuta A organização Desse setor E a gente entender Que sem eletricidade Barata Não é uma conversa A gente dizer Que não há industrialização Possível E que há recessão É isso que está acontecendo Com a Alemanha Hoje Um país Com indústria de ponta Que havia No começo do conflito Da Ucrânia Enunciado Que estava prevendo Uma leve recessão Já obviamente Confessando Que na verdade O prognóstico É de uma severa recessão Se você não tem Energia barata Se você não Você vai Eu não sei Que vai acontecer Com a Alemanha Se ali Os Estados Unidos Nesse projeto Que está Simplesmente Levando a condenação Da sua indústria O que acontece Com a Duque O que a Duque Vale tanto Justamente Pelo marco regulatório Pelo arcabouço legal E pela estrutura regulatória É um super monopolista Como seria Uma Eletrobras privatizada Atendendo o mercado E proibindo Inclusive micro e mini geração Multando até A igreja comunitária Que botou painel Para a gente pobre Que não conseguia pagar A sua fatura Multando em dias De utilização De um microsistema Fotovoltaico Eu não sabia Hildo Dessa questão Da Petrobras Na participação Da indústria fotovoltaico É uma enorme perda Para o nosso projeto E a Petrobras Não tem entrado Nesse setor O Brasil tinha tudo Para começar Eu voltei para o Brasil Em 2012 Justamente depois Do doutorado E estava se discutindo Vamos desenvolver A indústria solar Aqui fotovoltaica No Brasil Sim ou não Já produziu O silício hidrául metalúrgico Faltava incrementar Só um pouquinho Colocando a Petrobras Colocando parceria Com a universidade Isso seria feito Sem nenhum problema E esse projeto Foi abandonado Então Realmente Eu não sabia Que a gente tinha chegado Nesse nível E enfim Razão a mais Para que a gente tenha Justamente as capacidades estatais De desenvolver o projeto Porque a gente se reúne Para discutir projeto Mas tem que ter consciência Que a gente tem que se permitir E se dar as condições De implementar Então é essencial Que a gente tenha Eletrobras Para tocar isso Para garantir justamente Os estoques reguladores O preço baixo E o bom uso A otimização justamente Do uso das nossas energias Do potencial energético Dos nossos rios Então É terrível essa história Então o regulador falha O regulador falha severamente Sobretudo aqui no Brasil É um regulador Que não consegue nem Controlar uma empresa do Amapá É um regulador Que quando tem crise Elétrica Ele corta Em plena revolução tecnológica A primeira coisa Que ele corta Para reduzir tarifa É eficiência energética É pesquisa em desenvolvimento Onde todos os países Se dotaram de mais recursos Nessas áreas Porque isso é essencial Ao bom funcionamento do setor Então o regulador falha No cumprimento da sua função O regulador falha No cumprimento da sua função Quando justamente Os colegas Vêm nos anunciar Que você tem empresas de energia Faturando mais de 2,2 bilhões Às custas de empréstimos compulsórios Contratados em nome Do consumidor regulado Qual que é o drible da ANEL Que atua contra o consumidor Nós, pequenos, regulados Ela autorizou o empréstimo Antes que a empresa Declarasse justamente Um problema De equilíbrio econômico financeiro Porque nesse caso Caso houvesse mesmo A empresa sofrido Financeiramente Economicamente Os impactos da crise Ela poderia Não honrar O dividendo mínimo Que está garantido na lei Ela não precisaria Pagar os 25% Esse prejuízo Seria repartido Entre acionistas E consumidores Não Ela se antecipa Joga o empréstimo Nas nossas costas E libera a empresa Para distribuir dividendos Nós pagamos esse dividendo Nós pegamos empréstimos Olha a nossa conta Então isso é um escândalo Então assim Mais um Entre os tantos Que foram aqui comentados Mas então É essencial isso Aqui discutimos esse projeto Dois Ter Eletrobras Porque assim Ela não é possível Implementar esse projeto E três Sempre ter em mente A transição E aí eu só fico Um pouco preocupada Que isso é um processo lento Pouco a pouco 50 anos para fazer Porque não é a gente Que dá o tempo da transição É a crise Ou a gente acelera E consegue se adaptar Ou a gente vai só sofrer Os efeitos Desses eventos extremos Ou a gente vai colaborar Para que esse aquecimento Se agudize ainda mais Então sim Não pode ser de um dia Para o outro E claro Tem adaptações Os saberes Os empregos Mas tem que ter Não são 30 anos Tem que ter plano De curto prazo E tem que ter Assim uma aplicação Ancorada na realidade Que é justamente Um problema Que cresce De forma acelerada E que atinge Os mais vulneráveis Os mais pobres Então não adianta Capturar a renda Da Petrobras Para dizer Que eu vou ter Um projeto De compensação Para as populações vulneráveis Se elas estão morrendo Afogadas Se elas estão morrendo Queimadas Então a gente tem Que pensar nisso Então as coisas Vão em paralelo agora É difícil Mas é o que tem Que ser feito Ver qual o papel Da Petrobras Nesse projeto Aqui de reconstrução E que encara a realidade É um país Que não tem infraestrutura E um país Que precisa realmente Avançar nisso E que poderá Tirar partido disso Se bem jogar esse jogo Porque tem a mudança De recursos naturais Porque tem o setor Elétrico Completamente integrado Que é a busca Do mundo inteiro Integrar territórios Para poder incorporar Os bolsões de renováveis Para lidar Com a complementaridade Entre esses recursos Tudo isso a Eletrobras Pode nos proporcionar Então eu agradeço Fortemente Eu gostei muito Das palavras E é uma honra Para mim Renato Ter vocês Aqui nos recebendo E participando Aqui dessa discussão Mas é isso Sem ela A gente não tem soberania A gente não vai poder Planejar coisa nenhuma Porque mesmo que a gente planeje A gente não vai implementar Quer dizer Planejar até pode Mas não vai conseguir Fazer as coisas E o que a gente está querendo fazer É fazer É transformar a realidade E é voltar A ter esse centro Esse setor de energia Como um instrumento De desenvolvimento E justo De combate à desigualdade Não justamente Um setor econômico Onde você quer competição De qualquer forma E ele vira uma finalidade Em si mesmo A lucratividade Que você extrai dali Não é isso A eletricidade Ela é pilar Para todas as outras atividades Então para os movimentos populares Que também estão se organizando No combate à carestia Da energia Eu digo Tomar cuidado Se é realmente Qual é a estrutura Dessa redução tarifária Que está sendo alcançada Nosso combate aqui É estrutural O redução do preço Da energia Não a redução Justamente Como bem colocou O Icaro Da renda E da receita tributária Dos estados Que precisam desse dinheiro Também Para a saúde Educação E etc Vamos resolver Vamos discutir Nível de dividendo Que é autorizado Média de rendimento De utility No mundo É 10% O que é que a gente sim Essas coisas Como é que os riscos Estão sendo repartidos Como é que a gente vai lidar Com essas coisas Então eu acho que a gente Tem um super desafio Mas acho que a gente Pode partir Cheio de esperança E Roberto falou Mas eu já estou acostumada Com o pessimismo dele Que é super engajado E produtivo Então aí tudo bem Menos mal Mas enfim Eu acho que O que nos marca agora Apesar de todo Esse governo de destruição A emoção dominante Não deveria ser essa Do pessimismo Que a energia Que nos move Seja da indignação Da revolta E dessa coisa De querer transformar Porque é possível Então que a gente Realmente se fortaleça Esse espaço aqui Que reuniu tanta gente Valorosíssimo Nesse sentido Justamente dessa conexão E da orientação Dessa indignação E revolta Para um projeto De construção E de redução De desigualdade Eu agradeço muitíssimo Convite Eu fico à disposição E eu espero que Outras conversas surjam Quais serão os pontos De alavancagem Que tipo de política Industrial a gente quer O que está valendo a pena Onde a gente incorpora Mais mão de obra Como melhor a gente se adapta Então é isso Eu agradeço muito mesmo Boa noite a todos Obrigado professora Pode ter certeza Que nós vamos chamar Em outras oportunidades Eu tinha apolado O meu amigo Ícaro Mas foi por equívoco Viu Ícaro Que eu estava te excluindo Não Então vai falar O Ícaro agora Dez minutos E o último É o Sérgio Cruz Mas o Ícaro está Com os direitos Asegurados Muito obrigado Nivaldo Quero aproveitar Para agradecer Mais uma vez A Fundação Marius Grabois A todo mundo Aqui do partido E aos colegas Debatedores aqui Realmente foi Um espaço De grande aprendizado Acho que Pelo menos Para mim E Estou à minha disposição Acho que é muito importante O Brasil Precisa muito Que as forças políticas Se engajem Nesses temas Que são um pouco Mais complexos Parece que no Brasil A esquerda E aí Eu como militante Também Eu faço uma autocrítica Que a esquerda Gosta de debater Certos temas Mas tem alguns temas Que O tema da infraestrutura É um tema Que não é muito Debatido Pela esquerda Em geral E eu acho Que isso é muito ruim Porque a gente Acaba pagando Um preço muito alto Por isso É só ir na comissão De Minas e Energia Na Câmara Na comissão de infraestrutura Do Senado E a gente vai ver Que ali é um setor Dominado pelos lobbies Talvez até por um pouco De Autocrítico que eu faço Um pouco de Omissão Da nossa parte Acho que é importante A gente se apropriar Desse debate Que é um pouco difícil É um pouco complexo Para explicar para a população Mas a população Sente os efeitos dela Assim claramente No dia a dia Eu acho que Que é verdade Nós temos aqui Primeiro assim Como trabalhador Da Eletrobras Nossa categoria Tem estado nessa luta Desde 2017 Agosto de 2017 Temer Anuncia a privatização Da Eletrobras Então nós estamos Então há cinco anos Sem um minuto De sucesso São 12 mil Trabalhadores apenas No grupo Eletrobras São responsáveis Por 30% Da energia Consumida nesse país E por 45% 43% Do sistema De transmissão Somos muito poucos Mas temos Uma responsabilidade Muito grande E assim Eu tenho muito orgulho Da minha categoria Porque se tem Uma palavra Que nos Nos define Na minha opinião A resiliência Porque nós estamos Esse tempo todo Derrotamos o governo Temer E estamos chegando aqui Nas últimas Os últimos momentos Do governo Bolsonaro Não sei se nós vamos resistir Mas a gente não vai desistir Então até o último minuto Nós continuamos lutando Então a primeira coisa A fazer é lutar Contra a privatização Até as últimas consequências Que é o que nós temos feito A segunda É mudar o rumo político Do país Ou seja Precisamos eleger O presidente Lula Não adianta também A gente ficar só Dizendo o que precisa O próximo governo Sem que nós Ainda não o elegemos Eu acho que é fundamental A gente ter Esse espírito De militância E de urgência Das necessidades nacionais Não é só o setor elétrico Está em perigo É o país inteiro Está em perigo Nesse governo De destruição nacional Eu acho que é importante A gente ter aqui Sobre a questão Algumas questões que eu peguei Sobre as agências reguladoras O critério da verdade É a prática Então por mais que O discurso Das agências reguladoras Que tenha sido colocado Na minha opinião Como um engodo No processo de privatização Na época do governo Fernando Henrique Ou seja Uma solução mágica Não tem problema Que nós estamos criando Agências reguladoras Que vão resolver Tudo isso aí Que estão falando De petróleo Energia Água Ou seja Agência reguladora Para tudo E tudo privado E o que as agências reguladoras Resolveram Em qualquer setor Qualquer setor Qualquer Um só Que elas estão resolvidos A ANEEL Nada mais é Do que um sindicato Das empresas Do setor elétrico É isso que é a ANEEL Que participa Aliás Ativamente Da fraude Da privatização Da eletrobras A ANEEL Até hoje Aurelio Até hoje A ANEEL Não teve capacidade De fazer um cálculo De quanto vai ser Um pouquinho faz Porque eles sabem Como agência reguladora Eles não podem simplesmente Mentir Então nem para isso A ANEEL serviu O que ela serviu Foi para acelerar O processo de privatização Uma consulta pública Fraudulenta Com relação A privatização Da eletrobras Inclusive nós denunciamos Isso No TCU E o TCU Por incrível Apesar de ter Apesar de ter aprovado Concorda que Houve irregularidades Dessa consulta pública Ou seja Eles são cúmplices De todo esse processo E não trouxeram Nenhuma solução Para o Brasil Com relação A crise que nós temos Que é uma crise energética Que é uma crise de tarifa Não é uma crise De falta de energia É uma crise de preço As soluções Que a ANEEL Tem Sempre pendurar Na conta do consumidor Qualquer desequilíbrio Que tiver Nas empresas Então quando Caiu o consumo Na época da pandemia Conta a Covid Bota no consumidor Quando A oferta de energia Diminuiu Por causa da pretensa Crise hídrica Coloca na conta do consumidor Tudo na conta do consumidor Então Para isso Não precisa de agência Pode acabar com ela Que não vai fazer Nenhuma falta Eu queria aqui Também falar Sobre a questão Que acho que é importante A gente colocar isso claro A competição É muito boa É muito legal Mas Algumas coisas Não tem competição E o setor elétrico Especialmente do Brasil Ele não é um setor competitivo Ele é um setor cooperativo Porque não faz sentido Na distribuição Falar em competição Porque você não vai colocar Um poste do lado do outro Não faz sentido Você falar na transmissão Em competição Porque você não vai colocar Uma linha de transmissão Do lado da outra Para competir Não faz sentido Do ponto de vista econômico E na geração Também não faz Porque se a gente pegar O recurso básico Da geração do Brasil Que é a água E que vai continuar Sendo a balizadora De preço por muito tempo A água Ela não depende De competição Porque se o preço Da energia aumenta Isso não faz Com que chova mais E outra Quando você fala De energia hidrelétrica Você tem cascatas Ou seja Se eu tiver Liberada a competição Em estricto senso Como é que eu vou fazer Porque se eu tenho Uma usina Que está acima E eu quiser Guardar energia No meu reservatório Para vender Quando tiver mais caro Como é que fica o cara Que tem a usina lá embaixo Não tem competição É um setor cooperativo E se a gente fala De vento e de sol Também não tem competição Porque o vento e o sol Também não obedecem As sinais de preço Tanto é que na Europa Eles estão tendo dificuldade Porque eles estão colocando Energia renovável Mas no modelo comercial Não bate Quem ganha dinheiro Na Europa com energia É quem produz hidroeletricidade Que é a Noruega Eles ganham muito dinheiro Porque eles produzem Energia barata Vendem no mercado competitivo Caro Ganham muito dinheiro Assim como faz o Canadá Que produz energia barata De usinas amortizadas E vende no mercado competitivo Nos Estados Unidos E para o Canadá é ótimo Então os caras ganham muito dinheiro Vendendo energia canadense Para os americanos Então competição No setor elétrico Principalmente no Brasil É ilusão Nós temos como o Roberto falou Nós temos um céu do mercado Não existe mercado De energia no Brasil Porque se você olhar O que determina O preço da energia do Brasil É basicamente chuva O que isso tem a ver Com o sinal de preço Então assim Eu acho que é importante Porque essa falácia Da competição Às vezes engana as pessoas Mas o setor elétrico É um pouquinho mais complicado E tanto essa história É falácia Que o mercado Não quer saber de competição Coisa nenhuma Porque se ele quiser Se ele tivesse o mínimo De preocupação Com competição Eles tinham mantido O modelo de privatização Do Fernando Henrique Que era muito menos ruim Do que esse Porque o Fernando Henrique Queria dividir as empresas E vender pedaços Vendia Furnas Eletronorte Para que elas competissem Para que elas competissem Entre aspas Umas com as outras Primeiro que não tem competição Nenhuma No setor elétrico Segundo que No caso dessa privatização Nem essa Falsa competição Eles querem colocar Eles querem monopólio Porque o capitalismo O capitalismo Não gosta Quem gosta de competição É pobre O capitalismo gosta De monopólio E é assim que eles Querem tratar o setor elétrico Então eu acho que é importante A gente colocar isso Os companheiros do CONACEN O Sabá Eu inclusive estive em Belém Eu acho que isso é fundamental Colocar O CONACEN Que é o Conselho Nacional Dos Conselhos de Consumidores Que reúne todos os Conselhos de Consumidores Do Brasil Que representam Que está aqui o colega O Sabá Que teve aqui Falou com a gente Eu estive em Belém Eu fui aí Participei do seminário A convite do pessoal Do Carlinho Manda um abraço para ele Se eu tive a oportunidade O Iper mandou um abraço para você Fui lá Conversei com o pessoal E assim Fico muito agradecido Porque eu acho Que foi muito importante Porque eles fizeram uma nota A carta de Belém Onde eles condenavam A privatização da Eletrobras Por esse modelo Absurdo De descotização Que está sendo colocado Pois Vocês sabem Quem chamou O CONACEN Que representa 84 milhões de consumidores Para ouvir a opinião Do órgão Que representa 84 milhões de consumidores Ninguém chamou eles A Câmara dos Deputados Não convidou Os representantes Dos consumidores Para discutir a privatização O Senado O Senado não convidou Aliás O Senado No único debate que teve Foi convidado Dos representantes Dos grandes consumidores Industriais Esses foram E até eles são contra Esse modelo de privatização De índice de passagem Até a Fiesp é contra Mas os consumidores A aprovação do Congresso Segundo A gente sabe Que um governo Ele tende a perder força Ao longo do tempo Terceiro O governo Lula Vai ter que revogar Muita coisa Muita coisa Que vai ser muito mais difícil Revogar A reforma A reforma trabalhista Vai ser muito difícil Porque nós temos Milhões de patrões Que não vão querer Que se revogue A reforma trabalhista Milhares Centenas de milhares Sei lá quantos patrões Que não vão querer Que se revogue Agora A da Eletrobras É fácil E se a gente fizer Esperar fazer referendo Chamar o povo Para ser ouvido Sabe o que vai acontecer? A tarifa vai aumentar Porque a descotização Começa logo no começo De 2023 Vai se consolidar O processo E eles vão demitir Os trabalhadores Da Eletrobras todos Então vai ter o que Da Eletrobras depois? Então pessoal Eu acho que nós temos Que ter um pouco De pragmatismo Nós temos que colocar O seguinte O que nós queremos? Nós queremos Restatizar a Eletrobras Ou nós queremos Fazer simplesmente Fazer discurso? Porque se a gente Quiser fazer discurso Beleza A gente pode propor Reperenda Previso O que quiser Agora se a gente Quiser fazer Nós temos que usar As medidas mais eficazes Eficazes é que tem O melhor efeito Com o menor custo Isso é eficácia É isso que eu acho Que nós temos que fazer Porque se não Nós vamos ficar Que nem a Vale do Rio Doce Que foi eleito O presidente Lula E a cadeia Qual foi a restatização Que teve? Nós estamos aí Então é importante Que a gente não deixe Esses caras Se criarem Porque depois Que eles assumirem Depois que eles Se enraizarem Eles não saem mais Por isso que eu acho Que determinadas medidas Que puderem ser tomadas Imediatamente Devem ser tomadas Imediatamente Até para dar É uma sinalização Para o povo De qual é o rumo Que nós queremos Que nós queremos Construir para o país Obrigado Desculpa aí Ter passado Obrigado Ícaro Em contribuição Também importante Para o nosso debate E agora Para Concluir O Sérgio Cruz Bom Quero agradecer Mais uma vez O convite Eu queria dizer Que o debate Realmente foi Bastante interessante Bastante bom Eu acho Que a questão Das agências Reguladoras Eu acho Que isso aí Foi uma criação Do neoliberalismo Para enfraquecer O poder do Estado O Estado Gerir A coisa pública Eu acho Que realmente É um instrumento Que é Capturado Pelos monopólios E acaba virando Uma central De interesse Dos grupos Privados Eu acho Que o Hildo Tem razão Quando diz Que nós Temos que Pegar o excedente Econômico Da Petrobras E Distribuir isso Melhor Ele até Várias vezes Já falou Em usar Parte desse Recurso Até para A própria Transição Energética Não só Para a questão Da saúde Mas A própria Transição Energética Que é Uma questão A Clarice Acho que Ela é Bem urgente É uma urgência Climática Mas de qualquer maneira Se nós Não brigarmos Para termos Esse excedente Melhor distribuído Ele vai continuar Sendo distribuído Do jeito que está sendo 100 bilhões Para os acionistas E o povo Pagando essa gasolina A 7, 8 reais O Paulo César O Paulo César O Paulo César Lima Ele Em um debate Que eu assisti Ele disse o seguinte O que me interessa A questão Assim O que fazer Nós temos Muito consenso Quase Quase Uma unanimidade Das medidas Não é 100% Mas Ele falou o seguinte O que me interessa Agora É saber Quem é o economista Do Lula Porque se o economista Do Lula For um Um cara Com o pensamento Neoliberal Entendeu Essas coisas Todas nós vamos ter Uma dificuldade Muito grande Entendeu Eu achei interessante Essa questão Porque é o seguinte Nós estamos discutindo É claro que Tem forças econômicas Pesadas Que vão ser contra Entendeu A 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 já interfere na correlação de força. Se ele acha que não dá para encarar o mercado, aí, meus amigos, pode... Então, essa questão da gente amadurecer, quais são as saídas para que a gente consiga salvar o nosso sistema energético, para garantir o plano de desenvolvimento nacional? Porque, se nós não fizermos isso, nós vamos estar seguramente em uma crise grave. Essa questão aí da reindustrialização, sem garantir de energia boa e barata, não tem tomada nenhuma. Então, é o seguinte, essa questão... Agora, você veja bem, lá em 52, desculpe, em 62 e tal, o Jango teve uma briga no Congresso Nacional tremenda. E aí, você foi ver, quem é que articulou ali? O Gabriel Passos. O Gabriel Passos foi fundamental. E era a Frente Parlamentar Nacionalista. Mas tinha o quê? Tinha uns 60 deputados parlamentares na Frente Parlamentar. Mas a liderança era o Gabriel Passos, o Sérgio Magalhães, o... Esqueci o terceiro aqui. Mas me chamou a atenção o seguinte, o Gabriel Passos era da UDN. Entendeu? O Sarney fazia parte da liderança da Sarney, que era da UDN. Entendeu? Então, a determinação do presidente da República. Entendeu? E, é claro que, com muita mobilização de massa, faz com que a gente consiga ter força suficiente para impor as mudanças. Às vezes, não consegue, inclusive, mesmo com tudo isso. Entendeu? Mesmo com tudo isso, a gente perde... Então, eu acho o seguinte, a primeira coisa que eu acho importantíssima, entendeu? é o nosso futuro presidente ter consciência da gravidade, entendeu? Da situação de que o fato de ter tido uma certa, vamos dizer assim, conciliação com esse arcabouço institucional que levou às privatizações, vai ter que mudar. E aí, mudando, eu acho que aí pode ser por medida provisória, pode ser por projeto de lei, pode ser... Mas, eu acho até que essa questão de referendo, revogatório, isso é o seguinte, nós vamos ter que ter uma campanha de petróleo é nosso, eletrobrás é nosso, uma coisa assim, esse formato de referendo, revogatório ou não, eu não sei, mas eu sei o seguinte, vai precisar da determinação do presidente, entendeu? De um conjunto de forças que eu acho que extrapola, inclusive a base eleitoral que vai eleger o Lula, vai ter que extrapolar isso aí e muita pressão de opinião pública que eu acho que é o papel que nós vamos ter. Agora, tem umas questões aí, ainda entre os técnicos e tal, que são fundamentais de se afinar e tal para poder jogar todo mundo em uma direção. Eu acho que a Clarice, por exemplo, ela acha que esse plano da Petrobras ainda atuar nesse nível e tal é uma questão urgente. E o Lula está analisando a questão econômica, quer dizer, é o excedente econômico que faz guerras, então não é uma questão simples de se mudar. E eu acho que nós temos grandes condições de dar essa virada, porque eu acho que o mundo está numa situação de grandes mudanças. Eu acho que esse contexto, o Renato sempre fala isso, nós temos que ver o contexto, porque tem determinados contextos que não adianta que você não vai conseguir, o vento, na ofensiva neoliberal, nós não tínhamos condição de construir nada. Agora, é o seguinte, eles estão em crise, eles estão em uma crise mundial, mudança de cadeias produtivas. Então, está abrindo, o Lise falou isso no debate passado, está abrindo um espaço. Agora, esse espaço não vai ficar aberto por muito tempo, tem que ter muita determinação. Eu acho que esses debates são fundamentais para a gente ter essa consciência, primeiro, da gravidade que é perder a Eletrobras. Isso é a primeira coisa. Perder a Eletrobras significa perder o futuro. É isso que nós estamos discutindo. Eu acho que esse debate aqui foi muito bom no sentido de afinar as posições e eu acho que influenciar, começar a influenciar, porque o Hildo e o Pinguele e o Roberto Daraújo, naquela primeira onda de mudança, e tal, também tiveram um papel destacadíssimo. Foram, inclusive, chamados para a equipe de... O livro dele eu tenho aqui comigo. Aqui também tem aqui, está lá. Isso aqui foi fundamental para criar lá uma... Agora, na correlação de força ali dentro do governo, isso não se conseguiu implementar. Mas eu acho que agora estamos com condições geopolíticas mais favoráveis para conseguir avançar nessa direção. sem falsos otimismos, porque eu acho que a situação é difícil. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio Cruz. Eu passo a palavra para as nossas despedidas, para a nossa líder, Rosanita Campos. As derrotas nos deixam lições. Eu acho que nós não as aprendemos ainda. Queria lembrar, pessoal, antes da Rosanita, que nós vamos ter um plebiscito agora no dia 2 de outubro. É, de certa forma... Quem conhece o candidato sabe o que você pode esperar dele também. Isso é o fato da história. Ninguém nega isso. Não tem como... Debate bom é assim, é interminável. É, pois é. É isso, Torosa. A sociedade comum não começou agora. Nós lutamos... Fomos derrotados de uma luta encarbiçada. E o pior é o seguinte, que grande parte do que era defendido, se fosse implementado, não nos teria levado a esse desastre, muito menos a presença desse pacílula que está aí hoje. E foi fruto dos erros. O setor energético é crucial. Não adianta esquecer disso. Então, eu acho que... Defendo a transição energética. Trabalho nisso o tempo inteiro. Agora também sou realista em saber dos impactos sociais dela. Eu defendo, além daqueles que ainda não nasceram, a vida daqueles que já estão vivos hoje. Não podemos agravá-lo. Pela miséria, pela fono. Essa é a questão de equilibrar o plano da transição. E quanto ao modelo, referendo a revogatório, é uma proposta política para pressionar o Lula, que nós o conhecemos. Eu também... O modelo ia ser implementado em janeiro de 2003 por medida provisória. Esse modelo aqui. O que me foi dito? Governo democrático não faz medida provisória. Debate no Congresso. Demoraram um ano e meio fazendo acordos com o mercado e, em meados de 2004, baixaram o modelo por medida provisória, mantendo substancialmente a essência do que nós estamos criticando hoje. Então, quem aprendeu, quem acha, tem que aprender com as lições e construir com relação de forças. O problema não é só ter um modelo, ter uma proposta técnica, ter capacidade política, inclusive dentro deste campo, de fazer valer, porque ele é muito diverso agora. Quando se pensa em chamar Persuari da Passessora Econômica, já viu o que está esperando a gente aqui. Desculpe, mas é isso, Rosalina. Obrigada, Ildo. Você foi muito bem, nos ajudou muito. Nós vamos precisar ainda muito de você. A luta do nosso povo é grande, é longa e precisa de gente assim, com a sua clareza, com a sua perspicácia e com a sua disposição de defender o que é bom e o que é correto para o nosso país. Eu quero, companheiros e companheiras, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que vieram dar aqui sua valiosíssima contribuição para o nosso debate, dividir conosco o conhecimento e a experiência que vocês têm, que, para nós, isso é absolutamente fundamental para o dia a dia do nosso trabalho. Porque, se a gente quer povo na rua, quer mobilizar, a gente tem que dar argumentos, tem que ter proposta, tem que ter soluções e tem que saber defender. Então, explicar o motivo das coisas. E eu acho que foi isso que vocês vieram nos ajudar aqui, o Hildo, o Ícaro, o Aurélio, o nosso camarada Roberto Daraújo e a minha linda camarada Clarice. Olha, Clarice, você é um orgulho das mulheres brasileiras, um orgulho do nosso povo por ter uma mulher tão destacada, tão destemida, tão corajosa e tão capaz numa posição e num aspecto de uma luta que é tão masculino, um meio que é tão masculino. Você está de parabéns. E quero agradecer ao companheiro Nivaldo Santana pela brilhante condução do nosso debate. Eu queria fazer um registro ainda para encerrar, que foi uma linda e uma grata surpresa poder ter tido hoje a palavra do nosso camarada Renato Rabelo, que é o presidente da nossa Fundação Maurício Grabois, a qual a Cátedra Cláudio Campos é subordinada e da qual eu sou a coordenadora e o professor Nilson Araújo é o professor titular dessa Cátedra. Então, foi assim um luxo contar com a presença do camarada Renato, que a gente pensava que não ia conseguir estar a tempo do debate. Muito obrigada, camarada Renato. E, por último, eu queria fazer um registro aqui que teve outros três companheiros da Fundação Maurício Grabois que participaram aqui com a gente que eu quero agradecer a presença. O companheiro Léo, que é diretor financeiro, o companheiro Altair Freitas, que é diretor da Escola João Amazonas, e eu quero agradecer ao companheiro Carpintero, Antônio Carlos Carpintero, que é o presidente da Fundação Maurício Grabois em Brasília. E quero agradecer ainda a companheira Márcia Campos e a companheira Glaucia Morelli, que ainda estão aqui com a gente, e que elas foram parceiras para oferecendo as suas páginas no Facebook, a Márcia, a página da Secretaria Nacional da Mulher do PCdoB, e a Glaucia, a página da Confederação das Mulheres do Brasil para ajudar a transmitir, entre outras entidades, outras páginas, esse debate aqui hoje. Muito obrigada, camaradas, vocês foram parceiras da melhor qualidade. E quero conhecer, agradecer ainda a presença do camarada Rubens Diniz, do Carlos Alberto Pereira, do Viraci Dantas de Oliveira, da companheira Edna Costa, do companheiro André Tokaschi, da companheira Fátima Zanon, do companheiro Pedro Campos, do Jorge Gould, do Rio de Janeiro, do maestro Marcos Vinícius, e do camarada Fábio Tokaschi. São companheiros da Direção Nacional do Partido que estão aqui com a gente e que, para nós, engrandece muito o nosso trabalho contar com o apoio dos camaradas. E o Alfredo de Pádua, que é de Goiás, que é o vice-presidente do Comitê Estadual do nosso partido em Goiás. Então, muito obrigada, camaradas. Eu acho que nós tivemos um excelente debate. Viva a volta do camarada Nilson Araújo para estar aqui com a gente a todo vapor. Parabéns, camarada, por sua fala. Aliás, eu pergunto, você ainda quer colocar alguma coisa, Nilson? Bom, está me ouvindo, Nilson? Bom, você não está me ouvindo, camaradas? Obrigada mais uma vez, Nivaldo, obrigada a nossa comissão organizadora e nós ficamos por aqui. Até o próximo e eu espero que ainda tenhamos muitos próximos debates porque a nossa luta vai ser grande e vai ser boa. Muito obrigada. 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 Obrigada.